A CIDADE NO BRASIL Ok? Estamos vivos? Estamos vivos? Ok. Em um mundo cobrado por água infinita. O que é isso? Agora sim. Olha aí, Emerson. Chegou? Boa tarde, cara. Primeirão. Originalmente, este foi o único objetivo do Digga. É, exatamente. Mega Manzinho. Boa tarde, Cassio. Hoje, finalmente, vou trazer um Mega Man que, pelo menos pelo que eu vejo, ninguém traz, né? É o Mega Man Legends do PS1. Ele é tipo, entre milhões de aspas, ele é tipo um Zelda do Play 1, assim. Porque vocês vão ver, é tipo, tem um Mega Man meio misturado com RPG, com ação, né? Ele é mais pra contar uma história, né? Vamos lá. Game Sun chegou. Boa tarde. Lembrando que o resumo da história desse jogo tá na descrição do Digga. Beleza? É um resumo bem simples, assim, né? Basicamente, o jogo é o Mega Man, a Row e o Casket, que é o avô da Row. Ele é como se fosse, assim, eles são trios que o Mega Man é chamado de Escavador. Ele é tipo um dos escavadores, né? O objetivo dele é ficar entrando em Dungeons, digamos assim, e pegando refratores, que são a energia do local aqui, né? Vamos lá. Aí, aqui, no caso, o controle eu vou deixar no direcional, né? Eu prefiro assim. Vamos deixar assim. Aqui vamos. Bora. Se joga assim, a coisa boa dele é que ele tá em português, os textos, né? Eu consegui baixar uma versão em português. Porém, infelizmente, tá em inglês o áudio. Eu não gosto disso, cara. Se fosse japonês, ia ser perfeito. Aí, o Mega Man entrou dentro da... Jogou do 64, Game Sam. É a mesma coisa. É o mesmo. Eu estou bem. O Mega Man, tipo, é como se foi lá, tá vendo? Aí, no caso, é como se ele, dentro da Dungeon, é pegando um dos refratores, que eu falei. E o jogo, ele vai seguir muito essa linha, assim, de, ah, você tem que chegar, tem que ficar pegando os refratores e sai fora. Aí, no meio da jornada, ele vai encontrar os Riverbots, que são tipo os piratas, né? Como se fosse a Equipe Rocket, assim, mais ou menos. É eles que são os vilões do jogo, né? Falei, Johnny Nascimento. Falei, Johnny Nascimento. O reator ainda está correndo. Ah, tá vendo? Aí, no caso, ele está indo pegar o reator, que é o prêmio dessa Dungeon, né? É um prêmio, também. Ah, certo. Agora, talvez, finalmente, nós possamos, finalmente, ganhar um pouco de dinheiro. Fique cuidado. Boa tarde. Jogar jogos mundo aberto no 64 com controle moderno é terrível. Ah, sim, é mesmo, cara. Pior que é mesmo. O Play 91 é complicado mesmo. Falei, Oliveira. Boa tarde. Estava jogando Spider-Man do PlayStation. Ah, sim, cara. Para Spider-Man do PlayStation, eu sofri para zerar aqui, hein? Mas eu zerei sem treinar também, né? Aham. Mas é massa, Oliveira. Que bom. E o Batman, Oliveira? Está agarrado no Batman lá do... Você tem que sair fora daqui. Vamos lá. Ah, tá vendo? Agora, no caso, ela está falando que eu tenho que sair fora daqui. O que acontece? O jogo funciona sempre da seguinte forma. Você, obviamente, você controla o Mega Man o tempo todo. E a Rua é como se fosse com a Metal Gear. Ela com o sussurradio. Ela fala com você de vez em quando. Vamos lá. Controles. Tem um controlezinha ali embaixo, né? Mostrando. Aí eu coloquei assim que você vira no eixo clássico, né? Segurou o R. Ele corre para a direita. Com L corre para a esquerda. Com R2, você consegue mirar nos inimigos. Ele dá um autolock se eu tiver um inimigo perto, né? Com L2 não faz nada, que eu não me lembro, ok? Com bolinha. Eu vou explicar que o bolinha tem uma coisa muito boa, que é tipo Resident Evil. Se você apertar para baixo o bolinha, ele vira na hora a câmera, tá vendo? Isso aqui ajuda muito, ó. Ok? Aí com o X você pula. E com o quadrado você atira. E com o triângulo ele dá um chute. Se você tiver uma arma secundária, ele usa a arma secundária, ok? Aqui a gente pode ver os itens normais. Isso aqui, à medida que o Silvio, eu vou explicando. Ok? Falei, Caco. Boa tarde. Terceira fase. Aquela do esgoto. Tem um inimigo parecido com o Wolverine. É, Oliveira. Aquele inimigo ali, eu até tenho uma estratégia boa para ele. É você chegar perto dele devagarzinho. E você fica usando o Boomerang. Ele pula por cima de você, para o outro lado. Você usa o Boomerang. Ele fica sempre fazendo assim. Esse movimento, ó. Atrás de você, assim, ó. Aí, se você... Aí, quando ele cair, você manda o Boomerang. Vira para o outro lado, manda o Boomerang. Você mata mais rápido. Falei, Gênio. Gênio dos Retros. Boa tarde, olha lá. Aqui, no caso, ela vai explicar o tutorial, né? Falei, o Josenildo. Olha lá. Ela está falando que tem um Riverbord por aqui. Você pode ver? Parece ser pequeno. Você é capaz de acabar com ele com o seu Buster. Ok. Aqui, no caso, ela vai explicar a instrução que eu acabei de falar, né? Quadrado você atira. Se você segurar o R2, ele mira automaticamente no inimigo mais próximo. Quer ver, ó. Vou segurar o R2, ó. Tá vendo? Ele já dá o lock. Esse fica apertando o quadrado. Segura o quadrado, aliás. Isso aqui é o dinheiro do jogo. Esse aqui, no caso, vale 50 cada um desses pequenininhos. Ó, mais 50. Fala, Zerano, Jogo 2020. Sarve. Ó, isso aqui recupera sangue. Essa bolinha laranja. Mano que ali, aquele negócio do lado ali, obviamente, é a barra de sangue. Aqueles negócios em amarelo. E embaixo, aquela bola que está escura. Significa tipo um... Como se fosse um sensor de alerta. Toda vez que tiver um inimigo próximo, aquela bolinha preta, ela fica tipo uma bolinha vermelha, assim. Querendo dizer que você está em alerta. E aquele negócio do lado ali, é porque eu estou sem arma nenhuma. E fica aquele... Parece um botãozinho verde ali, né? Você vê uma porta perto de cima? Você vê pelo canal, eu estou jogando usando o Save State, porque eu estou conhecendo ainda. Não, Oliveira, mas... Oliveira, mas o Batman, a ideia é essa mesmo. Começa usando o Save State, cara. Mas assim, Oliveira, e você está jogando pelo console importátil que você comprou, no caso, né? Pera aí. Eu sou o Danilo. Esse é o meu... É o segundo canal secundário. Ah, entendi, ô Danilo. Bem-vindo à live, cara. Beleza? Estou de bola, cara. Bem-vindo aí, cara. Espero que goste. Pega lá. Onde você está indo, Mega Man? Essa não é a direção certa. Eu não gosto de onde isso vai. Beleza. Isso aqui, na verdade, vai ter só um trapzinho aqui, mas eu vou matar só para ganhar dinheiro, né? Fala, Davi Alves. Cara, esse Mega Man, eu acho que é um jogo que envelheceu muito bom o gráfico. O gráfico dele é muito bonito até hoje, cara. Paladilho. BK também chegou. Assistindo a live, resolvendo questões de físicas. Aí sim, ué, isso aí é campeão, hein? Vamos lá. De vez em quando, esses bichinhos dropam. Quer dizer, acho que aqui eles não vão dropar nada, mas tudo bem, né? Mega Man, eu sou o Mega Man. Esse jogo aqui foi meio que um mito de infância quebrado. Por quê? Porque, é, na infância, quem jogava mais não era eu, meu irmão que jogava. E eu tinha a impressão que esse jogo era gigantesco, mas ele é bem... Assim, se você jogar bem, você zera ele em seis horas, assim. Por isso que eu botei... Eu acredito que eu vou fazer em duas partes esse jogo, entendeu? Você viu uma porta? Você estava jogando o X3? Olha lá, você... Olha lá. Aí, no caso, ela está explicando que tem uma porta aqui. Para você abrir a porta, é só você apertar a bolinha, ok? Vamos lá. Você tem esse negamento também, ô Danilo? Bom, hein? Olha lá. Cuidado, tem algo bem aí. Ok, vamos ver o que tem aqui. Ó, tem uns bichão aqui, ó. Aí, a ideia... A ideia de eu trazer esse jogo é mostrar para vocês, assim... Tem muita gente que tem uma certa resistência. Porque, pelo menos, cara, eu confesso que eu fico surpreso, assim. Quando eu vejo em alguns canais ou lives, o que seja. E quando alguém toca nesse Mega Man, as pessoas tendem a falar que é horrível. Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo por quê. Por que as pessoas falam que é tão ruim esse jogo? Assim, é claro que não chega a ser um Zelda qualidade, né? Mas melhor, melhor do que nada, né? Valeu, Jefferson. Boa tarde. Nunca julgou esse não, Josenido? Tem um e o dois, inclusive. O dois eu tenho em português aqui também. Mas algum dia eu trago. Chega um dia que possível, né? Esse é o X ou o Mega Man clássico? Cara, esse Mega Man aqui, cara, ele é um gigantesco spin-off, o Emerson. Porque você vai ver que, tipo assim, esse Mega Man nem tem o Dr. Light. O Dr. Willian, esse Mega Man, ele meio que trabalha no negócio de barco. Tipo, umas coisas muito aleatórias, né? Ela tá falando que tem um River Bot por aqui. Ok? Esse Mega Man é um super spin-off, assim. Já julgou o Mega Man 8 já? Eu zerei no canal já, o Mega Man 8. Acho que o Mega Man é que nem caça levando. Tem gente que só gosta dos 2D. É curioso, cara, mas realmente é porque esse Mega Man eu acho muito bom. Sei lá. Ó, isso aqui você arrebenta, você manda a bala que sai um monte de dinheiro, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ela vai até explicar, ó. Aí no caso que ela explica... Aí no caso, os refratores quânticos são cristais que oferecem energia para as máquinas. Também pode ser usado como moeda. Exatamente, porque esse jogo é isso aqui. Isso aqui é a moeda do jogo, esses cristais que eu tô pegando. Vai ser muito importante se eu comprar os equipamentos. Se você tiver muita sorte, pode encontrar um cubo de energia. Pegue para regarregar a sua vida. Não tem explicação? Não. Ó, o importante é pegar os grandão aqui. Esses grandão dá bastante dinheiro. Bacana são os patins. Exatamente, ô Emerson. Exatamente. Eu vou pegar os patins, o capacete, o peitoral. Pretendo pegar o peitoral mais potente também, que vai ajudar muito. Olha lá, a Luana chegou. Acho que por 103D as pessoas ficam perto. As pessoas cresceram com Mega Man e cresceram com 2D. É, ô Luana, também eu acredito. Porque, tipo assim, o público que joga Mega Man é que não tá acostumado com um jogo meio Zelda, assim, né? Mas eu confesso que eu achei bem legal essa ideia. Bem original, assim, né? Ficou bem legal mesmo. Vou te passar uma dica boa, mas pra dar um upgrade no áudio. Conhece o FX Sound? FX Sound? Não, eu não conheço não, cara. Mas assim, instala o que no emulador? Aproveitar que a Luana tá aí. É, porque eu vi que ela comentou ontem. Vai Corinthians, mandou um real. Mandou um real? Salve, mano. Salve, vai Corinthians. Valeu pelo um real aí. Obrigadão, cara, pela força aí. Valeu pela contribuição. Vai Corinthians, né? Aproveitar que... Ah, no Windows, entendi. Aqui ele dá uma bicuda, ó. É uma só. Aproveitar que a Luana tá aí que ela comentou sobre o jogo lá. Ontem ela falou sobre o Record of Ludosuor. Cara, eu vou falar que foi um jogo que eu consegui pegar ele. Ele tava em promoção. Peguei ele hoje, azirei ele hoje, ó. Eu vou trazer... Eu acho que depois do Mega Man eu vou trazer o Record of Ludosuor aqui no canal. Cara, que jogaço, cara. Eu nunca tinha jogado ele. Eu já tinha visto, mas nunca tinha jogado, não. Aqui, ó. A amplificação. É uma parte do Buster. Aí, no caso, é que toda vez que você pega isso aqui, você pode melhorar o seu Buster. Quer ver? Eu vou explicar aqui, ó. Você vem aqui, ó. Partes do Buster. Aí você equipa isso aqui, no caso. Ele amplifica. É super simples ali, ó. Aumenta o ataque. Tá vendo que a barrinha lá em cima ficou laranjinha? Você apertou? Ah, sim. O ataque, no caso, aumenta a força. A energia aumenta o tanto de tiros que sai. O alcance aumenta a distância do seu tiro. E a rapidez é você do tiro. Obviamente, né? Você é muito top. Parabéns. Ô, ô, ô. O gênio dos retros. Valeu, cara. Sabe que é fruto de muito esforço, cara. Treinar, praticar. E ir aprendendo sobre os jogos é bem legal. Um aprendizado, né? Salve, Igor. Aê, sim, Igor. Valeu pelo like. E jogo campeão, eu também acho. Mega Man, estou lendo uma grande fonte de energia. Se não me engano. Peguei ele por 18 contas. É, foi esse preço que eu peguei mesmo, Luana. Foi esse preço que eu peguei. Estava de 37 por 18. Alguma coisa assim. Aí eu falei assim, pô, eu vou aproveitar para pegar, porque eu sei que eu vou trazer para o canal também. E realmente é um grande jogo, cara. Eu fiquei impressionado com a qualidade do recorde da flúor do sol. Poxa. Sabe? E eu zerei o quê? E eu zerei ele em um pouco mais de 4 horas. Para zerar ele. Cara, chefe, aqui a minha dica é o seguinte, cara. Você fica longe, ó. Afasta. Acontece. Você fica segurando o R ou o L, ó. Você vai girando ele, tá vendo? Olha o Alexandre Escudro. Boa tarde. Já dá vontade de jogar esse jogo, Caco? Nunca jogou, não? É bom pra caramba, cara, esse Mega Man aqui. Ele é bem simples, inclusive. Salve onde você for, estarei lá. Hoje é dia do Mega Homem, né? Chegou o Jordan Lima também. Boa tarde aí, pessoal. Vamos lá. Eu estou estimando duas partes para zerar esse jogo, ok? Vê se eu faço hoje e amanhã logo. Hoje é minha meta. Se eu conseguir passar as três subgates, já está bom. As três primeiras, né? Porque eu acho que uma coisa que vai demorar é as cutscenes, às vezes. Às vezes a cutscene é meio longa, né? Mas, enfim. Porque pelo menos esse jogo tem como você cortar as cutscenes. Suponha que você já zerou. Aí você só quer zerar de novo. Você não é obrigado a ver tudo. Você vai apertando Start e vai pulando tudo. Isso é bom. Mas eu vou deixar aqui para ter um contexto, né? Tá vendo? Aqui no caso o Mega Man vai escapar, né? Eu tentei jogar, só não gostei da câmera. Não gostei não da câmera, André. A câmera... André, esse jogo aqui, inclusive, Uma dica que eu dou para ele é o seguinte. Sempre tenta jogar com o LR andando, né? Porque o LR ajuda você a virar as curvas melhor. Eu acho. Aí ele está falando onde a Rose meteu. Aí o robozão vai pegar ele. Fala, Astro. Boa tarde. Está meio sumido do chat. Está sumido do chat, Astro? Sem problema, cara. Está acompanhando as lives, né? Show de bola, cara. Bem-vindo à live aí, cara. Valeu a presença. O Arlinson também chegou. Fala, Arlinson. Beleza. O Mega Man vai morrer no começo do jogo. Esse jogo, inclusive, para mim, ele tem um grande problema para quem é fã de Mega Man. É, Renan. Esse aqui é o mesmo que tem para 64. Mas a diferença é que no 64, eu acho que só tem o Mega Man Legends 1, né? Porque no 64 só tem um, se eu não me engano. Porque no Play 1 tem o Mega Man Legends 2 também. O 3 foi cancelado. O 3 é sair para 3 décimas, foi cancelado. Olha lá, Arlinson resgatou. Aí como eu estava falando, esse Mega Man tem um problema para quem curte o Mega Man. Eu acho que por isso que a gente não gosta. Por quê? Porque ele não tem aquele lance de... Sabe aquele negócio que você enfrenta 8 robôs específicos? Não tem nesse jogo. Esse jogo não tem essa parada de ficar usando ponto fraco, né? Ah, o Oliveira colocou o link aí, o FX Sound. Chegou agora, Bruno Cross. Perdeu não, acabei de começar. Oh, poxa. Oliveira, eu vou deixar aberto o link aqui e depois eu vou dar uma olhada, beleza? Vê se eu baixo aqui para botar no computador. Valeu, cara. Valeu a força aí. Eu vou deixar aberto, não vou mexer agora que eu estou aqui, mas depois eu vou dar uma olhada. Tá na lista, eu me recupero depois de zerar o Nightmare Critters 2. Pô, caco, esse aí eu estava treinando para tentar zerar, mas eu dei uma desanimada. Algum dia eu quero animar de novo. Boa tarde, é o Lucas Souza, o Alisson estava na escola. Tá certo, Alisson. Sem problema. Deixa eu só dar um F5 aqui. Vê como é que está o meu retorno aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, e os likes continuam empolgados, né? Estranho, bicho. Mas tem 42 pessoas acompanhando, 44 likes. E fica dando F5. O Roll salvou o Mega Man. O Mega Manzinho. Desculpa, Mega Man. Eu tive alguns problemas de engine. E... Está bem, Roll. Mas eu estou feliz que você mostrou o meu retorno aqui. O que acontece? Eles foram lá, eles pegaram o refrator. E nós pudemos sair fora. Agora, basicamente, é só eles fugirem. É só eles sair fora. Mas olha o que vai acontecer agora. Se o jogo seria bom se o controle fosse tão... Ah, mas eu não acho o controle ruim, não, Slash. Eu acho bom. Eu não acho tão horrível. Obrigado. É o que eu falei. Olha lá. Olha lá. Aí está falando que o motor superaqueceu. Tem fumaça. Eu acho que esse jogo as pessoas têm que aprender a jogar com LR. Ajuda muito. Eu vou usar muito isso. Vocês vão ver. É quase como se fosse um jogo de corrida, mais ou menos. Você usa o LR para fazer um drift com o personagem, né? Principalmente com patins. Aí, no caso, ele está falando que o refrator esquentou. E eles precisam achar algum local para pousar, para meio que esfriar, né? O reator, porque o reator está dando problema. Aí a máquina vai cair, ó. É assim, o Slash. Realmente, assim, é... Dos jogos de Play 1 e 64, que são, assim, os jogos dos 64 bits, assim, né? Olha lá, o Mega Man bugado. Olha o Mega Man voando. Isso aí é problema do emulador, infelizmente. E vai ter um monte de cutscene que o Mega Man vai estar meio que no meio do nada, assim, vocês vão ver. Aí não deu para consertar. Aí, assim, ó. Eu acho que o... Eu acho que o Mario, o Mario 64, é a melhor jogabilidade dos 64 bits que tem de tudo, assim. Seja Play 1, olha lá, bugado o Mega Man, como é que ele fica, ó. Seja Play 1, seja 64, é incrível. É essa nave que parece um peixe, né? Parece um peixão, olha lá. Aí, no caso, a nave, eles tiveram que fazer um pouso forçado, a nave foi quebrada, né? Aí, aí, o jogo inteiro, o jogo inteiro, ele vai se desenvolver nessa ilha aqui. Vai acontecer uns problemas, né? E o nosso objetivo de começo é ir até a cidade comprar as peças para a nave, para consertar ela, para nós sair fora. Mas aí, no meio do caminho, parece um anime até, né? Vai aparecer um monte de problemas, vocês vão ver. Vamos lá. Olha lá, olha lá, isso parece muito mal. Fala, Juliano, beleza? Esse foi o segundo Mega Man, sério, Juliano? Bom, hein? Isso aqui, cara, é o que eu falo, cara. Esse Mega Man aqui, eu não acho nem maravilhoso, nem muito horroroso também. Eu acho que ele é mediano, né? Olha aí, Julio e Gabriel, boa tarde. Parece que os reparos não vão ser finalizados tão cedo. Vamos ter que ficar aqui. Ok, olha lá. Essa ilha, como você a chamou, Mega Man, olha lá. Catalogs. Deve ter uma cidade aqui por perto. Acho que você poderia dar uma olhada, beleza. Aí, agora, o que acontece? Aí, agora a gente sai fora, então já vou direto ao ponto, beleza? Vamos lá. Por aqui. Esse barulhinho do pézinho vai escutar muito o barulhinho, ó. É como é que vai aparecer a polícia, quer ver? Olha lá. Olha lá. Lascou. Pera, GTA. GTA Mega Man. E outra coisa, essa tradução ficou tão maneira que eles traduziram os textos. Vocês vão ver, tipo assim, olha só esse aqui, por exemplo. Olha o carro de polícia, quer ver? Olha que da hora. Eles traduziram até isso aqui, ó. Olha aqui, escrito polícia em português aqui, ó. Aí, quando você for ir na cidade, vai ter os mapas escritos, as placas em português. Isso também ficou mó legal, cara. Falei, Denis, boa tarde. Sempre trazendo um jogo diferente, né, BK? Eu acho que é um esforço válido, cara. Beleza? Então, no caso, já vou conversar com quem importa mesmo, né? Espetou, ó lá. E você sabe mesmo aparecer, hein? Olha lá. Mas parece que todos estão bem por aqui. Ok. Na verdade, tem que conversar com o velho, na verdade. Eu acho que, ó lá. Mega Man, o policial viu a gente caindo e veio checar. Bem, e você sabe mesmo aparecer, ó lá. Mas todos parecem tão bem. Vou dar boas-vindas à Ilha Catalogs. Pode fazer Live Mega Man X6. Isso aí eu tenho que treinar pra fazer, ô, Júlio. Olha lá. Eu gostaria de pedir a vocês pra vir comigo até a delegacia. Nós precisamos que você preencha o formulário para você pegar o seu cartão de registro ID. Você não pode entrar na cidade sem um. Se acalme. Não vai demorar muito. Enquanto esperam, vocês podem ficar um tempo na área comercial, perto da cidade. Você não precisa de um cartão ID. Porque, assim, pra entrar na cidade, você precisa ter um ID de como se fosse da cidade. Mas a área comercial, não. A gente pode entrar tranquilo, que é o que eu preciso, né, por enquanto. Olha lá. Aí, no caso, o professor vai até a cidade pra preencher a papelada. E o Mega Man, a Row e o macaquinho ficam aqui. Né? Vamos lá. Esse macaquinho é o save point. E a Row, no caso, ela consegue criar armas pra gente. O pessoal jogou a versão de 64, né? Nossa, o emulador ficou bonitão os gráficos. Ficou mais bem polido, né? Vamos conversar com ela que vai falar lá. Eu vou dar uma olhada no Flutter enquanto esperamos. Vou voltar. Você poderia ajudar a achar as partes pra reparar a nave? Talvez você ache naquela área de compras. O inspetor disse. Ok. Aqui eu acho que já vou poder salvar o jogo. Eu não acho muito o que podemos fazer. Porque você não vai naquela área de compras. Esse macaquinho é o seguinte, ó. E toda vez que você conversa com ele, ele recupera todo o seu sangue. Suas munição recupera tudo. Você pode salvar. Ou você pode vir aqui. Me fale. Aí, se você ficar perdido, ele te dá algumas dicas. Tá vendo? Quando você ficar perdido no jogo, você conversa com ele. Ele te fala. Ó, o que devo fazer? Olha lá. Aí, ele repete a mesma coisa. Ele fala que eu tenho que ir até a área comercial, né? Aí, ele pergunta. Você sabe como chegar na cidade? Vamos supor que não. Por exemplo, olha lá. Não é uma placa bem ali? Talvez você deva checá-la. Beleza. Ou seja, você ficar perdido no jogo é muito difícil, eu acho. Vamos salvar o jogo. Dá aquele garante, né? Vou segurar o cubo aqui. Pronto. Vamos lá. Agora, vamos para a cidade. Aí, se você apertar o select, você vê o mapa. Mas, esse mapa, eu confesso que ele não me ajuda muito. Ele é meio bagunçado, esse mapa aqui. Aí, o que acontece? Se você está aqui, você aperta o X, você consegue ver os portões que você vai precisar entrar, né? Aí, enfim. Você vai jogando, você vai lendo ele, né? Vamos lá. Quer ver o que eu falei? Por exemplo, com ele. Olha só, eu jogo segurando o L, ele curva melhor, tá vendo? Aí, bota o R, bota o L, tá vendo? Aqui, no caso, eu estou só segurando para cima, vocês podem ver. O R apertado. Aí, eu vou guiando o 5 direcional. Assim, ó. Eu acho muito melhor. Você vai fazer lives de Mega Man Zero? Olha, Júlio. Vamos ver, né, cara? É porque esses jogos você tem que praticar muito, cara. Esses jogos são bem mais difíceis, né? Complicado isso aí. Eu não posso afirmar agora, exatamente. Vamos entrar logo na área comercial. Cara, esse jogo, vocês vão ver, tipo assim, eu não vou jogar para fazer 100% nada, mas... E você não precisa ficar conversando com todo mundo, exatamente. Por exemplo, esse monte de loja aqui. Eu não vou entrar em nenhuma, praticamente. Eu só vou entrar em uma. Mas olha que legal que eu falei a tradução. Olha isso aqui, ó. Venda de vegetais, tá vendo? Os caras tiveram esse trabalho de traduzir aqui em cima. Padaria, Shark Skin. Aqui, ó. Loja de roupas, Hip Bonny. Eu achei legal, cara, esse detalhe. Loja de brinquedos. Aqui, você conversar com essas caixas aqui, de vez em quando tem item. Quer ver, ó? Olha lá. Não é, não é? Encontrei o aspirador quebrado. Isso aqui é para forjar uma outra arma, né? Ok. E toda vez que você encontra uma lata de lixo, uma dica boa. Ó, eu vou dar um chute nela, ó. Você percebe que ela não abriu? Se ela não abriu, é porque tem alguma coisa dentro. E você clica, ó. Olha lá. Um balde de lixo, tem algo dentro, olha lá. Aí peguei 50 de money. Tem como ficar chutando latinhas só para brincar, né? Olha lá. Dá para zoar. Esse bicho que parece com... Cara, esse bicho que parece com... Com aquele... O Tom Cavalcante. Lembra que tinha um personagem que ele fazia que era assim? Não tinha um personagem que ele fazia que era assim, que tinha um boné bem assim? Sempre achei parecido, sei lá. Valeu, Davi. Beleza? Ô, Davi. Perdeu o One Piece, Davi? Eu fiz o One Piece. Olha lá. Está vazio aqui. O cheiro que está usando é bom, cara. Eu nem uso shader, na verdade, Renan. Eu só dou o pisqueiro na imagem. Está em 5x, né? Mais 20. Memória boa, né, Caco? Olha lá. Vamos ver se você acha mais alguma coisa aqui. Olha lá. Encontrei mais 100. É o mesmo Mega Man 64? É a mesma coisa. A mesma coisa. Mas é chamado de Mega Man Legends no Play 1. Só em jogo mesmo para ter dinheiro na lata de lixo. Pois é, porque são refratores, né? É porque aqui eu falei. Aqui o dinheiro nesse jogo, ele é... São peças de metal. Aí agora para seguir o jogo eu já vou vir direto ao ponto. A gente vai conversar com essa mulher aqui. Olha lá. Dona da loja. Partes para uma nave? Desculpe, mas meu marido saiu em uma escavação. Você sabe o que é uma escavação? Ela fica em ruínas e você procura peças por lá. Me pergunto por que ele demora tanto. Ei, garotinho azul, você poderia ajudar a procurar ele por mim? Você bota sim. Você vai, obrigado. Você provavelmente vai achar ele perto da entrada. Ele é um medroso. Você vai ver. Acho que ele não foi muito longe. Bacana. A gente precisa agora voltar lá para o começo do... Sair fora da loja, da cidade, né? Porque a gente vai encontrar o marido lá. A gente vai conseguir salvar ele, né? Aqui no slow eu vou segurar para ficar mais rápido aqui, ó. Pronto. Agora eu vou conversar com o macaquinho só para dar aquela... Aliás, olha lá. No caso ele explica que ele viu o senhor dentro da loja, né? E você deveria salvar primeiro. Vamos salvar só para dar aquele garantir, né? Pronto. Está vazio, né? A gente entra aqui agora. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho um tubo, cara. Porque toda hora vocês vão ver que a tela fica escura e dá esses loads, sabe? Eu gosto de sempre desbloquear bastante o mapa. Deixa eu lembrar exatamente onde é que é. Opa. E aqui tem uma coisa muito boa que eu vou explicar também, ó. Quer ver? Aqui, ó. Toda vez que você entrar em uma dungeon... Quer ver? Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Cadê? Ó, tem um robô. Deixa eu matar esses robôs, cara. Que eu vou encher minha paciência. Na boa. Aí o cara está chamando. Aqui, ó. O negócio é o seguinte, ó. Toda vez que você vier meio que um buraco assim, você clica nele que vai ter algum item dentro, ó. Olha lá. Tem um buraco na parede, olha lá. Pegou. 2.600 Ns. Fala, Griever. Boa tarde. Joguei isso na adolescência japonês. Você foi até onde deu. Rapaz, o Griever em japonês é bravo, hein, bicho. Aí você está de brincadeira, hein. Aí é herói, hein. Tá doideira, hein, bicho. Ok. Se não me engano, pera aí. Deixa eu ver se... Eu acho que o caminho nem é aqui. Ah, não. É aqui mesmo. Até agora você arrebenta aqui as cobrinhas tudo, né? Pra... Que a gente tem que salvar o velho que ele está ali em cima. Deixa eu ir desbloqueando o mapa ali em cima, que o mapa vai aparecendo lá em cima. Se apertar o select aqui, você consegue ver o mapa inteiro, né? Dois anúncios depois do outro. Só não pode pular comigo mesmo. Ixi, rapaz. E muita gente fica se queixando desse negócio de anúncio, né? Nas lives do YouTube é complicado, né? Beleza. Aí encontramos aqui o... O marido dela aqui. Vamos conversar com ele lá. Obrigado, você salvou minha vida. Obrigado, senhorzinho azul. Veja, vem à minha loja e eu vou te dar algo que peguei por aqui. Bom, já estou farto desse lugar. Vou voltar pra casa. Não se preocupe comigo, eu corro bastante rápido. Eu vou sair agora. Te vejo depois, ok. Aí ele sai fora. É um saco, né? O YouTube tá assim as lives agora. Mas é aí que tá. Eu falei, pagaram caro pelo negócio do shorts, né? Esse jogo não tem um suporte analógico pra virar câmera? Não. Suporte analógico não. Não tem. Pra virar câmera com o analógico direito, que eu sábio, não tem não. Mas pra mim, eu tô até acostumado assim. Aqui é o seguinte. Vocês percebem esse robô que ele tá andando aqui? Também que ele tá se mexendo. Mas assim que tá. Esse negócio aqui é como se fosse meio que a base dele, esse negócio. Se você estourar essa base primeiro, fica mó fácil. Vou estourar essa base pra vocês verem. Vou estourar ela primeiro. Ó. Ó. Vocês... Ó. Cadê? Ah, tá vendo? Quando você estoura a base, ele para, tá vendo? Esse aqui parou, mas é porque o outro tem outra, né? Aí ele não faz mais nada. Como assim pagar o caro pelo shorts? O YouTube perdeu muito dinheiro com esse negócio de shorts, sabia? Perdeu muita receita. Aí agora eles estão enfiando anúncios no meio das lives pra tentar meio que ganhar parte do dinheiro perdido, né? Complicado, cara. Assista até o final. Não sei se ajuda o stream. Claro que, na verdade, o que que acontece, ô Caco? Pelo que eu entendo sobre os anúncios, e se aparecer anúncio que tem como pular, e você pulando ou não, tanto faz, vai ajudar do mesmo jeito. Aqui não precisa ver até o final, se não for preciso, né? Fala, Hel. Boa tarde. Chegou também o Fábio Simão. Boa tarde aí, pessoal. Vamos pegar aqui o itemzinho. Pronto. Peguei mais um equipamento. Fast fire. Olha, esse barulhinho é muito brecha of fire. O YouTube quis ser concorrente do TikTok e tomou na cabeça, né? Perdeu, infelizmente. Mas é bom que fica de aprendizado, né? É que lá não tá com nada. Aqui eu vou aumentar a velocidade do tiro. Rapidez, né? Vamos lá. Cara, esse jogo aqui só tem um chefe que me assusta. Na real mesmo, pra enfrentar. É um chefe da água. Tô tentando bolar uma estratégia que é um chefe bem chato de enfrentar. Pode ser que eu morra algumas vezes pra ele, mas eu vou tentar. Boa tarde, Zita Costa. Começou faz tempo? Começou umas 5h15, por aí. Deixa eu ver aqui que hora, quanto tempo tem de live. É, mais ou menos isso aí. Eu tenho quase 30 minutos de live. Vai ser umas 5h15, mais ou menos. É igual o 3 do meta. É, cara, não dá, cara. Esse negócio de você querer... É que eu penso assim. E quer copiar, e quer se inspirar, se inspira em algo bom, cara. Ficar se inspirando no TikTok é pedir pra afundar, velho. Não dá, não. Meu Deus, aquilo ali é um troço que já nasceu pra mim, assim. Pro meu gosto, já nasceu morto aquilo ali. Não tem como vir nada de bom daquilo lá, não. Paparazzi, beleza? É, paparazzi. Esse Mega Man, ele é tipo um... Era como se fosse... Entre muitas aspas, é como se fosse um Zelda do Mega Man. Tipo isso. Você entra nas dungeons, entendeu? Você vai fazendo... Você vai pegando os negócios. Mas é entre muitas aspas, porque ele é muito mais simples, né? Ah, tá só pra pegar uma grana aqui, né? E agora essa área eu não vou conseguir acessar. Então, vambora. Tá vendo que eu falei? E como vocês podem ver, eu meio que... Eu me locomovo. Eu vou andando sempre com LR, que eu falei que eu vou andando. É como se eu estivesse fazendo drift com o personagem, né? Você pode reparar. E eu acho que ajuda muito. Eu vi que você ajudou o comerciante, ele disse que te agradece. Beleza. Agora, no caso, é só eu ir até a loja lá, né? Quando eu pegar o patin, eu vou conseguir andar muito mais rápido. Vai ser muito melhor. Vamos lá. Bem que o Google perdeu com o short. Tivesse dado bem, se mudou não pra YouShorts. Aí já era o canal, né? Não. O canal ia continuar, mas não ia ser a mesma coisa, né? Já pensou tu imitar um milho por dinheiro? Pelo amor de Deus, você tá ficando doido. Isso não existe, não. Falei, Daiane. Boa tarde. Olha lá. Muito obrigada. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse ido por ele. Comerciante, olha lá. Obrigado por me ajudar lá fora. Aqui, pegue e merece a recompensa. Aí ele deu as partes. Kit e partes de mina, que é pra fazer uma arma. Vocês vão ver. Comerciante, viu aquele carro velho fora dos muros? Olha lá. Aquele carro pode ser usado como suporte quando eram jovens. Enfim, você pode usar ele. Ele não corre, mas você pode usá-lo para anexar peças do Buster. Olha lá. Está procurando partes pra sua aeronave? Pra consertar pra sair fora, né? Desculpa. Eu não tenho nada disso por aqui, mas eu tenho armas, upgrades e outras coisas. Volte logo qualquer hora dessas. Olha lá. E como disse que era o seu nome, eu posso botar Mega Man ou Hipopótamo. Se eu colocar Hipopótamo, eles me chamam de Hipopótamo o resto da vida aqui. Mas eu vou botar Mega Man porque, pelo amor de Deus, né? Olha lá. Mega Man, esse é um bom nome. Ok, Mega Man. Vejo você depois. Pode sair fora. Olha lá. Agora que... É, agora eu volto aqui. Porque agora eu acho que eu preciso conversar com a Ro. É, preciso conversar com a Ro pra falar sobre o negócio do carro, né? Vamos lá. Aqui, olha lá. Olha lá. Olha lá. Mega Man, você achou alguma coisa? Olha lá. E se você não achar partes na cidade, eu acho que nós teremos que tentar achar por nós mesmos. Foi isso que aquele comerciante disse. Isso pode levar um tempo. O que significa, Mega Man? O que é isso? Parece um módulo de melhoria de arma. Olha lá. Sim, olha lá. Sim, que é o que é o pra fazer arma de mina na mina terrestre, né? Falei jogando à toa e zailote. Boa tarde, pessoal. Olha lá. O comerciante deu pra mim e ele disse que eu podia usar com esse carro. Bom, vamos lá. Vamos pegar ela atingir logo. Olha lá. Olha lá. Ele tá falando assim que... É porque, no caso, o comerciante, ele deu esse carro pra gente. Agora a gente vai transformar esse carro em meio que um QG pra montar armas aqui. Olha, tá vendo? Esta arma deixa você usar minas. Coloque elas no chão bem na frente do Ninguibum. Mas lembre-se que tem um número limitado. As armas especiais do jogo são bem mais fortes, porém elas têm um limite. Arma ou bust? Não, o bust é sempre infinito. Padrão, né? Esse jogo, infelizmente, não tem tiro concentrado, igual o Mega Man tem. Não tem negócio de segurar e soltar. Não existe isso. Quer que explique como é que usa arma? Ok, eu vou ficar tentando arrumar esse carro pra ajudar quando precisar de mim. Ok, vamos lá. Falar com a Rovó. É que, no caso, ela vai falar que ela vai arrumar o carro, né? Aqui, no caso, ela vai só explicar e eu já... Enfim, já passei os esquemas aqui já. Vamos lá. Ah, aí está você. Eu procurei você para que eu possa te dar isso. Um cartão de cidadão. Olha lá. Ele me deu o cartão de cidadão. Agora eu posso entrar pela cidade. Você pode usar para os portões. Claro, tem alguns portões que não podem ser abertos. São os portões classe A. É lá pra frente que eu vou pegar. Olha lá. O que é isso? Piratas, olha lá. Nós recebemos informações que indicam que alguns piratas estão vindo pra cá, né? Então, como cautela, estamos retirando os cidadãos e fechando os portões. Olha lá. Piratas? Nosso avô ainda está lá na cidade. Será que ele está bem? Bem, tenho certeza que ele ouviu o aviso sobre os piratas. Se eu ver ele, vou garantir que ele fique seguro. Agora, com licença. É, agora eu sou oficialmente um cidadão, né? Eu peguei o green card americano, né? Estou preocupado com o vovô. Tomara que ele esteja bem. Olha lá. Eu vou procurar por ele. Você espera aqui. Ok, Megami? Cuidado. Beleza. Agora, o objetivo é lá na cidade, na prefeitura, achar o avô dela, né? A pirata. Eles não devem ser problemas. Então, vamos restaurar aqui. Vamos salvar. Dá um savezinho, né? Boa tarde, Elman. Pra mim, esse é o jogo 3D mais bonito do Play 1. Eu acho que é 1, 2 mesmo, Elman. Envelheceu muito bem esse jogo graficamente. Eu acho ele muito bonito até hoje. Até na época eu achar hoje, então... É, ficou massa esse gráfico desenhado, assim. Se não tivesse cartão, a pessoa... É o quê? É tipo indigente, né? Agora é o seguinte, ó. E também tem aqueles três moleques. O que você tem que fazer? Você tem que chegar perto dele. Você segura... Se você segurar a bolinha e ir andando, ó. Ele vai andando, ó. Você pode segurar a bolinha. Você segura a bolinha e ele anda, ó. Tá vendo? Aí você segura e você vai andando pra cima deles. Não vai correndo. Porque você vai meio que ouvir o cochichado, ó. Sabe, Lucas Aluíseo? PSX é legendário sempre lá. Eles estão sussurrando, ó. Aquela garota parece suspeita. Olha lá. Sussurro. Ela tem que ser pirata. Ela disse que estava indo pelo tesouro. Vamos ver. Ninguém vai acreditar na gente. Nós temos que achar ela. Olha lá. Ei, alguém está vendo a gente? É aquele garoto azul. Olha lá. Hum. Vamos embora, garotos. Aparentemente, então, eles viram uma garota que pra eles é uma pirata. Que eles acreditam que ela está aqui pra pegar o tesouro, né? Enfim. Uruxama esse jogo. Uma pena que não teve muito jogo desse na época. É, não teve, cara. E nem esse é o Shade, né? Aqui, ó. Esse aqui que é a garota que eles falaram aí, ó. Acho que é Trombone o nome dela, né? Olha lá. Uma vez decidido, não há mais volta lá. Nada menos que 100%. Lembre-se. É mais que armas e naves. É quem tem mais informações que vai vencer, certo? Nós entendemos. Vocês são os... Temos que deixar o risco e custos menor possível e cumprir o esquema. Beleza. Você vê que esse jogo, ele parece muito com anime Shonen. Tipo, ele parece muito meio... É como se estivesse vendo um Pokémon, sabe? Tipo, aquelas paradas meio... Aquelas coisas meio de anime antigo, assim, né? Olha lá. O que você está olhando? Beleza. Caso ela já está bolando os esquemas aí com esses bichinhos. Esses bichinhos, como é que... Aqui, ó. A cidade é o seguinte que eu falei, cara. A cidade, ela parece ser bem longa. Tem como você pegar umas caronas nos carros aqui, ó. É. Aí, para aí, ó. Você vai aqui, ó. Parabéns. Olha lá. Vamos pegar carona. Mas eu não vou ficar falando isso aqui, não. Eu vou pegar os ídios que tem nas latas aqui, tá? Peguei mais 10. As casas, assim, tem um monte de casas, mas você não entra em nenhuma, basicamente. Né? Tipo, você não vai entrar em nenhuma aqui. A única coisa que você precisa se preocupar são com os portões. Portão sul, norte, leste e oeste. E, polícia me matando, hein? Parabéns. Ok, vamos lá. Cara, essa música, vocês vão enjoar de ouvir essa música aqui. Pegar aqui. Tá vazio. Muito bom esse jogo. Ô, Caco, tá curtindo, Caco? Você não conhecia, não? Pô, que bom que vocês estão gostando, cara. É o que eu falei, cara. Eu confesso que eu sempre tenho um leve receio em trazer um jogo, assim, que não é plataforma, aquela doideira. É um jogo mais cadenciado. Justamente porque eu acho que, ah, pode ser que as pessoas não gostem, percam o interesse, né? Mas, pô, legal ver que aos poucos vocês estão começando a gostar desse tipo de jogo. É legal, né? Se a polícia atropela, não dá esteja de procurada. É roubado, né? Pra variar, né? Como é? Leonardo, essa polícia tá pior que a do Rio. Tá complicado essa polícia, hein? Maior história, homem. Agora, que o objetivo é eu ir pro norte agora. Que é onde tá a prefeitura. Tá gostando, né, Caco? Bacana, cara. Se você vir aqui, tem como você comprar aqui uma máquina de refresco. Vamos comprar pra ver. Acho que recupera o sangue, se não me engano. Vamos ver lá. Pegou um refresco de... Ah, recupera o sangue. Tamarindo. Ó, esse aqui é o oeste. Eu não consigo acessar, que é uma área avançada, né? Vamos lá. Agora, vamos pro norte. Aqui. Ok, vamos entrar aqui pra segurar o turbinho que vai adiantar. Olha, ela tá bem aqui. Vamos conversar com ela, ver o que ela vai falar. Vai falar abobrinha, ó. Olha lá. Ah, olha lá. O que você quer? Você esteve me seguindo o dia todo, não é? Desculpa, mas não tenho tempo pra falar agora. Só fique fora do meu caminho. Lasco. Continuo trazendo jogos desconhecidos, Bruno. Descobri Samurai Jack. Tá massa, né, Lucas? Samurai Jack, né? É, vira e mexe eu vou trazer, cara. Porque eu falei, aqui no canal, eu gosto de tentar trazer uma experiência, digamos assim, minimamente razoável. Porque, por exemplo, assim... Porque, por exemplo, se eu trago o jogo... Por exemplo, se eu trago o jogo às cegas e eu nunca zerei, e vai ser desconfortável pra mim e pra vocês que assistem. Porque eu não tenho certeza se eu vou zerar. Pode ser que eu morra várias vezes e a live fica meio chata, entendeu? Então, eu gosto, pelo menos, de zerar antes. Aprender sobre o jogo pra passar um conteúdo legal, entendeu? Por isso que nem sempre eu trago. Olha que massa, na cima, escrito Polícia. Tá vendo? Traduzido, ó. Polícia. Aqui, cadê? Aqui é o Hospital. Deixa eu ver se tá traduzido aqui. A gente tá também. Tem muito jogo bom no PS1, cara. Você tá maluco aqui, ó. Aqui é o Banco, ó. Banco. Nunca joguei esse Mega Man, mas em um vídeo falaram bem... Ah, Leonardo, eu gosto dele também. Eu gosto bastante dele. Vamos conversar aqui com o Polícia. Bruno, tem algum RPG que você tem interesse? Mas, cara, RPG é uma... Eu tenho interesse de trazer. Chrono Trigger, Legendas of Legiaia, Vagrant Story, Chrono Cross, Breath of Fire, certamente. Eu tenho vários RPGs, mas a questão é um nicho. E a questão é quantas lives isso daria. É muito longo, entendeu? Olha lá, o Professor Barrow, ele está aqui. Ele está conversando com a prefeita. Espera um momento. Porque a gente acaba descobrindo que a prefeita da cidade é uma amiga de longa data do avô da Row, que é o Professor Casket, né? Aí ele meio que veio aqui pra conversar com ela, pra relembrar o tempo. Ela fala, obrigado por esperar, entre. Agora vai começar um diálogo aqui, né? Olha lá. Hey, Mega Man! Mega Man é muito diferente, Caco. É bacana isso aqui. Pra jogo que tu quiser, você tem um ótimo gosto pra jogos. Ô, Grivey. Pô, valeu, cara. Eu vou... Como eu falei, aos poucos eu vou alternando, eu vou trazendo mesmo, né? É bom, bom. Sabe o que vocês estão curtindo? Olha lá. Almeida, sou a grande amiga do Professor Barrow. Trabalhei com a... No caso, ela foi assistente dele, tá vendo? Enquanto eu estudava. Ah, mas que mundo pequeno, não é? Pra falar a verdade, a gente foi avisado que alguns piratas estão vindo pra cá. Estava perguntando se ele tinha alguma ideia do que estão atrás. Eu aposto que eles estão atrás do lendário tesouro, legendário, né? Supostamente enterrado nesta ilha. Existem várias histórias sobre esse tesouro, mas ninguém sabe onde ele está. Eu ia ter um terceiro jogo sem alma. Ia sair pro 3DS, mas foi cancelado. Infelizmente, tem até vídeo na internet, mas na época teve... Eu acho que teve uma demo no 3DS, mas sumiu. Olha lá. Eu estive nesse negócio de escavar há tempos, mas eu nunca consegui descobrir nada sobre esse tesouro. Enterrado. Nada além de mitos e lendas. Olha, Megaman, eu vou ficar aqui um pouco falando com a Amélia. Então é melhor você voltar pra ficar de olho na Row. Diga a ela pra não se preocupar, ok? Beleza. O objetivo foi esse, lembra? O objetivo era se encontrar com a avó. Aí ele falou que ele estava aqui, agora é só voltar lá e falar pra ela. Olha, tá tudo certo lá. Bacana. Vamos voltar pra lá com a Row, então, né? Isso é um cachorro! Essa é a tromba, quando o cachorro foi atacar ela. Essa é a música, parece a música de elevador, não parece? Essa música fica tocando? Infelizmente, como é que tá o áudio? O áudio tá bom? Ou tá baixinho? Acho que tá bom, né? Olha lá. O que foi isso? Olha lá, lascou. O que eu nunca fiz pra você? O áudio tá ótimo, perfeito. Maravilha, maravilha. Porque, na verdade, a única música desse jogo mesmo, assim, que é memorável, é essa aqui que tá tocando. É a única. Porque, de resto, as dungeons, eu não senti que tem uma música legal, assim, né? Infelizmente, não. Vamos sair fora aqui logo. Ok. Aqui, ela tá bem aqui, ó. A gente vai conversar aqui agora. Olha lá. Olha lá. O que você está olhando? Eu não sou uma palhaça nem nada. Vai, cai fora daqui. Olha lá, o cachorro. É porque o cachorro, ele já, meio que cachorro, tem um décimo sentido, um sétimo, oitavo sentido, né? Porque o cachorro sabe quando o bicho é ruim, olha lá. É só conversar com o cachorro. É uma música cantada japonesa bem legal desse jogo aqui? Sabia não. Olha lá. Esse é o modo de tratar a garota, ele fala lá. Ei, espere. Essa parte que tem que ver, olha lá. Olha lá. Olha lá, garoto. Olha lá. Você está tudo bem? Claro. Você salvou de um cachorro, hein? Essa aí que está pronto para dominar o mundo? Um cachorrinho vira-lata daquele ali? Vira-lata. Lascou. Morreu lá. Você só faz seu próprio negócio. É muita, é muita historinha, Shoney, né? Olha lá. Megami não entendeu, foi nada. Aí você deve estar se perguntando, mas que Megami não tem capacete, né? Calma, calma que, calma que tudo tem seu tempo. Calma aí, né? É até estranho, né? Você vê um Megami sem capacete assim o tempo todo, né? Boa tarde, Pablo, beleza? Cheguei na hora. Ô, Pablo, vai até zerar sim, mas eu acho que vai ser em duas partes. Hoje vai ser a parte 1, amanhã eu pretendo fazer a parte 2. Eu acho que em duas partes dá para fazer, né? Pretendo, né? Se não, faz 3 partes, vai ou não? Ah, inclusive eu acho que isso é que eu já posso comprar aqui? Eu já posso comprar, ele está falando. Eu acho que agora eu já posso comprar algumas partes aqui, que vai ser importante, quer ver? Olha lá, está vendo? Você pode comprar, você pode vender. Comprar, você pode comprar itens. Cara, aqui é muito bom, que é o seguinte, ó. Barra de vida, você compra, ele aumenta eternamente um pontinho de vida seu. A subvida é como se fosse o sub-tanque também, aumenta um pontinho, né? E o reparador de escudo é uma coisa que... O escudo da vida. Isso aqui é uma coisa que eu sinceramente não compro. O importante é comprar isso aqui, barra de vida. Compra, já foca nisso aqui, ó. Eu vou dar uma misturada aqui, tá? Agora eu vou comprar uma subvida que é o sub-tanque. Vocês vão ver, que eu vou explicar, ó. Vão ver? Vou dar uma misturada aqui. Pronto. Ó, partes. É mesmo, eu poderia ter ocupado alguma parte, acabou que eu gastei. Eu vou comprar... Deixa eu ver aqui. Ó, porque aqui, ó. Vocês podem ver, ataque 2. Ele vai aumentar 2 de ataque. Aumenta 2 de range. Esse range, na verdade, é tipo... Quantos tiros saem, né? Quantas balas saem? É... Não, não. Ao contrário. O range é a distância e esse hang quer quantas balas saem. Sai muito mais balas do que o normal. Aqui, no caso, é a distância. Aqui é uma bala. Aqui. Eu vou comprar o ataque. Eu vou comprar o ataque 2, que é bom. Ok? E aqui é o seguinte, ó. Tá vendo que tem esse subvida? E toda vez que você gasta o seu subtanque, você tem que vir aqui e repor o seu subtanque. Você compra aqui. Aí enche tudo, né? E você pode vender também, ó. Você pode vender os índices que você tem. Vender o que você quiser aqui, ó. Eu vou vender o amplifica-poder mais fraco. Peraí, vendeu? Ok. É porque agora eu venho aqui, equipa o mais forte que eu comprei, ó. Aqui, vamos equipar aqui. Ok. Fala, William. Beleza? Já sentindo desânimo em jogar? Parece que eu estou me divertindo mais assistindo do que jogando, velho. Já passaram por isso. Ou, William, eu já passei muito por isso. Muito mesmo. Ainda mais eu que, digamos, mexo com o jogo todo dia, né? Mas você quer saber qual é a minha estratégia, William, pra isso aí? É porque às vezes pode ser o nicho de jogo que você tá jogando. Eu não sei se é bem isso, mas, por exemplo. Comigo, o que acontece, por exemplo, William? Você imagina que eu tô jogando, sei lá, jogo de luta, por exemplo. Eu zero um, depois zero outro, depois zero outro. Aí começa a saturar essa fórmula. Aí qual é a minha estratégia? Jogar outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você imagina que eu tô jogando muito jogo retrô. Ah, mas eu tô jogando muito jogo retrô. Aí começa a dar uma cansada. O que eu faço? Eu vou lá e tento, sei lá, tento jogar algum jogo mais moderno, mais relaxante. Algum jogo, sei lá, que não precisa ficar fritando muita cabeça. Mas se no seu caso for desanimado de jogar completamente, a minha dica, cara, é tentar ver algum outro tipo de hobby, alguma outra coisa que você gosta de fazer pra dar uma desafogada, entendeu? Isso acontece direto também, cara. Por exemplo, comigo às vezes eu tô enjoado de jogar. O que eu faço? Ah, se eu vou desenhar, ah, vou caminhar na rua, entendeu? Eu vejo alguns vídeos informativos. Eu vejo alguns vídeos, sei lá. Até vídeo, até vídeo, assim, é motivacional às vezes. Vendo pessoas passando por certa dificuldade, a pessoa, como é que ela vence os obstáculos. Eu acho que me ajuda. Vamos começar com a rua, ah lá. Cadê o vovô? Ah lá, o quê? Ele está com alguém na prefeitura? Espero que ele esteja bem. Enfim, você viu aquelas naves estranhas que passaram por aqui? Eu nunca vi elas antes. Me pergunto quem são. Tem que jogar Tomb Raider. Eu já joguei alemão. Tomb Raider é um zero aí. Tem que trazer os outros depois, né? Ah lá, aqui está uma. Ah, o que acontece? Os piratas agora... A gente chegou no momento que os piratas invadiram a cidade agora. Agora é que é a primeira quest do jogo. Fala, Caio, dá aos outros. Boa tarde, olha lá. Que barulho foi esse? Parece ser um... Oh, não. Eles estão atacando a cidade. O vovô N está lá. Olha lá. Megame, eu estou indo ver se ele está bem. Vamos lá. Esse é o Megame Bomba? É o Megame Bomba lá. Uou! Ah, entendo, William. Então é algo envolvendo estresse, né? Pelo que eu estou vendo que você está conversando com o Elmo aí. Cara, se for isso, realmente... Então eu não te aconselho a ficar forçando a barra, cara. Porque é até pior. Tenta fazer outra coisa, cara. Nesse meio tempo. Estimular a mente para outras coisas. Ajuda bastante. Vou salvar aqui o jogo, porque agora vem uma quest. Megame, por que não salva? Vou salvar, calma. Fala, Jonas Vicente. Boa tarde. Vamos lá. Olha lá. Guarda. Fique bem aí. Você não pode ir lá. Essa área está fechada. Olha lá. Qual é o oficial? Deixa-nos passar. Nossa vozinha está lá e... Olha lá. E você não pode ir lá também, ok? É perigoso. Mas eu sou Megame, bicho. Está brincadeira lá? O que aconteceu? Olha lá. Aqueles piratas atacaram a ilha, assim como disseram que iriam. Eles estão atrás do tesouro que supostamente está aqui. O tal do tesouro legendário lá. Acabou o papo. Vocês têm que sair daqui agora. Piratas? Olha lá. Eles estão no portão bem ali. Eles estão bem arrumados. Não podemos chegar perto deles. Talvez eu possa fazer algo. Megame, eu vou com você. Não, Rowe. É perigoso. Eu cuido disso. Deixa eu lidar com isso. Demor, demor. Você procura pelo vovô. Espera, você está louco? Espera, onde você acha que você está indo? O que um garoto pode ser capaz de fazer? Ah, somos os Bones. Somos piratas. Melhor tomar cuidado conosco. Não vamos deixar você passar o SerpBot por aqui. São SerpBots. Vamos estar com problemas se alguém passar. Senhorita Tron ficaria brava. Sem chance. A Senhorita Tron é aquela garota com a roupa roxa, né? Ela que é a líder desses bichinhos amarelos aí. Sem chance de darmos a chave. Vamos pegá-lo. Essa quest aqui é meio aleatória. Mas aqui ele explica. Missão iniciada. Pega a chave deles. Olha lá. Um dos três SerpBots deve ter a chave. Eles andam pela cidade. Você tem que descobrir com qual deles está a chave. Isso aqui sempre muda, tá? Tem vezes que você joga que a chave está no amarelo. Tem vezes que é no vermelho. Tem vezes que é no azul. Enfim. Você vai matando que uma hora eu dropa, ok? Olha lá. Cada um dos três SerpBots tem habilidades diferentes. Por exemplo, o vermelho foi feito para combate. O azul foi feito para ser rápido. E o amarelo tem muito mais resistência, né? Vamos lá. Vamos começar. Inclusive, eu já posso até usar a mina. O que acontece aqui? Eu vou... Eu vou... Olha lá, tá vendo? Apareceu a barra de sangue ali, ó. A minha meta é tentar matar... A minha meta não é tentar. Eu vou matar os três porque eles dropam bastante dinheiro, entendeu? No começo do jogo é bom. Porque assim, se você matar o que tem a chave e pegar a chave, a quest acaba, entendeu? Aí você acaba perdendo essa grana. A ideia é você ficar rodando aqui, ó. Tá vendo? Bem tranquilo, ó. Porque esse amarelo, ele é o resistente. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Ó. Ó, tá vendo? Pegar o... Nossa, tô pensando em sangue aqui. Meu Deus. Ok. Aí eu já matei o mais resistente. Agora eu tenho que matar o rápido e o de ataque, o de combate. Aquele azul, ele é rapidão. E aí dá pra fazer o seguinte, ó. Eu posso jogar umas minas TRS-B aqui com o triângulo, tá vendo? Que foi a arma que eu equipei. Ah, mas não estourou, não? Ó, você tá de brincadeira. Acho que ele passou. Como vocês podem ver no controlezinho, ó. Fica o tempo todo, ó. Eu sempre dou com o bobo em zigue-zague, tá vendo? Ó, que tiro não pega, ó. Por isso que a importância de você jogar com o LR que eu falo, ó. Ó. A chave tá no último, tá vendo? Por que eu pego a grana aqui? Agora a chave que certamente tá no azul. Ó, agora é só caçar ele por aqui, que ele tá por aqui na cidade. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tem que matar esse bicho aqui também, ó. E se fica atirando, você segura o R2 e manda, ó. Eu acho que eles dropam. Eles dropam grana também. São Servibots. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada, ué. Cadê o azul? Sumiu? Olha lá, o Mega Man, esse aqui é o Mega Man Preston Race, fazendo drift, ó. Como é que ele anda em diagonal, ó. Ah, cadê o Bissu, meu, véi? Estranho. Geralmente eles ficam dando volta na cidade. Aí, achei. Agora não some, não. Esse aqui, no caso, ele é voltado pra velocidade, esse aqui, tá vendo? Ele vai começar a correr, ó. Vou logo no pior, hein, cara. A ideia é que você não pode ficar em linha reta, tá vendo? Tem que fazer um zigue-zague. Eita. E pronto, tá lá. Tá vendo a chavinha ali, ó? Ah, encostou na chave, acabou. Mas eu vou... Opa! Vou ver se eu pego a grana primeiro. Maravilha. Olha lá. Pode pegar, filho. Aí. Que difícil. Olha lá. Agora que vem o chefe, de fato, né? Como vocês podem ver, foi isso que eu falei. Esse Mega Man aqui, infelizmente, ele não tem aquele lance que eu expliquei, né? Tipo assim, de você matar aqueles robôs, aí você mata, pega o ponto fraco. Não tem nesse Mega Man. Os chefes, geralmente, são tipo uns robôs genéricos, assim, né? Oh, o que aconteceu dessa vez? Eu não consigo te levar um cão de cura para um segundo, cara. Mas você espera se eu chegar em volta. Você está em um monte de problema. Oh, meu... É que no caso agora é como se você fosse falando assim, Ah, eu não posso confiar em vocês, eu vou... E deixo que eu acabo com ele, né? Espera. Não era o mesmo garoto que antes? Ele está reconhecendo que o Mega Man é o mesmo garoto que ajudou ela no negócio do cachorrinho, né? Eu não entendo. Quando eu penso sobre ele, eu entendo esse sentimento engraçado. Ela está falando, sempre que pensa nele, ela tem um sentimento estranho. Como é? É tudo por sua culpa. Sua culpa. Como é que eu vou ensinar o Mega Man meio Zelda, né? Aqui vamos lá! Mega Man, se inscreve! Hey, você! Você não pode jogar com ela agora, não é? Você não é a garota que está sendo perseguida por aquele cachorro? Não! Eu não sei o que você sabe disso! Você não sabe o que você sabe disso! Ah, você é muito maluco do que você. Olha, você deveria ter conhecido melhor do que pegar um cachorro. Ah, é que agora começa o combate, beleza? Mas o combate é super simples. Eu até tirei porque... Porque basicamente eles iam ficar meio que um falando com o outro. Ah, não sei o que. Eu te reconheço e tal. Mas o que interessa é o combate, né? Tem bala aqui. Mete bala nas pernas, ó. Ai! Ó, tomei. Piquinho. E foi por isso que eu comprei aquele chip de ataque. Para aumentar o ataque mais dois. Porque eu sabia que ia ter chefe. Já ajuda, ó. Salve, Caetano! Salve! Ai, ai, coi! Ó, droga! Ele quebrou. Ó, tá vendo? Tem esse negócio mó mó dar esse jogo. Tipo, tem umas casas que é destrutível, né? Ai, caramba! Quase que eu tomo na cabeça. Ó, ele vai começar a mandar bala. Olha lá. Simples, simples, simples. Olha lá. Por isso que eu falo, cara. Tipo assim, esse jogo, cara... A pessoa vai ter muita dificuldade de jogar ele se não jogar com LR. Mas, muito assim. Porque, assim, imagina como é que eu mataria esse chefe. Você ficar virando o eixo. É ruim mesmo. Olha lá. Você é muito forte. É um desenho em forma de jogo, né, Danilo? É tipo esse. Esse jogo, realmente, ele tem muito... Muito diálogo. Tem muitas dessas cutscenes, né? Esse jogo, assim, em relação aos jogos de Mega Man. Ele tem muito diálogo nesse sentido, né? Olha lá. Aí vai aparecer os... Os Servibots. E vai salvar ela. Olha lá. Não acabou ainda. E não penso que você ganhou. E da próxima vez, eu não serei tão... Eu não serei tão fácil pra você. Você vai pagar por isso, ela falou. Vamos lá. O que vai dar agora? Aí, agora, no caso, a gente tem que ir lá na... O objetivo agora era voltar aqui pra lá. Aqui, ó. Vamos conversar aqui. Vou recuperar lá. Mega Man, melhor você salvar. Vamos salvar, então. Agora tem que voltar. Tem que ir lá na prefeitura, né? Porque eles já estavam em busca do avô, né? Vamos ver. Vamos entrar aqui. Olha lá. Aí, agora, vem aqui o... Olha lá. A mulher com a Camila do Brasil. É como se fosse a mulher da televisão, né? É tipo a repórter. Aí, no caso aqui... Aí, no caso aqui, ela tá contando que a cidade foi atacada pelos piratas. E agora tem uma outra missão aqui. A gente tem que salvar a prefeitura, o hospital e a delegacia de polícia. Porque as máquinas vão quebrando, né? Chegou cedo o BT Mods? Ah, chegou... Eu comecei a live há uma hora, mais ou menos. Bem-vindo aí, cara. Ok. Beleza. Aí, aqui, no caso, ela tá falando que... Eu vou apertar aqui, porque agora o objetivo é o que importa aqui, ó lá. Proteja a prefeitura. Os robôs vermelhos vão atacar a prefeitura. Os amarelos vão atacar os edifícios por perto. Proteja a prefeitura, a delegacia e o banco. Foi o que eu falei, ó. Vamos lá. Bora, meter bala aqui. A minha dica, cara, é tentar matar esses bichos voador logo, cara, se possível. Mas o negócio que... Ah, porque eles ficam sempre trazendo mais, quer ver? Aí você fica segurando o R2 pra ele dar o autolock, ó. O jogo é bom? Claro que é. Megaman, cara. E Megaman não tem como dar errado, não. Só o X7. Vou pegar aqui uma grana. Ó, tá vendo? Aí no caso é aí. É, fica fazendo a reportagem, tá vendo? Aí tá falando que a cidade tá, tá, tá sendo quebrada, ó. Olha lá. Pô, perdi a grana. Deixa eu acabar com tudo aqui. Eu vou usar a mina terrestre agora, ó. Porque eu tô com ela equipada. Ó, você aperta o triângulo, ó. Pega os bichos, tá vendo? Olha o regaço, ó. Mas confesso que essa arma eu não gosto não, mas é porque é a única que eu tenho, né? Então quando você vê que eles estão quebrando as paradas, você já vai logo, ó lá. Esses robôs estão sendo deplodados por um carregador voando. Olha lá, tá falando assim. Olha lá. Exatamente. Aí aqui no caso, o negócio que aqui no caso ela tá explicando que eu tenho que acabar com esses robôs voadores. Porque eles ficam sempre trazendo mais, entendeu? Então se você acabar com eles, aí não vem mais. Ela tá vendo? Vindo lá em cima, ó. O objetivo de fato mesmo é você acabar com esses voadores, né? Porque senão ele fica trazendo infinitamente. Mais o autolock. O autolock. Acaba com ele. Fica aí, fica aí. Aí, pronto. Estourou, estourou. Pega. O dinheiro azul é o melhor que tem. O que mais dá grana é o dinheiro azul. O GBA só curte a franquia zero, né, Oliveira? Nossa, o do GBA, Oliveira, eu confesso que eu gosto muito do Battle Network, cara. Se eu fosse indicar um jogo que você tentar jogar, era isso aí, cara. Jogar no portátil, isso é bom, tá? Jogo longo pra caramba. Dá pra fazer um monte de build. Eu gosto muito do Battle Network. Consegui zerar o Castlevania? Zerei, Danilo. Tranquilão. Mizarésimo. Senti um preconceito com os jogos Mega Melee do GBA? Não, pai. É bom, pai. Afoné. Pronto, mais um. Pega o Cristal Azul, velho. Pega o Cristal Azul. Porque no começo do jogo ele vai ajudar muito, hein. Mais um for pro saco. Ó, tá vendo? Já arrebentaram o negócio da polícia aí, ó. Pronto aí, ó. Agora... Agora estamos sem polícia aqui. Estamos sentindo agora igual daquela vez que teve greve de polícia aqui no estado, que os bandidos... E foi até notícia nacional isso aí. Teve um ano aí que teve uma greve aqui no estado que eu moro aqui. Teve uma greve da polícia, rapaz. Virou bang e bang a cidade, velho. Ou a região, né. Mas igual aquele Max Payne do GBA. Eu gravei comentado esse jogo. Max Payne do GBA. Deu umas duas horas de gameplay quase. Aí, consegui? Acho que eu consegui tudo. Agora tem que esperar um pouquinho que vai aparecer o... Ah lá, esse aqui que é o chefe de fato agora. Olha lá, agora é o chefe de fato mesmo. Vamos lá. O chato que ele ataca esses missiles, velho. Hum, isso que é ruim demais. Uau! Uau! Oh, caramba. A adaptação ficou excelente, cara. Do Max Payne. Ficou épica. Salve, Lucas. Salve. Eu odeio quando ele ataca esses missiles, velho. Sai. Ai. Você não sabia não, Lucas? Que tinha esse Mega Man pro play, não? Lendário Mega Man Legends. Que é conhecido como Mega Man 64 também lá no 64, né. Ele vai dar o dash. Ai. Ai. Tá lá. Quanto mais um chefe foi pro Beleleuzo. Lembrando que isso aqui ainda é o começo do começo do começo do jogo, né. Por que não pareça. Porque agora que vai começar a parte das dungeons, vocês vão ver que é a parte agora que o jogo começa a ficar mais sólido, né. Tipo assim. E meio que o objetivo fica mais central. Ai, aqui é a nave do inimigo, né. E vai ter o véion. Acho que nem tem legenda. Infelizmente, quer ver? Vai, ele lasca muito. A gente jogou no 64, né. Siker, tá vendo? Olha lá. É. É esse véio. Esse véio é tipo assim. É como se ele fosse. Entre aspas. Como se ele fosse o doutor Willy desse jogo. Esse véio aí. Entendeu? Mas não é Porque o último chefe é um outro cara Nunca nem chegou ante o chefe deles É porque a gente fica muito perdido quando é criança Na infância Ele tá falando que é quase hora do programa Do programa favorito dele Ou seja, agora que ele viu Quando ele ligou a televisão, ele viu que o Mega Man salvou a cidade Ele está voltando por um adolescente jovem e jovem Piscina-se aqui no escritório O que? Quem é aquele garoto azul? O que? Quem é aquele garoto azul? 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 Bem, é evidente que eu, o Diesel Bonn, terámos investimento Eu não tenho que ter tudo Nessa forma, deve ter dinheiro Isso pode levar um pouco tempo E isso pode levar um pouco de dinheiro Mas quem oiga Eu vou usar a máquina ultima da pesquisa O MarlWolf Para comer o barulho até mesmo E não é o meu garoto azul? Lá, Lá! Lá, lá, se eu for Que você me faz Espera aí, Cleber. Boa noite. Mas o que é com o Tron? É agora que ela vai explicar que eu tenho que entrar no Sub-Gates. Quer ver? Ah, que eu falei, ó. Mega Man Road, desculpe por deixar vocês assustados. Não se preocupe comigo. Estou muito bem, como sempre. Que alívio. Ficamos preocupados com você. Com a sua ajuda, pegamos a chave daqueles piratas. Que queriam ir nas ruínas. Amélia disse que ela vai nos dar uma licença com um agradecimento. Que é a licença A. Que é a licença mais top da cidade. Agora eu consigo acessar qualquer área da cidade, entendeu? Agora vamos poder procurar partes para arrumar a Flutter. Sei que não é muito, mas é o mínimo que eu posso fazer. Olha lá, é licença. Na verdade, é classe B. É classe A por último, tá certo. Aí é o Elton, beleza, cara? Boa noite. Jogão do PS1 brabo, né? Bão, cara. Olha lá. Aqueles piratas começaram a escavar nas florestas norte. O quê? Valeu, Marcos Aurelio, pela inscrição. Obrigadão pela força. Seja bem-vindo ao canal, cara. Espero que goste do... Pega, pega por aqui. Olha o jogo Mega Man. O menino é um robô? Ele é um robô? Sempre foi um robô. O quê? Assim eles não precisam da chave, olha lá. Parei atrás do tesouro. Me espantem quantos problemas eles criam. Mesmo sendo criminosos, você tem que admitir a sua persistência, né? Quem sabe o que vai acontecer se eles porem a mão no tesouro. Espetou? Quero prender eles imediatamente. Sim, senhora. Ok. O que é pra fazer agora? Vamos ver aqui. Com a licença classe B, de escavador, você pode ir nas ruínas da floresta Cardon, que fica no sul. E as ruínas no norte, nos bosques Wood, onde os piratas estão agora. Ok, porque aí agora vai ter... São duas... Espera um minuto. Eu tenho dois locais pra ir. Lembrando que você não precisa ir na ordem, exatamente, né? Esse jogo você pode ir na ordem que você quiser e nos locais, né? Tá em português, Wellington. Os fãs traduziram. Olha lá. Olha, Mega Man. Eu consertei o carro que o comerciante deu. Olha lá. Eu não consegui consertar tempo de te ajudar, mas na próxima vez pode contar comigo. Ou seja, e agora ela vai me dar um item muito bom. Vocês vão ver. Olha lá. Lavar o inspetor e seus homens indo atrás dos piratas. Tomara que ele fique bem. Se eles usarem armas desse tipo como antes, o inspetor vai estar com problemas. Sem mencionar... Sem mencionar que os piratas vão roubar tudo que eles veem na frente. Acho que é melhor ajudar. Olha lá. Cuidado, Mega Man. Vou esperar dentro do carro. Beleza. Se você achar algumas partes, talvez sejam úteis. Porque outra vez que você encontra partes e você pode levar pra ela, ela pode forjar armas novas pra você. Entendeu? Olha lá. Ele fala que ela pode anexar. Olha lá. Vejo depois. Onde baixa em português ou sombrio? Cara, é só você colocar assim. Mega Man Legends, PT, BR, ISO. Alguma coisa assim que você acha, cara. O que acontece agora? Eu posso ir pro norte aqui ou eu posso ir pro sul? Eu vou... Se eu não me engano, pro sul é melhor agora. Ir pro sul primeiro. Eu vou lá pro sul primeiro. Porque eu acho que agora no sul que eu vou pegar o... Eu acho que eu vou pegar o peitoral. Alguma coisa assim. O Spring Boots eu vou pegar depois. Bora. Voltar pro sul aqui. Olha o camel do menino. Bora. Não vai chutar o cachorro não, Wellington? Jamais. Isso eu não faço não, cara. Isso inclusive é um... Esse Mega Man tem algumas coisas meio uns easter eggsinhos, né? Tipo... Esse negócio de chutar o cachorro tem como fazer. Tem uma coisa também que eu enxergo muito doido. Esse Mega Man é o seguinte. E quando você tá ali na cidade, se você ficar quebrando tudo, as coisas... Se você derrubar o... Tem tipo uma nave voadora que é a nave da TV. Se você derrubar essa nave, o Mega Man fica com uma cor escurecida. O que significa a cor escurecida? Significa que você tá sendo mal visto pela cidade e tudo fica mais caro pra você. Eu sei. Você se lasca, né? Aqui o colete. Vou juntar o colete. Vou juntar pra comprar o colete. É importante. Esse jogo é importante comprar o colete, tá? É vacilo esse jogo. Calma, depois eu compro. Mais espadada em galinha. É. É a Oliveira. Nem isso aí, cara. Lasca a areia, hein? E falar em espadada. Esse jogo tem espada. Mas eu não sei como é que faz pra forjar ela. Eu não consigo achar os pedaços dela. Vamos lá. Só pra explicar uma coisa, quer ver? Quer ver? É... É só vocês verem ali. E vocês percebem que tem ali... É... Quer ver? Deixa eu ver aqui rapidinho. É exatamente aqui. Só pra explicar o negócio, ó. Como vocês podem ver, ó. No sul tá escrito ali Floresta Cardon. Lá em cima tá escrito... É... Lá em cima à direita tá escrito Bosques Closer. Aquela bolinha branca é onde eu tenho que ir agora. Percebe que tá escrito ali portão 1, portão 2, portão 3? Eu tenho que ir nesses portões aqui. É o Subgate. Pera aí. É ali mesmo. Enfim, vamos lá. E agora eu vou vir aqui primeiro, né? Eu falei, tanto faz a ordem, mas eu fiquei acostumado a ir pelo sul primeiro. Olha lá. Senhor Mega Man... Aí o policial vai falar que ele pediu ajuda lá. Tá vendo? Ouvi que os oficiais que foram enviados pra prender os piratas. Eles foram encurralados e enfrentados com resistência. Isso é meio difícil de dizer, mas eles foram derrotados. Ou seja, nós estamos com problemas e eu gostaria de te pedir pra ajudar a gente. Por favor. Uma criança ajudando, hein? Fala, Amós. Beleza? Hoje não é café. Vim só fortalecer. Já já lá na facul. Valeu, Amós. Obrigadão, cara. Cara, hoje é dia de missão, Amós. Quando eu coloco ali na live zerando o tá, tá, tá. Ah, é porque eu tô em uma missão. Eu vou zerar, né? Aí hoje é dia de missão. Mas valeu, cara. Pela presença aí aparecer rapidinho com a gente aí. Deixa eu ver se eu consigo forjar alguma arma. Quer ver? Melhor vez que vejo o Mega Man explorar. Esse aqui é o único que tem o Lucas. Mega Man Legends 1 e 2, que é do Play 1, são de explorar, né? Vamos conversar com a Rua aqui. Agora que eu consertei o carro, deixa eu me dizer o que eu posso fazer. Olha lá. Aí no caso ela fala que ela pode mudar a arma especial. Ok, vamos lá. E vai te custar um pouco de dinheiro. Beleza, vamos ver. Depois temos o desenvolvimento de itens. Podemos fazer item novo. Sim, ok. Por último, podemos usar o carro de suporte. É o item que eu falei agora. O Walk Talk. Esse Walk Talk é maravilhoso, cara. Fala aí, Paulo Arrojo. Beleza? O 2 é melhor que esse? O Lucas, eu nunca cheguei a zerar o 2. Mas dizem que é muito melhor. Mas também é bem maior também. Ok. Ela me deu o Walk Talk, que é muito bom, cara. Vocês vão ver. Pesquisei no Copilot. Ele disse que não há espada no jogo. Tem sim, Oliver. Esse jogo tem uma espada assim. Tipo, uma espada que você dá um corte e ela sai tipo um dashzinho pra frente assim. Eu vi um vídeo lá. É tipo Sabre. Sabre? Alguma coisa assim. Mas é em lugares que eu não posso ir. Ok. Fala, Ryu. Boa tarde. Deixa eu voltar aqui. Aquilo é o que eu falei. Você vem aqui. É desenvolver item. Olha lá. Se eu tiver algum item, ela vai fazer pra mim. Vamos ver. Eu não tenho nada, aparentemente. Porque você precisa juntar uma coisa com a outra e o jogo não explica muito bem. Se você vier na arma especial, você pode mudar a arma. Por exemplo, eu só tenho uma arma. Aqui é a mina de chão. Tá vendo? Mina de chão. Ou eu posso equipar a arma padrão. Mas eu não tenho nada. Vou deixar do jeito que tá. Aqui, ó. Vou deixar do jeito que tá, então. Aí, com a arma equipar, você pode vir aqui, ó. Melhorar a arma, ó. Aí, consequentemente, você vai gastar um dinheiro. Mas, ó. Com 3 mil, ela aumenta o poder de ataque. 800 aumenta a energia. O alcance dessa arma não aumenta. A rapidez da arma não aumenta. O especial também não. Mas eu não vou, não. Porque essa mina de chão não gosta dela, não. Eu só tô com ela porque é o que eu tenho, né? Ok? O carro de suporte, ela pode... É um fast travel. Ela te leva pros locais do jogo, entendeu? E aqui, você conversa com... Vendo data. Ele te fala o que você pode fazer. E é a mesma coisa. Valeu. Beleza? Vamos aqui. Segurar o tubo aqui pra sair fora logo. Pronto. Vambora. Fala, guerreiro sardinho. Mega Man mais desprezado da história. Exatamente, ou rio. E eu juro que eu não entendo o porquê. Esse passarinho me lembra o Digimon World do Play 1. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver o negócio que é pronto. Não. Eu acho que é aqui que eu tenho que vir, na verdade. Cara, o pessoal se jogou no 64. Curioso, velho. Eu... Esse jogo eu sou conhecido no Play 1 na época. É aqui que eu tenho que vir agora. É o Mega Zelda. Tipo isso. Quando eu joguei, gostei bastante. Eu também, cara. Eu sempre ficava travado nesse jogo. Muito travado, direto. Lembra também. Exatamente, Grieve. E também lembra o Breath of Fire, justamente. E tanto que a Capcom, né? A Capcom, ela meio que usa os mesmos sound tracks, né? E vai ter um outro barulinho que lembra o Breath of Fire nesse jogo. Quando você pega o baú. É a mesma versão para o 64? Sim, Lucas. É a mesma coisa. Ah, mas pera aí. Na verdade, não, cara. Na verdade, nem aqui agora não. Na verdade, era lá naquele sub... No negócio lá atrás ali. E aqui... Isso aqui é... É como se fosse na metade do jogo que eu tenho que vir aqui. Tá vendo? Acabei dando uma confundida, mas calma que eu vou lembrar. Muito massa esse jogo no 64. É, conhecido como Mega Man 64. Mas assim, se vocês... Quem souber, me corrija. Mas se eu não me engano, no 64 só existe o Mega Man Legends 1. Que eu me lembro. Não existe Mega Man 64 2, como digamos assim. Não existe. Outra lenda de... Cara, o Demon Ward. Eu quero aprender a zerar, Caco. Eu queria muito trazer o Demon Ward no canal, velho. Eu quero aprender a zerar aquele jogo ali, cara. Nossa, porque aquele jogo ali, pra mim, eu tenho uma nostalgia absurda com ele. Pronto. Que a gente entra numa dungeon. O jogo, assim... O grande mote desse jogo é isso aqui que vocês estão vendo agora, ó. É, geralmente você vai entrar nas dungeons... Tipo, por isso que eu falei que parece Zelda, né? Entra na dungeon, faz alguma coisa e sai fora, né? Copilot é péssimo. Tem muita informação errada. Eu nem sei o que é isso, Copilot. O que é isso aí? Tipo, um site? Cara, esse jogo aqui, cara, por incrível que pareça, cara, eu... Eu achava que esse jogo era gigantesco na minha infância. Mas, por exemplo, se você procurar na internet, você acha play-through dele em 6 horas o cara zera. Entendeu? Em 6 horas você zera esse jogo aqui. Ele é pequenininho. É claro que eu não vou zerar tudo hoje, né? Por isso que eu vou dividir em partes, entendeu? Eu não quero ficar 6 horas direto, não. Sinceramente, cara. Depois eu fiquei com muita vontade... E depois de trair esse jogo, eu fiquei com muita vontade de trazer o Record of Ludovic War, cara. Eu comprei ele, consegui pegar na promoção. Cara, que jogão. É um excelente Metroidvania. Principalmente pra quem curte Castlevania Symphony of the Night. Se você curte o Castlevania, cara, não perca a live do Record of Ludovic War, mano. Eu garanto que você vai querer jogar também. Ah, e a da Microsoft, né? Uma semana pra zerar esse Mega Man 64. Tive duas semanas na época. Sério? É pra PC? Lucas, esse jogo aqui é de Play 1. Se eu não... Não, pera aí. Não, eu acho que tá errado. Mas eu acho que o Legends 2 tem pra PC, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas esse aqui é de Play 1 de 64 esse jogo aqui. É porque ele tá bonito por causa do filtro gráfico, né? O emulador deixa bem mais bonito, né? Ah, agora vai ver um bichão. E aqui vai dropar bastante. Olha a grana agora. Agora é hora de pegar a grana, hein? Ah, o jogo que eu vou trazer sim, ó. É de PC, tem na Steam. Ó. Olha a grana agora. Aproveita agora, hein? Ó a grana. Corre, BHB. Volta. É muito maneiro, Lucas. Esse que eu vou trazer o... É Cold of Ludo só. Ele é literalmente... Ele é literalmente um caçambulhante em frente à noite. Mas você controla uma elfa. É isso que é. É incrível aquele jogo ali, cara. Eu nunca tinha jogado ele, não. Mas vontade eu tinha. Matar esse bicho aqui, ele dá bastante grana, né? Fala, Shave. Boa tarde. Aí vai jogando as minas terrestres, ó. Vai voltando, ó. Tá vendo, ó. Vai passando por cima e estoura ele. Aqui esse bicho que não é obrigado a matar ele, não. Mas eu vou matar só pra pegar a grana, né? Matou. Ó a grana, ó. Pronto. Sou muito fã de Mega Man, mas de 64 não consegui gostar. Gosto muito... Ah, o Shave. É, mas eu entendo, Shave. Eu entendo que muita gente não gosta desse Mega Man mesmo, não. Acaba que eu trazer um jogo desse e a pessoa, por exemplo, igual você, você tá aqui. Você para pra assistir, às vezes você fala assim, sabe a coisa? Eu vou assistir pra ver se é tão ruim assim. Você pode até mudar de opinião, entendeu? Eu acho legal, às vezes a gente traz uns jogos aí, né? É igual quando eu trouxe lá o Mortal Kombat Sub-Zero do Play 1. E muita gente falou, pô, mas eu achava que o jogo era muito pior. Aí quando eu vi eu fazendo a live, aí vi que o jogo não é tão ruim quanto parece. Você acaba quebrando alguns mitos, né? Aqui que eu falei, por exemplo, aqui é uma boa estratégia você arrebentar esses bichos aqui, ó. Porque você para os robôs, quer ver, ó. Eu fico mais na área pelo bate-papo. O jogo, pra mim, você é mais com plano de funar. Ah, entendi, eu achei. Entendi. É mais pela conversa mesmo, pelo bate-papo, né? Vou aumentar esse bicho aqui, porque agora as máquinas vão parando ali. Fica mais fácil pra mim, ó. Olha, ele tá bem aqui, ele subiu, ó. Olha o que eu falei, ó. Que beleza, ó. Todo mundo parado, ó. Não se mexe mais, não. Não, o gráfico do jogo, realmente, cara... Esse jogo aqui, sinceramente... E se você fala pra mim que é um jogo do início da geração do Play 2, eu acredito. Graficamente. Parece um jogo do início da geração do Play 2. A qualidade gráfica desse jogo aqui é muito bom. Os vilantes do jogo são os piratas. Exatamente, são piratas que eles ficam atrás do... Eles estão atrás do grande cristal que tá... Embaixo da cidade, né? A barra direita verde serve pra... Aquela barra direita é o... É a arma especial, Griever. Por exemplo, vou apertar o triângulo e vai descer um pouquinho, ó. Tá vendo? É como se fosse a munição da arma especial. Aqui, Griever. Esse barulhinho aqui... Esse barulhinho parece muito Pirate of Fire agora que o Griever conhece. Olha esse barulhinho agora, ó. Não parece Pirate of Fire, cara? É muito parecido, eu acho. Sei lá. Pirate of Fire 4, assim. Plim! Faz assim. Falei Diego Stett, né? Chegou. Plim! Tem um outro barulho ainda mais... É igual... Ô, Griever. Tem um outro que é mais ainda, eu acho. Que é um quando você pega, tipo, um... Uma peça de arma. Você vai ver depois lá. Quando eu chegar lá. Já, já eu vou pegar uma outra peça. Eu acho até mais parecido, sinceramente. Aqui é bom que você vai encontrando uns buracos na parede e tem coisa que você pegar. Quer ver, ó? Fica sempre de olho na parede desse jogo. Quer ver, ó? As paredes. Eu tô vindo aqui pra desbloquear o mapa, pra não ficar depois perdido. Ok? Tô só limpando o mapa. Aqui, ó. Viu um buraco? Você clica aqui, ó. Aqui tem coisa... Realmente tem muita grana. Vamos ver, ó. Olha lá. Esse barulhinho, ó. Eu amo esse jogo, véi. Ainda dói muito cansado. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. Otaku Sfera. Cara, realmente, assim, o Legends 3, se você ver, tem até vídeo na internet. Tem algumas gameplays, né, cara? Ia ficar legal pro 3DS, aquele jogo. Uma pena. Inclusive, inclusive, até perguntaram. Eu ouvi uma notícia uma vez que perguntaram pro criador do Mega Man se ele teria vontade. Aí ele falou que por ele, ele teria vontade de fazer o Legends 3, mas não parte apenas dele, né? Aí, enfim. Acho que tem mais alguma coisa pra pegar aqui, entendeu? Eu achei que eu vi mais algum buraco por aqui Eu sei que tem uma dungeon Eu sei que tem uma dungeon lá na frente Que tem um buraco que tem 10.000 zen dentro É uma grana muito substancial Para a parte Vou sair fora aqui Ai, armadilha Lembra bastante o Breath of Fire É sim, Guerreiro Saiyajin Nessa época a Capcom O legal da Capcom é que ela tem uma identidade Eu acho que ficou bem carismático o personagem Por exemplo, esse Mega Man aqui Eu vou dizer o seguinte É quase igual quando eu falo Para mim, Zelda, o melhor design do Link que eu já vi É o do Wind Waker Eu gosto daquele design, o Toon Link que fala Eu acho que casa mais com uma criança É igual o Mega Man Para mim, isso é o melhor design do Mega Man Se você falar assim Qual o design do Mega Man que você mais acha que casa Eu colocaria esse aqui acima do design do X Ou do Mega Man clássico Porque eu acho que ficou parecendo aquela criança Aquele jovem que está saindo numa aventura cara O jeito dele ficou bem legal, sabe Ficou bem feito, assim Eu gostei A Capcom caprichou nesse jogo, cara Muito Aqui no caso ele está com mais cara de criança No Mega Man X ele parece um adulto já, né Aqui, olha Acho que esse barulhinho agora, ó Esse barulhinho é muito Breath of Fire, velho Fala aí Douglas, beleza? Maverick Hunter tem um visual top, sim Ó, aqui, ó Esse aqui é bom Agora vai começar a ver uns itens bons Nunca tinha visto esse Mega Man Legend Mas estou assistindo Ô Lucas, está curtindo? É bacana, cara O jogo é bem simples ainda Ele não é tão confuso A única questão é ficar perdido Mas quando você aprende o que você tem que fazer Tranquilo Fora que esse também parece com os modelos errados Os robôs que estão vendo surgir por aí Exatamente, né, Oliveira Aqui, ó Esse aqui que eu peguei é muito bom Porque agora O que eu pego agora? Vocês percebem que ele é o T1 Que é o Ataque 2 E o Rápido 1 Porém agora a gente começa a pegar peças mais tunadas Como essa aqui, por exemplo Essa aqui aumenta o meu ataque e o alcance ao mesmo tempo Tá vendo? Aí quer dizer Começa a ficar legal o negócio aqui, ó Eu vou equipar ela, inclusive Vou equipar essa aqui, ó Que agora o alcance tá muito bom Ó, agora vai dropar grana pra caramba, ó Olha lá Nossa senhora Olha que delícia isso aqui, ó Que delícia É, eu vou juntar pra copar o colete Mas eu prefiro o X Você prefere o design do X, né, Oliveira? Eu entendo Fala, Leozinho Que dia vamos ter live do Tomba? Vou ver você jogar jogo e me lembrei Ah, mas eu já zerei o Tomba já no canal? O Tomba 1, você tá falando? O Tomba 1 eu já fiz, o Leozinho Só falta trazer o 2 Aqui, na verdade Na verdade, essa dungeon aqui Eu nem vou conseguir acessá-la agora completamente Eu só venho aqui pra pegar uma grana mesmo E eu vou ter que ir pro norte mesmo, né? Vou sair fora daqui Os bosses desse jogo dropam poderes? Não, Lucas É isso que eu falei Esse jogo aqui E diferente dos Mega Mans convencionais Não tem esse negócio de Ah, você mata um chefe Pega a arma de ponto fraco Não tem, entendeu? É, ô Leozinho O Tomba 1 tem no canal Acho que foi umas 4 horas de live Que deu o que eu fiz Deu um trabalhão treinar o Tomba Porque aquele jogo é muito confuso, cara Você tá ficando maluco, velho Se for um jogo que eu posso falar que eu fiquei confuso Quase que eu desisti Foi o Tomba Quase que eu desisti Aqui eu vou comprar O colete é muito importante Que é a armadura, ó Tá vendo? Ele reduz o dano por 1 quarto Isso aqui vai ajudar muito lá na frente, cara Então compra isso aqui É caro, mas você compra, ó O próximo é 360 mil É 36 mil, aliás, né? Então, mas assim Isso aqui eu vou juntando com o tempo, entendeu? Eu vou comprar mais barra de vida Porque eu quero acabar com isso aqui logo Vamos comprar mais subvida por enquanto Opa Vamos comprar aqui a subvida Ok, tá bom É... Deixa eu ver que eu posso vender aqui Pera aí Vou vender isso aqui Vou deixar Fala aí, canal de história e curiosidade Survey Diferente do clássico Do X, Megameta tem que ser encarado com os estudos de outro universo Sim, esse aqui realmente é de completamente outro universo Não tem que ser Megameta estilo Zelda ou Kainé assim, Diego? É tipo isso mesmo E foi isso que eu comentei na época Eu lembro que na época eu comentei Eu falei assim Algum dia eu vou trazer o Megameta Legends E vocês vão ver que é meio que tipo um Megameta Zelda Tem muita gente que não conhece esse jogo Aí eu falei Lembra um pouquinho nesse sentido, né? Tipo Você vê que ele é Você fica entrando nas dungeons, assim, né? Só um pouquinho Ele não chega a ser tão grandioso quanto o Zelda Não tem como Mas dá pro gasto, né? Esse Megameta lembra Pokémon? Tá curtindo Regens? Jogão, né? Bom Ah, Luana Se não me engano Nesse jogo tem uma reputação com os NPCs É isso mesmo? Reputação com NPC Nesse jogo eu acho que não tem não Tem que ter no 2 Eu acho que no 2 tem Nesse aqui se você ficar destruindo as coisas Destruindo o negócio da televisão Você... Você paga mais caro pelas coisas, né? Gostou do Megameta? É bem diferente mesmo O Blade Mitsu é o mesmo do 64 É o mesmo Mas aqui é chamado de Megameta Legends, né? Tá lá, Davi Ei, olha lá Alguém está vindo aí Ele não parece ser oficial de polícia Ei, aquele garoto azul Vamos mostrar ele assim como se faz com aquele policial Não vamos perder dessa vez Ok, vamos lá Exatamente Esse jogo aqui E pra você ficar forte É você forjando armas Tá com a Runa O primeiro eu fiz muitos anos Muito bom Um contanto quanto o segundo É o Regis O segundo O segundo eu quero aprender a zerar ele Eu nunca zerei o segundo Esse jogo não Parece a live que eu estou fazendo aqui Eu zerei umas duas vezes Pra fazer essa live que eu estou fazendo aqui Pra eu ficar É pra eu não me perder, digamos assim Eu tenho que olhar pro chat E eu não quero me perder Jogou muito no 64 Mas como era Megameta Legends Pra mim o Megameta acabou no X3 O que você acha? Pra mim, cara A série X Até o X4 Ela é bem sólida Eu acho bem legal Agora o X5 Eu achei bem enjoativo Muita conversa Muito diálogo E o X6 Infelizmente tem um level design Não muito agradável, né? Não ficou tão inspirado Lembra também o jogo Esse também eu zerei, Leozinho Ninja Shadow of Darkness Zerei no canal também Deu um trabalhão zerar Slip Último boss apelão do que? Desse jogo aqui? É sério, homem Devia ter um anime nesse jogo Devia ter mesmo O X7 é o melhor Aonde? Aonde, Renan? Em qual multiverso? Fala pra nós A partir do X5 Também acho que foi pro Belelé A série Megaman Porque A franquia Megaman Ela O X5 ficou muito pouco inspirado Eu não acho Ela não ficou tão legal assim O X6 então O X6 o que é bom É a trilha sonora, né? Vou usar os caras Dá pra ver que os caras Só usam o nome Megaman Megaman não tem nada Porque Megaman mesmo Não tem nada a ver Esse jogo aqui Não tem nada a ver com Megaman? Esse jogo aqui Eu vejo como um grande spin-off, né? Opa, balde lixo O Zentão Pra zerar jogos em live Você zerou antes Pra acostumar Ô Diego Sempre assim, cara É o mote do meu canal Pra mim Eu não meço esforço Pra tentar trazer o melhor Pra vocês nesse sentido Entendeu? Então pra mim, cara Se eu tiver que zerar Duas ou três vezes Pra eu me adaptar Eu faço isso Mas, por exemplo O Castelbana Que eu trouxe ontem Eu zerei uma vez só Eu já trouxe Porque eu me senti seguro Agora esse aqui não Esse aqui O treinamento dele Vale justamente Pra eu não me perder Nos caminhos, né? Qual o jogo mais difícil Que você conseguiu zerar? Ô Luana Certamente foi o Island Do Nintendinho Island do Nintendinho Foi muito difícil Tá se levando Do Game Boy Preto e Branco Foi muito difícil também Jaxons do Nintendinho Eu sofri Ou do Nintendinho também Vocês podem ver Que tem muito Nintendinho Nessa conversa, né? Mostra coisa a coisa aí Caralho, moleque É doido pra jogar o Legends Achava bonito Achava maneiro, Alan? Bonito pra caramba mesmo, cara Falei Joaquim Beleza? Ô Joaquim Esse jogo é tipo um action RPG Tipo um Zelda, né? Praticamente, né? É, Alan É... Eu lembro Eu lembro que na minha adolescência Eu mais assistia meu irmão jogando Do que eu jogava esse jogo Eu fui meio que pegar o gosto Com o canal, né? Digamos assim Eu gosto muito O Battle of the Rock Eu gosto demais do Battle of the Rock Muito mesmo Eu cheguei a zerar Do 1 ao 3 Na época Quando emulador No 4 eu parei No 4 eu não zerei não Mata todos do Nessa Eu não zerei ainda Blade Mix Eu estou desatrasado Eu vou buscar coisas no canal Ô Leozinho O Leozinho É o seguinte, cara E se você gosta de Play 1 Se você gosta de Play 1 Eu vou te falar Que teve algumas pérolas Que eu zerei Só pra você ter uma noção Eu tenho uma época Que eu estava zerei no canal Eu estava zerando Play 1 toda hora Olha o que eu zerei Eu zerei Small Soldier Do Play 1 Que é Pequenos Guerreiros Eu fiz em live Zerei o Ninja Que eu falei com você Zerei o Tomba Zerei o... Pô, teve mais alguns jogos Ah, eu zerei o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero também Pô, teve mais alguns, cara Quer ver isso? Ah, a Kuji do Playstation 1 Zerei também Que é bem obscuro esse jogo Zerei também Typhoon do Playstation 1 Que é aquele da onça O Driver 1 O Driver 2 também Teve uma época Eu estava zerando muito Play 1 no canal, véi Tá maluco O pessoal falou Tá maluco? Passei raiva com o Castlevania do GB Aqueles museus programados Sim, ô Luana O Castlevania é um do GB O Castlevania Adventure Eu acho que o Castlevania É o Castlevania mais difícil Que eu já joguei Fácil É, o Toy Story Mas o Toy Story faz tempo Que eu zerei Parece que os piratas Escavaram um grande buraco Do outro lado da passagem Cuidado, vamos lá Agora é mais um Boss Battle Mas se eu conseguir montar Um esquema é fácil Assim, ó O Arco já bravo Zerei Moomin Zerei Aladdin também Exatamente Falei, Play 1 Tem um monte de coisa aí, cara Já que eu zerei Mas é porque Play 1 Dá mais trabalho Treinar, né Mas é coisa minha Eu gosto de trazer mais redondinho Digamos assim, né Aí esses jogos São mais longos, né Pra zerar Mas é isso, cara Vamo lá Finalizo o Sorrivel Esse eu já fiz também Eu fiz 100% esse jogo Esse aí foi a primeira live Do ano passado Que eu fiz Primeira live de 2023 Um 100% dele Eu tenho que terminar Pra fazer o Sorrivel 2 Na verdade Sorrivel 2 é de Play 2, né Sorrivel, inclusive Eu precisei desenhar um mapa Um mapa dos portais Pra mim Porque tava bem confuso Acuja de Heartless Eu zerei, ô Leozinho Brabo demais Acuja de Heartless Eu gosto dele Zerei Gex 2 Gex 3 também Faz um tempo Sorrivel é dublado Como pode, né Mais um motivo pra eu jogar É sim, Luana Exatamente É dublado, Sorrivel É porque eles pegaram Na versão de PC A tradução E jogaram pro Play 1, né Cuidado e não se fulgou Por sua tamanho Ele já está batendo Brabo e o jogo É muito longo Vamos fazer O Alan O Sorrivel O Sorrivel eu zerei Se eu não me engano Foi em 4 horas Ou 4 horas e meia Eu fiz o 100% do jogo Se eu não me engano Eu peguei tudo Que tinha pra pegar Como eu lembro Já zerou o MK Especial Force? Esse tá na minha lista Pra trazer também Conhece lá o Luana 2? Conheço É tipo um Espelunca, né Mais ou menos, né É, o Tom Brady 1 Também eu zerei, né Ah, não Ô Luana Dublagem de fã Não é não, se eu não me engano O Sorrivel Ele lançou pro PC Eles pegaram o Aldi E jogaram pro Play 1, né É, eu zerei medível 1 e 2, 100% também Faz tempo Eu gosto pra caramba Dessa franquia Vamos lá Hora do show com o T-Bone Você deve destruir o robô Marwolf A parte externa do robô É fortemente armada Mas esse cotilho É quase em defesa É o medível Eu já fiz já O Alundra Não trouxe ainda Pois é Atira no que faz o robô andar Para fazer ele ficar lento Você vai ver que se eu conseguir Chegar num ponto Que ele é bem fácil Quer ver, ó Mas a primeira coisa Que é a minha dica que eu dou aqui Ai, tomei A primeira dica Eu quero tomar uma porrada na cara Primeira dica é o seguinte E destrói os tanques de guerra primeiro, tá? Tá vendo? Prioridade máxima O negócio que ele fica Mandando esses tiros Aqui, ó De repente aqui, ó Pode gastar as minas terrestres Não tem problema aqui Eita Alunda é casca grossa É, sim O Totombrader Eu já trouxe Já o Totombrader 1 Mas para trazer o 2 Eu tenho que treinar muito De novo Medível Nunca achou todos os frascos? Tem aí no canal, cara As gameplays que eu fiz aí Lá pega tudo Os Os Botas, né? Life Bottle Ó Destruiu os robôs Agora o negócio é o seguinte O negócio é agora Você ficar aqui Calma aí Tem que esperar Fica nessa posição aqui Eu acho melhor É porque Esse jogo lá Mulan Se eu não me engano Ele é meio Meio roguelike, não? Ah, que droga Eu errei o time de pulo, velho E a ideia é o seguinte Se eu subir ele em cima Ele praticamente está morto Vocês vão ver Mas é o negócio Que eu tenho que acertar o pulo lá O que você vai no 64 Eu não fiz ainda Blade Mix Se você não joga games online Não, ô Regis Eu jogava muito Na minha época de Adolescência Época de escola Mas depois que eu criei canal Assim, já faz muitos anos Que eu não jogo nada online Nada, nada, nada Ela jogou Abuse Não Não é? Ó Agora é o seguinte, ó Você vai pular aqui atrás Agora se você ficar aqui Você fica, ó Ah, minha garminha Não era pra cair Ele corre muito, cara Ele corre muito Pera aí É porque na verdade Segurando a bolinha Melhor ele vai ser Quer ver? Ixi Marinha, meu sangue É porque aqui não vai dropar sangue Se eu perder muito sangue Eu vou ter que usar o sub-tank Fazer o que, né? Mas se morrer Volta do save-point, né? Vou ter que ver, ó Ó, calma Espera Ixi, vou tomar Ó, calma Agora vai, ó Ah, pera Aqui ele afastou Deixa ele chegar mais perto Porque essa dica Vai ser uma dica de ouro Que vocês vão ver agora Ela jogou Vigilante 8 Eu joguei um live esse jogo Aqui Eu nunca tinha jogado ele, não E vem agora, ó Agora vai Agora você afasta um pouquinho Segurando a bolinha Agora você fica metendo bala aqui, ó Ó, agora é o seguinte, ó Êêêêh Por que que eu não estou conseguindo ao vivo, cara? Por que que esse maldito jogou os morcegos? Está me fazendo passar vergonha, é? Caça balanin 64 é um dos mais fáceis Para mim se você usar a personagem feminina É, esse Caça balanin 64 Eu confesso que eu queria zerar com o cara do chicote Para treinar, entendeu? Eu já ouvi falar que jogar com essa menina aí Fica bem facinho mesmo Droga Ai, caraca Pô, licença, se afastou Ah, é o Chapolin Fala aí, Chapolin Voltou, Chapolin O Chapolin e Chapolin E quando eu trouxe lá o jogo do cowboy, né Você não pôde comparecer Bem-vindo à live, cara Agora vai, agora vai Olha isso aqui agora Você olha pro braço dele Ele vem pra cá, você corre pra cá Agora você fica no meio de novo, mais ou menos aqui E quando ele abrir a porta, você manda bala O Black Tron, eu usarei comentado Tá vendo, ó É isso, ó É porque a bomba acerta ele, olha o sangue dele Aí ele vem com a outra mão, você corre pro outro lado Aí você afasta um pouquinho só Não vai muito Ele abriu, você manda bala Tá lá, ó Morreu Ah, você vai pegar o celular essa semana Entendi, ó O Chapolin Ao vivo as coisas sempre estão erradas, né O Skidomania Tá lá, tá morto Você joga games retrô Shadow War, London the Dark Ô, Diego Aqui no canal eu não trouxe um desses jogos não, cara Mas eu queria trazer esses jogos O Duke Nukem, né O Duke Nukem Eu tenho o Duke Nukem World Eu gosto pra caramba Trazer os jogos do Doom também, né Esse é legal Ah, você viu pela TV, né O Chapolin O Gampuru Ficou bacana, né O registro E eu consegui fazer o 100% ainda Pegar todos os itenzinhos até E se não for o que eu nunca fiz Eu vou fazer o que eu vou fazer Pronto Derrotamos Derrotamos O Dr. Willy O Dr. Willy O Dr. Willy da Chopina Foi top, né Você perdeu, cara Você perdeu pra uma criancinha, cara Um Mega Man sem capacete Extremamente fraco Sem sabre Sem buster concentrado Sem zero pra salvar ele Você é um fracassado Sério, Sanzo Eu nunca joguei, não Sabe essa dica? Não ganho, Sardin Essa dica é muito boa Mas você percebe Ela só funciona Se ele ficar mandando um robôzinho Com a bomba na mão Se ele mandar os moceguinhos Não funciona Você viu, né Mas assim, basicamente Se você entra num ritmo Ele já era infalível, né Hora de ir pra casa Vambora, então Ligou Ligou Ligou, partiu Partiu Vigilante 8 Second Office Só um ganho de twist metal Eu também confesso Que acho twist metal Mais da hora Assim, na época Eu jogava, né Mas eu joguei o Vigilante Achei legal também Vigilante É bem parecido A prefeita diz Que tem algo importante Que ela quer te falar sobre Você pode voltar aqui? Sim, vamos voltar Roger Eu vou voltar pra prefeitura Beleza 157 likes O Kikinho está gostando da live hoje? Kikinho Vamos ver aqui Agora vai rolar mais um diálogo Quer ver agora? Bugado Quer ver? Olha isso aqui Isso aqui é o robô dos inimigos Olha o Mega Man parado ali É o Pug da cutscene Que eu falei O Mega Man está junto com os vilões Vamos escurralar ele E mandar fogo Nós não vamos cortá-lo Nenhum Só porque nós Desenvolvamos ele E só porque ele é um garotinho Tem um novo robô Que você estava tentando construir Para dar conta do recado Isso vai ensiná-los Esta vez Vamos nos livrar Do garoto azul E ter nosso tesouro A gente errou É um robôzão Que tem lá na cidade Depois E cafezinho É, esse jogo Tem muitos momentos Que não tem música mesmo não O Elma Por meio Um silêncio Olha lá Mega Man, parabéns Você mostrou os piratas Que manda Agora que é a parte Sub-Gates Como posso agradecer Você fez muito para nós Sabe, Takashi Poderia trazer Castlevania Art of Soro É, algum dia Eu quero trazer sim, Takashi Eu nunca zerei esse jogo Não O pessoal sempre pede Assim que der Eu vou trazendo Na verdade Para ser sincero O próximo Metroid Eu quero trazer O Record Já fludou suor Mas de GBA Eu estava querendo treinar O Metroid Fusion Para fechar os Metroid Do GBA Trazer algum dia O Metroid Fusion Espero que isso mostre Aqueles piratas Desistir Estou com medo Do que aconteceria Se eles colocassem As mãos Nosso tesouro A lenda diz Que um desastre Vai acontecer E as trevas romperem Mesmo se sendo um mito Ultimamente Nós E detectamos Atividades subterrâneas Por aí Os Leverbots Aparentemente Estão agindo Lá por baixo Caster Banner Rondo of Blood É o Edu E se eu tenho que pegar Um emulador bom Para trazer E o que eu tenho É muito bom não Talvez tenha Algumas variedades Nesse mito Sobre o terrível desastre Me pergunto Mega Man Você poderia ir Nas cavernas E ruínas Que ficaram Nessa ilha Para ver Se consegue achar algo Não Você vai Muito obrigada Aqui E vai precisar disso Agora sim Que eu falei Agora é a licença Clássica Com essa licença Eu consigo acessar Todas as áreas Da cidade Só os melhores Escavadores Têm essa licença Melhores dos melhores Com essa licença Você vai poder ir Naquelas áreas seladas Aquelas em que os piratas Estavam tentando entrar Eu dou a minha permissão Para escavar Subgates da ilha Só me avise Caso você ache Alguma coisa interessante Sobre o tesouro Ou sobre algum desastre Beleza Ok E odeio dizer isso Mas enquanto escava Se você achar algo de valor Seria muito bom Que nos doasse Para ajudar A reconstruir a cidade Que foi destruída Obrigado de novo Beleza Então vamos sair fora Então Que eu estou sem dinheiro Deixa eu abrir isso aqui Que eu vou botar A minha ajuda já Tem algum jogo Que você gostaria De trazer novamente Até Z9 Live? Tem Eu falei ontem Inclusive Eu estava querendo trazer O Cássio Levanta Sinfonia da Noite De novo Em live Mas eu queria trazer A versão que o Almi Sempre joga Que é a versão Com a voz em japonês Com a legenda em português Que essa versão Eu nunca cheguei a zerar ela Eu acho que é muito bom Agora sim Eu tenho três subgates Para acessar Tem o subgate no norte No bosque No bosque Closer Tem lá em floresta Cardo E tem no lago E o lago E o mais difícil Que tem Eu acho que eu vou deixar A floresta O lago E o por último Samus X Traz o elemento Survival Traz sim Cara Fica assustador Ele vira Consegui zerar O armo Na funcionância É brabo O armo Na funcionância Faz o 100% Dele é brabo Quer zerar Mega Man Vendo seu vídeo Não consegui Achei muito difícil Takashi Você quer saber Minha dica Takashi Tentou zerar Vendo o vídeo Sabe o que você faz Tenta de novo Mas vai Tenta de novo Mas eu não consigo Tenta de novo Ah mas é difícil Tenta de novo Ah vai Tenta de novo Até que vai ter um momento Que você vai falar Consegui Mega Man é isso Mega Man de NES É justamente isso aí Você vai quebrar Muita cara Mas uma hora Você vai aprender E pronto Aí você nunca mais esquece Essa eu falo Para a experiência própria Só vai tentando Agora você consegue Ontem eu assisti a live O Cassibane Aquele Cassibane É muito legal Né Chapolin Bom demais Cara Aquele Cassibane É revamped Bom demais Syphon Filter Também é uma franquia Que eu tenho que treinar Para trazer no canal Que eu nunca zerei Nenhum Syphon Filter Crash É o Crash A trilogia do Play Ah é A trilogia do Play Eu nem preciso treinar Para fazer aqueles jogos ali Bem tranquilo para mim Bem tranquilão O melhor documento Mega Man X4 Para quem não conhece a saga Sim O X4 Na minha concepção Até agora É o melhor Mega Man X Do Play 1 Melhor Disparado É o mais sólido As fases são legais É legal o fato O replay dele também Deixa eu ver Se eu consigo forjar Alguma arma E salvar também O ruim Que nem deu para comentar Na live de hotel É uma pena O Chapolin Mas você pode comentar Com esse celular Que eu sei que é você Se quiser Não tem problema não Deixa eu falar aqui Aqui no caso Com ela você pode Entregar alguns presentes Eu não entendi muito bem Para que serve No caso eu encontrei Uma flor Você pode entregar Uma flor para ela Obrigada Mega Man Eu tenho que pegar Água para botar ela Mas não entendo Enfim Deixa eu ver Se eu consigo desenvolver Algum item Vamos ver É estranho Não consigo desenvolver Nada até agora Ok Depois Deixa eu voltar aqui Eita Restaurar aqui Que está complicada A situação O jogo do Barney Para zerar em live Nossa O do Barney Pelo amor de Deus O do Barney É literalmente O Takashi É só eu abrir o jogo E sair da live Zera sozinho Literalmente Vai dar não Ó Lembrando que eu falei Aqui agora Você não tem ordem Por exemplo Agora sim Você tem três objetivos Percebe que lá embaixo Tem subgate cardon Aí se você for para a esquerda Tem um subgate do lago E ali em cima Tem um subgate closer Isso aqui são os objetivos Do jogo agora É você entrar nos subgates Então aqui você pode escolher A ordem que você quiser A única coisa que eu falo É que o subgate da água É o mais difícil que tem Eu vou deixar ele por último Dessa vez É o mais difícil Você sabe quantos jogos Você viu aqui no canal Ô Elma Assim Contabilizar eu não consigo Eu consigo contabilizar Os comentários Porque está na playlist De comentário Tem mais de 300 Isso tem Mas agora O ruim é Porque tem muitos jogos Que eu zerei na live Entendeu Aí eu não consigo Contabilizar isso aí Não sei cara Talvez sei lá 500 400 e pouco Alguma coisa assim Talvez deva ser De jogos inéditos Porque se contar repetido Não vale né Olha lá Eu estava procurando Com o Gumelos Do outro lado daqui E do nada Viu um grande tanque Passando na hora Estou dando fora daqui Sai daí E você não é o Mario Para comer cogumelo Vai embora Vai embora Vai embora Some Deixa o campeão Aqui mostrar Como é que se faz Aqui O campeão Agora vai mostrar Como é que se faz Agora eu pergunto Para vocês Esse jogo aqui Ele está tão ruim Assim quanto dizem Não está Fala sério Olha lá Vamos mostrar A senhora Ele está tronco Que nós somos Aqui O que você quer fazer Aí você bota o continuar É só você arrepenta Nos tanques Que vai liberar Passagem para você Ela vem para cobrir Mas não faça muito Mas se você estiver Com problemas Entra no carro Para você escapar Eu não vou escapar Eu sou o campeão Vamos ver Apenas mais Beleza É só você arrepentar Todo mundo aqui Joga é bom né Elma Pelo amor de Deus Eu gosto Se você estiver em problemas Use o carro Como uma cria Ok Tranquilo Tranquilo Será que essa flog Deu para dar desconto Nos upgrade das armas Legend 2 Quando você entrega A presença para o rol Ela dá desconto Será cara Eu sinceramente Ixi Maria Beleza Mas só falar da role Ela quase me matou Eu não sabia Não pode ser que seja Porque realmente Essa informação Eu não sei dizer não Pode ser que seja Quem sabe Quem sabe Esse Mega Man Tem no 64 Tem É o mesmo Mas o negócio É conhecido com Mega Man 64 Aqui é o Mega Man Legends Mas a única diferença Que pelo menos Pelo que eu saiba É o Mega Man Legends 2 Só tem para play 1 Ou a sequência Eu sabe Tem algum jogo Que você zerou Somente naquelas lives De café e jogatina Teve Teve o Blue Brothers O Blue Brothers Eu zerei Sem save stage Naquela live de café Uma delas Eu não tenho comentado Blue Brothers do Super O Mario 64 Pensei que esse é um jogo Curtinho igual o Mario Hoje Mas aí quando vi as lives 4, 5, 100 É sim O Takashi O Mario 64 É o seguinte O Mario 64 É para pegar os 100% Você consegue fazer Umas 4 horas Pegar os 100% Mas agora Se você jogar a versão De PC Que é o Mario 64 Plus Em 2 horas e meia Você pega tudo Por aí Porque você consegue Pegar as estrelas Sem ficar saindo Da fase toda hora A Rua é irmã Do Professor Barry O pai é aquele robozinho Data é o guardião O pai é aquele robozinho Data É, o Data é o chefe No final, no caso Vou salvar o jogo aqui Porque agora Nós vamos entrar Na primeira dungeon Para valer Agora a Flare Para atropelar A Mega Minha Como é? Exatamente Vai lascar a minha orelha Vamos embora Salvar aqui Porque agora Nós vamos entrar Na primeira dungeon Sério do jogo Que é a dungeon Que tem boss Tem chefe E agora é o seguinte Cada dungeon Que eu entrar Eu vou conseguir um upgrade Que muda a jogabilidade Como assim? Eu vou pegar um upgrade Que faz o Mega Minha Pular mais alto Eu vou pegar o patins Que a gente pode se locomover E depois eu vou pegar O capacete Entendeu? Vamos lá Primeiro subgate William Qual o critério Você usa para saber Se o jogo de plataforma É bom? Respeito muito a opinião De quem realmente joga Tem algum polêmico Na sua visão? Como é que eu faço Para saber se o jogo De plataforma é bom? William Eu vejo muito Pelo level design E pela inteligência Artificial dos inimigos Por exemplo Para mim Como é que eu bato O olho e vejo Que o jogo não é bom? Por exemplo Tem muitos jogos De Nintendinho Que é tipo assim Você entra na cena Você acabou de entrar na cena Já começa a ver Aquele monte de inimigo Jogado na sua cara Isso é horrível Isso aí para mim Já é péssimo Isso é mal feito Agora por exemplo Você vai lá O Mario Bros De Nintendinho Por exemplo O jeito que os inimigos Se locomovem no mapa É tudo muito bem montado Assim sabe? Não é aquela coisa Que te sufoca Aí eu acho Que isso é um ponto positivo Você olhar Nesse fato Por exemplo A jogabilidade Se a jogabilidade for boa Também A gente tem que olhar Tudo isso aí Se não é duro Se não é travado Eu vejo dessa forma Tô pegando leitura de energia Parece um refrator Isso que eu falei Cada danja vai ter um refrator Especial Porque aqui a gente consegue Ver os itens especiais Aqui Tá vendo? No caso os refratores Vão ter dois refratores aqui Isso aqui é o sub-tanque Só explicar para vocês O negócio Tá vendo que ali em cima Está ali Sub-vida Está assim 9 barra 9 É o seguinte E suponha que eu tenho lá Suponha que eu tenho Sei lá 9 quadradinhos de sangue Se eu estiver quase morrendo Eu uso isso aqui Ele gasta tudo Mas recupera todo o meu sangue Mas ele recupera 9 quadradinhos Você vai aumentando isso aqui Comprando Aqui ó Ih rapaz Esqueci de equipar o peitoral Olha Esqueci de equipar o colete Esqueci de equipar Estava jogando sem um colete Como é? Que é o colete Que eu falei Que a gente vai o pão Isso que são as licenças Isso aqui é a chave dos bônus Que eu peguei Isso aqui o walkie talk No mapa Você pode chamar o carrinho Onde você quiser Esse aqui o refrator padrão É ok Vamos lá Vai ser quantas lives Eu acredito que em duas lives Hoje e amanhã O refrator está blindado Os refratores De mais alto nível São protetores Protetidos por escudos Você tem que procurar Pelos controles Desativar Ok Então o Metroidvania É bem difícil de ser equilibrado Metroidvania Na verdade eu acho que o Metroidvania Ele é bem equilibrado William Porque a dificuldade dele A dificuldade do Metroidvania Está de acordo De onde você vai Por exemplo Metroidvania pode ser Que você tenha uma liberdade Para você ir para onde você quiser Mas por exemplo Suponha que você Olha lá Ah beleza Suponha que você sem querer Você vai para um lugar Muito avançado Na hora que você entrar no local Se você reparar Que você está tirando um de dano Significa intuitivamente Que é para você sair dali Entendeu A intuição está aí Para mim Joey Mac do NES Esse negócio tem um monte De inimigos na tela Tanto que gameplay Com o comentário do Bruno Ele demorou um pouquinho Para sair da cena Sim ô Takashi O Joey Mac do NES É um jogo que para mim Para você zerar aquele jogo Bem você não pode morrer Porque se você perder A arma final no chefe lá Esquece cara Não vai conseguir Tanto que foi difícil Zerar o Joey Mac do NES Nada lá Parece que é a falta De chave de partida Provavelmente está escondido Por aí E você tem que achá-la Lembre-se Deve haver mais do que uma dessas É o seguinte Entendo uma coisa A partir de agora A lógica é a seguinte Toda vez que você entrar Numa dungeon Você vai encontrar Um cristal destrancado E sempre vai encontrar Três trancas assim Então cada dungeon Que você entrar agora Sempre vão ter três chaves No meio da dungeon Você tem que achar Achou as três chaves Você volta aqui Pega o refrator e vaza Só isso É sempre assim Então vamos lá O jogo tem esse Modus Operandi Isso aqui dá muito dinheiro Esse troço aqui Quer ver Esse troço Que se casula Olha a grana Olha a grana Que cai aqui Você está ficando maluco Ah o azul O azul Não deu Não deu Opa Pensei alguma coisa aqui Tem um buraco Ó 2300 É bom Acho o Blasmus 1 Meio apelão no começo do jogo Onde você não tem intimidade Com os comandos Sim William É porque o Blasmus Ele é um Metroidvania diferenciado Tanto que muita gente acha Que ele é meio que um Dark Souls Mas não é É porque ele é um Metroidvania punitivo Mas assim Por incrível que pareça Aquele jogo assim Eu já zerei ele muitas vezes Eu posso falar sobre ele O Blasmus Por incrível que pareça Qualquer lugar que você começar Vai dar certo É só questão de persistir O Blasmus Ele é mais persistência mesmo Mas qualquer lugar que você começar Vai de boa pra mim Eu gosto de começar Pelo sino invertido E ondo Eu começo por ali Dizem que é mais avançado Mas pra mim é melhor Aí você aperta o interruptor aqui Porque aí começa a girar a esteira Porque a gente tem que agora É E fazer um baú descer aqui Que vai estar uma chave Entendeu? Bora E muita gente começa o Blasmus Indo pra frente A partir da De Albeiro Que é a cidade E se você for pra frente É digamos É mais de boa Mas eu começo pelo sino Que é um caminho mais rápido Ele pode trazer também O Koff 987 Cara eu sou péssimo Em Tekken Go Fighter Cara Não sou bom em Tekken Go Fighter Não Sinceramente Você pode tentar treinar Pra tentar trazer Mas eu não sou bom em Tekken Go Fighter Não Jogo de luta no geral Esse cristal lembra Rupe do Zelda Até esse aí copiou O guerreiro saia de Como é? Eu tô achando estranho Que até agora Eu não peguei o míssel Eu fiz alguma coisa errada Mata esse míssel aqui é chato Mas ele dropa também Um negocinho legal Tá vendo que o autolock Me lasca a orelha Oh moleque Segura essa pedrada aí Brasil A mina terrestre é horrorosa Aí pronto Aqui no caso Agora O grande foco Que eu tô juntando grana É pra duas coisas No geral aqui É aumentar meu sangue No máximo E com grande importância É o colete Porque o colete É caríssimo O colete final desse jogo É Eu acho que é O colete final desse jogo Eu acho que é 130 mil Cara É muito dinheiro Então é algo Que eu já tenho que me atentar Começar a juntar de agora Já Porque na reta final Vai ajudar muito Esse colete O colete tunado dele Que é o peitoral Como se fosse O colete Kevlar Vamos pegar aqui Que vai vir mais grana Mata esses bichinhos Pega o azul É o azul que eu quero Beleza Que o azul é mais Pode me derrubar agora Que o azul Que é a grana violenta Desse jogo Pegar aqui Pra encher um pouco de sangue Aqui ó Peguei a primeira chave Ó Você passa assim Você nem vê Mas é uma chave Uma das chaves Tem que pegar as três Lembrando que você pegar o reator Chave de partida Bora Maravilha É porque os melhores Que tem São o azul e o roxo São os melhores Dinheiro Mas o azul É disparado O melhor que tem Deixa eu caçar Ver se eu acho Tem mais algum buraco Aqui na parede Aqui Ver se eu pego Mais uma grana Mas acho que não tem Mais nada não Eu acho Cara Que eu bem me lembro É nessa dungeon Que eu vou pegar o spring Boots Eu acho que é Que é o negócio Que faz ele pular alto Que eu falei Dá uns pulão Altão assim Ok Vambora Mata todo mundo aqui Tá vendo Aí no caso aqui E como eu já liberei esteira Então pode deixar rolar Tá Porque o lance agora É o baú Vamos ver aqui Baú da felicidade Eu já vi que tem mais um buraco Na parede aqui Aqui Tem mais um buraco Aqui Esse boneco velho Também é um item Que eu não sei Onde que eu usaria ele Aqui Vem pra cá Esse kit granada É um dos pedaços Que você entrega Parou Para você Conseguir fazer Um equipamento novo Quer ver Agora a gente Vem pra Aqui Quase que eu esqueci Eu já ia falar A cara é a subida Agora aqui é o seguinte Agora aqui você pode Quando você pisa nesse gelo Ele quebra Você vem pulando assim Ele vai quebrar O importante é você Quebrar esse aqui Você vai quebrar esse aqui Aí você quebra E vai junto com ele Porque agora Você vai seguindo ele Que a esteira dele Vai levar ele Até aquela roda Que está girando E vai quebrar o baú O baú está congelado Aí quebrando o baú Vem mais uma chave Um jogo que algum dia Eu tenho que pegar Para treinar mesmo Que é bem legal A Alundra O Alundra Por sinal Ele lembra muito mais O Zelda do que esse jogo O Alundra Ele é muito mais parecido Com o Zelda Mas o Alundra é 1 Porque o 2 não O 2 já é mais action Tem baú que são armadilhas Mas esse baú de armadilhas É só você ficar no cantinho Metendo bala E eles dropam muito dinheiro Não é bom Eu estou começando a achar Que vai ser em 3 partes Esse jogo Porque eu estou reporando Que já é quase 8 horas E ainda estou na primeira dungeon Ainda Eu acho que serão 3 partes É porque eu estou vendo Muita cutscene aqui Aí isso aí está comendo Mais tempo mesmo Não tem problema não Ah lá Eu peguei outra chave Agora a gente pode voltar lá pra cima Na verdade você vai voltar por aqui Você vai subir aqui Opa Por aqui Esse jogo tem uma coisa boa também Que tipo assim Vocês podem ver que o Mega Man Ele se locomove Em uma velocidade Até Não é lento Entendeu O jeito que ele se locomove no mapa E os mapas também são curtinhos Assim as dungeons As dungeons assim Eu não acho que são dungeons chatas Ou gigantescas São até Normal assim Porque por exemplo Zelda 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 já é um jogo assim O mais legal que seja Tem algumas dungeons Que são bem irritantes Cara Quando você olha Você fala Nossa senhora Eu quero nem ver O jogo não É curtinho Quanto mais partes Melhor não é É mas eu tô começando A achar que vai ser Em três partes mesmo É porque assim Quando eu jogo em Office O jogo Geralmente o que acontece Eu jogo segurando turbo Aí quando vem cutscene Eu seguro turbo Entendeu Aí passou mais rápido Eu acho que vai ser Mais longo mesmo Ou não Olha lá Encontrei o osso antigo Ok The antique bone Vamos pegar aqui mais um bone Aí Danilo Serve Aí peguei aqui O kit mola Esse aqui me permite Me dar o pulão Mas eu tenho que Montar ele primeiro Tá Pra fazer o pulão Que eu falei E queria passar lá Porque fiz uma cirurgia Mas tô de volta Ô Danilo Bem-vindo de volta Cara Mas deu tudo certo A cirurgia Tá tudo certinho Então Que bom Tá tudo certo Devido de volta As lives Show de bola Obrigadão A presença Então Uma polêmica Para o chat Ghost in Ghost É bom Ou é só Decolar populante O Ghost in Ghost Ele é um jogo O Ghost in Ghost Ele entra na modalidade Ninja Gaider Pra mim Ele é um jogo Bom Porém é um jogo Que você tem que jogar Correndo Ghost in Ghost Se você jogar ele Parando e olhando o mapa Esquece Os inimigos Vêm infinitamente E vão te arrebentar Ghost in Ghost É um jogo ritmado Ele é um jogo De ritmo Pra mim Fala Zampacto Beleza Agora eu posso ver As lives Sossegado Você até comentou Que você passou O exame de moto Né Zampacto Show de bola Aí sim Fala aí Danilo Ah Danilo Agora sim 100% Que bacana Muito bom mesmo Que bom Você tá com problema De saúde Você melhora Maravilhoso Essa parte é o seguinte Agora Pra você abrir Aquela porta Você tem que fazer Esse ritmo Por isso que é bom Você usar o LR Você tem que apertar O botão rápido Vai assim Corre Bota R Bota L Opa E bota o R E corre Ó Eu perdi Aí eu fui lento Tem que ser um pouco mais rápido Mas enfim É esse ritmo O gosto de gosto é muito bom Né Ao mil que eu diga Né Ó Agora vai Abri os três e vaso Pronto É isso aí Aí peguei a última chave Agora eu já posso Poucar fora Esse jogo é igual ao do 64? Sim Exatamente E na próxima live Eu vou colocar assim Mega Man Legends Igual ao do 64 Pronto Ninguém se perde mais Todo mundo vai saber Como é? O Zingos pra mim é muito bom De 88 Comparado com o resto Não Pra época Realmente é algo Fora do comum Né Edu Fora do comum Que massa Rodrigo Matos O gráfico está melhorado Bruno Sim ou Rodrigo? Na verdade é porque O emulador Ele roda na escala Deixa eu ver aqui Eu acho que ele está Na escala 5x Só dá uma olhada aqui Gráficos Pera aí Tá vendo? Aqui no caso Ele roda em 5x E eu coloco uma suavização Que ele suaviza o 2D Mas preserva o 3D E aqui a resolução Está em 1080p E lembrando que o Playstation A resolução do Playstation Quanto que é mesmo? O Playstation tem a resolução De 300 e pouco Não é? É bem pequena a resolução Do Playstation Vamos pegar aqui o cristal Peguei todas as chaves Mas eu vou voltar aqui depois Vocês vão ver que eu vou pegar Um negócio lá O que vai fazer? Vamos pegar Eu vou voltar aqui depois Quando eu pegar o super pulo Pegamos o primeiro refrator E aí Mega Man Sai daí Olha lá Ele fica meio Não vai acontecer nada não Olha lá Tem alguma coisa errada E nada aconteceu? Ele falou Não é possível Tem alguma coisa errada Isso é muito coisa de jogo Você pega o item principal Não é possível Vai acontecer alguma coisa Não aconteceu nada Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui Vou voltar aqui Porque agora Eu vou conversar com a Rowe E ela vai fazer a bota Para mim O super pulo Eu vou conseguir dar uns pulos Violento aqui Vocês vão ver Olha lá Você volta aqui E conversa com ela Vamos lá Chama a Rowe Olha lá Olha lá O refrator amarelo É um dos grandes Bom trabalho Podemos usá-lo Para colocar energia em algo Bem É pequeno Para arrumar a flutter Mas Me pergunto O que vamos fazer? Esse Na verdade Esse cristal Vai ser usado Para passar a parte da água Que nós vamos colocar No barco lá Vai servir aqui Desenvolver item Ok? Olha lá Olha lá O kit granada Foi usado para fazer Granadas Uma bela arma De braço Ela atira granadas Sim Ok Essa aqui é a arma de granada E esse que é o importante É o molas de pulo Mega meia Eu vim com algo Bem interessante Umas molas Vão aumentar o seu pulo Agora vai poder Pular locais mais altos Vamos lá Agora eu posso sair aqui Deixa eu equipar Primeiro Depois eu salvo Olha Aí você tem que equipar Lembrando Olha a diferença de pulo Esse aqui é o pulo normal dele Está vendo? Pulo padrão Olha agora com a mola equipada Que é a apelação Você vem aqui Equipa aqui Molas Equipou Olha o pulinho da criança agora Olha Dá para dar Olha o despulão agora Agora fica maravilhoso Fica parecendo o Hulk de Play 2 Beleza Deixa eu salvar aqui Que eu vou voltar ali Que tem alguma coisa para pegar Aqui A única coisa A única coisa Desse jogo Que você pode perder É o capacete O capacete está bem escondido Eu acho Mas o capacete Ele aumenta sua defesa Um pouco O Regis Emulador Aqui no canal Eu jogo tudo emulador Eu nem tenho um console antigo Deixa eu voltar aqui Emulador Estou jogando É o Duck Station Que é o emulador brabo Do Play 1 Agora a gente volta aqui Porque agora eu consigo subir Aqui em cima Está vendo? Vamos lá Aqui vai dar onde mesmo Cara? Ah Acho que aqui é tipo Um atalho para outra parte Se não me engano Mas aqui é bom que eu vou pegar Porque esses robôzinhos Sempre dão muito dinheiro Esses robôzinhos, né? Aqui, vou pegar um baú aqui O jato Ah, o jato Inclusive O jato Se eu não me engano O jato Ele é uma das peças Requeridas para fazer o patins É importante pegar ele Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo É, eu acho que é isso aqui mesmo Sim Você precisa pegar o jato Depois você pega o patins Aí ela faz para você o patins Precisa se locomover, né? Ó O dinheirão Pera, esses robôzinhos Porque eles nem sempre dão Uma grana violenta, cara Eles sempre dropam Um cristal azul gigante Tá vendo, ó? Ó que beleza, ó Quanto de dinheiro eu estou? 22 mil? Perfeito Ó, tem dois buracos aqui Para acessar, ó Tá vendo aqui, ó? Olha lá Aí, Porfírio, chegou? Olha aí, cara Ó 9.250 zenes, cara Esse número é muito aleatório Por quê, cara? Olha a grana violenta Que você pegou aqui O que é isso, cara? Vamos ver Agora só 820 Muito aleatório essa parte, cara Oh, maravilha Mais grana Mais grana Mais grana Olha lá, ó Mas aqui vem pouquinho Aqui, na verdade Eu voltei na Na primeira Começa da dungeon Mas eu não vou nem descer, não Ó, aqui Mais grana Tá vendo? E aqui Ah, enfim Aqui ele volta Naquela dungeon Não preciso voltar, não, né? Só vem que para pegar Coletar eu vou sair fora Agora eu vou no norte logo Eu vou naquela dungeon do norte Vou fazer lá logo, eu acho Opa Na verdade Espera aí Deixa eu ver o negócio aqui Espera aí Rapidinho É... Parte do Buster O alcance tá bom Mas pode ser melhor, hein? Na verdade Na parte do barco Eu preciso do lança-míssel Porque no tiro Vai ser complicado A parte A parte do barco Me assusta, cara A parte do barco Você fica preso Em cima de um barco Você tem que passar Por vários inimigos Depois de enfrentar um chefe Tudo com uma barra de sangue só Se você perder Você volta do começo Tem que enfrentar tudo de novo Essa é uma parte Que eu tenho que ser mais rápido ali Eu acho que eu não tô pronto Pra ir lá ainda As duas vezes que eu joguei treinando Eu me lasquei na parte do barco Porque eu fui nela primeiro Digamos assim Eu tô tentando mudar a ordem agora Tô deixando ela por último Pra ver se até lá Eu já tô mais potente Quer ver? Inclusive Deixa eu Vim aqui pra usar um fast travelzinho Né? Pera aí Eu vou lá pra Pra floresta Ok Bora Será que eu vou segurar o tubo Nesse slogan Né? Vamos lá Percebe o que eu falei Que eu não tô conversando com ninguém Eu não fico entrando em casa De ninguém Tipo Assim Pra zerar o jogo Eu tô fazendo arroz com feijão Pelo menos Né? Claro que tem muita coisa Que eu não sei Todos os itens Eu não sei como é que faz Pra montar Mas o que eu sei Eu tô falando Né? O máscara Detona minha orelha E o máscara É Valeu Fernanda Fefe Pela inscrição Obrigado pela inscrição E bem-vindo ao canal Espero que goste Pega-pega aqui no canal As lives mais maluncas Do tchutu Tchutube Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso comprar aqui Ah Ó Trinta e seis mil Cara O Kevlar Pera aí Que eu vou Eu ver se eu vendo Alguma coisa aqui E agora Em Mega Man Acho que eu vou vender Esse aspirador quebrado Hein Porque eu tô indo Pra uma próxima dungeon Vai ser melhor Ó Vende esse aqui Não problema não Beleza Agora o importante Cara Compre o colete Véi Pronto Ah mas eu tô sem dinheiro Não tem problema Aqui Inclusive o colete Ele já meio que equipou Automaticamente Que velho Olha aqui Tá vendo Ele já turnou No caso aqui Isso aqui Lembra que era O dano que você levava Era um quarto Agora já caiu pra metade Depois ele sopa Três quartos ainda Depois ele fica mais potente Mas agora o próximo É 120 mil 130 mil Alguma coisa assim É bem mais caro Opa Pera aí Acho que eu vacilei aqui Não era aqui não Porque na verdade Eu tenho que Eu tenho que conversar Com a Row Ela que me leva Lá pra cima Se eu não me engano Ou eu vou ter que passar A parte da água Acho que eu vou ter Rapaz Acho que eu vou ter que passar A parte da água Pensando bem Deixa eu ver aqui Rapidinho Só ter uma certeza Porque agora tem Uma das dungeons Que eu tenho que acessar É a Row Que tem que me levar lá Mas eu acho que eu vou ter Que passar a parte da água Primeiro Meu Deus Seja o que Deus quiser Enfim Vamos lá Como sempre Parte da água Sempre é pior A gente vai tentando Aqui vai conversando Porque justamente é tenso Que eu estou sem Meu lança-missão Não sei porquê Deixa eu ver aqui Se ela consegue Ih, está vendo aí Vixe, é mesmo, cara Não vai dar não Eu vou ter que passar A parte da água primeiro Está com medo Está com medo Ixi, era para ter Para a prefeitura Dei mole Deixei para a prefeitura Aqui que está E está mais Está mais perto Na verdade No centro era melhor Mas enfim Vambora Vamos por aqui mesmo Ninguém está entendendo nada O jogo Está uma bagunça Né Peraí Norte Sul Capacete Capacete É nota No sul Vamos lá Vamos O que você O que eu achei Do contra galuga Eu não joguei Mas vendo Parece Poderia ter sido Muito melhor Lembra mesmo O Bob Esponja Né Luana Esse barulhinho Do pezinho Mas eu acho Que ficou um barulhinho Até agradável Sabe Acho que não ficou Injoativo não Ficou ouvir esse barulhinho É Está aqui Quer ver A parte É aqui É aqui que eu falei Que está bem escondida Essa parte Que eu falei Que vai estar O capacete Olha isso aqui Porque agora Como eu estou Com super pulos Eu consigo acessar Essa área aqui em cima Olha onde está O capacete Que absurdo Eu acho Está aqui Está nessa caixa Olha isso aqui Olha lá Você encontra O capacete De segurança Que ela transforma Esse capacete De segurança No capacete Do Mega Man Isso que eu falei Cara Isso aqui está Bem escondido Na minha opinião Isso aqui Olha lá Agora no caso Eu já vou lá Na Roke Ela vai fazer Para mim Esse capacete Quer ver O capacete Se eu não me engano Ele aumenta a defesa E ele evita Que o Mega Man Tome alguns knockbacks Alguma coisa assim Aproveita o quanto pode Para vocês ouvirem O barulhinho do pezinho Porque quando eu pegar O skate Já era Não vou usar mais pezinho Também Quando eu pegar Tipo um patins Que ele tem Assim Eu vou sair só voando Deixa eu voltar aqui na rua Para ver se ela faz Para mim o capacete Inclusive eu estou com o chato Mas eu tenho que pegar Os rollers ainda Se não me engano Quer ver? Eu acho que ela não faz Para mim O que eu quero Vamos ver Olha lá Viu? Vamos ver o que ela fez Para mim Olha lá O capacete Ela fez o que eu falei Olha lá Remodelou o capacete Para caber em você Se você não Olha lá Se você colocar Você não cai tão facilmente Como antes E vai poder sobreviver Também a longas quedas Está vendo? Ou seja Agora eu posso cair De uma altura gigantesca Que ele não toma dano Mas claro Você não é invulnerável Então tenha cuidado Ok Vai ser útil Claro que vai ser útil Vamos embora Vamos salvar aqui As máquinas de refrigerante É Recupera a energia Sim Recupera o sangue todo Deu duas horas de gameplay Se possível Talvez eu fique até umas nove Para dar uma adiantada também Pode ser Vamos ver Vamos ver Agora sim Agora sim Finalmente vai virar O Mega Man de verdade Olha lá Você vem aqui Equipa aqui Realmente Olha lá Agora sim Agora sim Estava estranhando isso aqui Agora só falta pegar o patins Que é o item especial Agora Atenção que agora A orelha vai ser lascada Agora E agora eu vou ter que Que agora eu vou ter que ir Lá no lago Para passar aquela Maldita quest da água Véi Espera aí Ah aqui Armas especiais Espera aí Cara Que estranho Cara Esqueci onde é que pega Aquela Míssel Voltou Jorden Voltou Agora sim Oliveira Agora sim Esse aqui é um Mega Man digno Agora eu tenho que ir para o oeste Se eu não me engano É o oeste Ou o oeste Eu acho que é no W Que eu tenho que ir Ou é aqui Mas acho que é no W Deixa eu entrar aqui Porque eu acho que isso aqui É a cidade antiga Não é agora aqui Quer ver? É, não é aqui agora não É no W Segurar o tubo aqui Que vai mais rápido Vamos lá Boa noite Maria Chegou também? Vem na live aí É, com patins Fica muito mais ágil Mas com patins Eu tenho que passar aí Na quest Essa quest aqui Porque eu vou pegar Esse item Na verdade Essa parte agora Nem vai ser uma dungeon Específica Essa parte Que eu vou passar agora Deixa eu ver aqui Aqui tem os Aqui na Se você for na emissora de TV Tem alguns minigames Que você pode fazer Mas é mais pra você ficar pegando itens Eu sinceramente Você fica ali Eu pego ali Mas eu não consigo montar eles Aqui que eu falei Olha aqui em cima O que eu falei O Willy e barcos Nesse jogo O Dr. Willy Ele tem um negócio de barcos Aqui, quer ver? Quer ver? Olha como é que eu dou O Willy desse jogo aqui Parece fácil Mas não é exatamente Encontrei 20 Zenes Vamos ver aqui Ó Vou conversar com esse cordão aqui Easter egg lá Eu queria alugar um barco O que? Ir nas ruínas? Não, não Eu não vou pescar Ah, na verdade Agora eu lembrei Na verdade assim Eu vou ter que matar o chefe Quando eu matar o chefe Aí sim eu posso acessar as ruínas É assim Mas o chefe é difícil Esse chefe do caminho Depois lá dentro é moleza Olha lá Tem muitos povos Ok Olha o Dr. Willy do jogo Olha isso aqui Isso é Dr. Willy? Olha lá Um barco? Normalmente era só pegar um ali Mas não tem nenhum barco Me desculpe Mega Man Legend Sonic Aqui tem coragem É o Sweet Tooth Aqui tem coragem Olha lá Tem uma doca bem ali Mas não tem nenhum barco no momento Eu vi que alguém roubou todos os barcos Quem faria algo assim? Vamos ver Desculpe, não há barcos agora Alguém roubou todos os meus barcos Só me sobrou um E ainda está quebrado Não vai ter muito uso Mas vamos entrar aqui mesmo O que é que acontece? Só sobrou um barco Esse barco está quebrado Porém a gente vai usar Isso aqui Que é o refrator amarelo Para, digamos Consertar esse barco É o único barco que a gente tem Para chegar onde a gente precisa É o mesmo barco que a gente tem Referência do Mega Man Legend Seu Júlio Pois é, né Vamos conversar aqui Olha lá O único problema desse barco É a falta de refrator acoplado Olha lá Se eu tivesse um desse Daria para consertar A gente chama a Ro A Ro Vai colocar o negócio aqui Mas o problema Que eu falei, cara É agora Para mim Na minha opinião É o momento mais difícil do jogo Agora Porque Cara, essa missão é chata demais É porque a gente fica preso Dentro desse barco E a gente Se você tomar dano Cara, já era Você vai tomar na cabeça Vamos ver, cara O que vai dar Se eu me lascar Vou ter que farmar uma grana Para tentar comprar alguns equipamentos Eu vou tentar passar assim Se passar é lucro Caso encontrar Vai demorar um pouco Olha lá O que pensa que estão fazendo Me passa a chave inglesa Olha lá Olha o Dr. Weedy Olhando para o Mega Man Já não gostou Essa treta aí Já leva anos Dr. Weedy Olhou para o Mega Man Já falou Não gostei desse moleque Por que será que ele não gostou Do Mega Man Dr. Weedy Por que será Em Brasil Será que vai passar Maria Não sei não, hein Maria Igual a Arlong No One Piece Lá que eu lasquei Minha orelha Eu não sei o que veio Por mim Eu só comecei A fixar o barco E Ela estava sentando o barco Você realmente ama máquinas Não é? Olha a voz Dr. Weedy Bicho sem zóio Coisa esquisita Uou Sua face Está cobrada com grana Sua cara está cheia de óleo Já jogou esse jogo Isso é ótimo Deixe-me ver O que é que é que é que é O que é que é que é que é que é Eu vou fazer o meu Eu vou fazer o meu Eu vou fazer o meu Até mais Ok Se você jogar bem Se você jogar bem Seis horas Você zera esse jogo É agora Meu Deus Agora assusta Agora vamos embora E por que eu odeio essa parte Que isso é uma parte Que você tem que esperar o barco Ir no ritmo dele Você não pode ir rápido Você vê que dá para entrar no barco Pela porta de trás Ok Vamos embora Se ele tivesse o Dr. Light Não tem Júlio Dr. Light Nesse jogo Tem o Willy Mas é um belo easter egg Vamos lá Aí o K Chegou Vamos embora É um barco Chamarro Lascou Agora atenção Brasil Mega Man Você está pronto? Vamos lá Aqui nós vamos E durante o trajeto Eles vão ser atacados pelos piratas E os piratas também Estão indo a caminho Da próxima Da próxima subgate Aí a gente tem que meio que Aguentar as pontas Mas o problema eu falei Porque você está em cima do barco O barco tem o ritmo dele aqui Percebe aquela barra de sangue lá em cima Aquilo ali é mais importante do que tudo Porque com aquela barra de sangue ali Eu vou ter que passar esse trecho E eu vou ter que enfrentar o chefe Com aquele sangue ali Não tem como recuperar o sangue da Ro Sacou? Por isso que é tenso, cara Valeu, Leandro Chegou? Bem-vindo à live, cara Olha a batalha naval Portanto esse é o barco Ataque dos inimigos Atire, destrua os mistos e estupeiros Das naves e robôs próximas Antes que acerte o barco O problema é que fica vindo um monte, né? Fala Sakura Boa noite Olha lá A minha dica é você ficar meio que com R Olha lá Você fica com R segurado Para você dar o auto-lock Aqui na frente Aqui Ai, tira Isso, garoto Beleza Eu treinei um tanto esse trecho aqui Para eu não passar tanta raiva Mas mesmo assim é meio tenso A Capcom tem uma Muita franquia a ser usada Se ela quiser é só dar uma experiência E claro o tempo Sim, William Infelizmente a Capcom Porque o que parece Ela é uma das empresas Velha guarda Que hoje em dia Ela tá conseguindo se reerguer bonito Na minha concepção Tipo Ela consegue trazer Sequência Para as suas franquias famosas E ela consegue ainda Digamos Remasterizar jogos antigos Com a certa excelência, né? Por exemplo Você vê Resident Evil Remaster Resident Evil aí Cara, doideira, bicho A versão offline é boa? É porque é uma versão Com o jogo do Daniel É uma versão que Para tudo Você tem que esperar um tempo Cara, é horrível Para você pular Tem que esperar tempo Para atirar Tem que esperar um tempo Confesso que eu não gostei Disso não, cara Aí, eu não sei se a versão offline É assim, né? Se for mais de boa Mas eu perdi pouco sangue Achou legal esse Mega Man, Sakura? Mas você já conhecia Esse jogo? Do Play 1? Lembrando que tem uma sequência Tem um 2, né? O 2 eu sei que ele é bem maior Eu quero ver se eu Quando eu aprender a jogar Eu vou trazer Que eu já vi que tem Um feedback positivo Eu trago o Mega Man Legends Porque Eu estava com um pensamento Meio de Será que o pessoal vai gostar? Justamente porque Aonde eu vou As pessoas falam mal desse jogo Aí eu falei assim Ah, pô Se eu trouxe Eu acho que ninguém Vai querer assistir Mas, pô Vocês estão bem engajados Estão gostando Tem uma galera Que está aí Desde o começo aí Bom Porque, assim Eu acho que não vale a pena Eu trazer um jogo Que ninguém vai querer assistir, né? Mas é bom, né? Conhecer não, né? Saco É bom do Play 1 Classicão Ah, droga Ah, droga Maldição Ó, é sempre segurando R2 aqui, tá? Vocês estão vendo No botãozinho ali, ó Que ajuda muito Bonap chato Esse aqui Acaba Eu deveria criar Um remake Nego 22 Para PSP Ah, sim Tipo o Maverick Hunter, né? Algo nessa pegada, né? Esse Mega Man É muito bom Acho que ele Funcionou muito bem Em 3D Sim, Lona Eu também acho Que ele funciona muito bem O problema É que o pessoal Tem com a jogabilidade dele Mas eu acho Que esse é um jogo Que a pessoa Tem que se atentar A jogar com L1 e R1 Joga desse jeito, cara Que vai te ajudar muito Eu acho que muita gente Acaba não se atentando A esse detalhe Aí realmente Fica complicado Aquela jogabilidade De tanque Parece um eixo, entendeu? Caso contrário É um jogão Quando você Aprende jogar Dessa forma, né? É, o 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 Ele é mais tenso Mesmo É mais punitivo Também, né? Ó, não acabou Ficou pra ler Olha o tamanho Dessa parte Essa parte Ela é longa Depois ainda tem um chefe Que eu tenho que enfrentar Cara Ou seja Pra ser sincero Eu tô com bastante sangue Eu tô bem ainda Tô muito bem Porque, pô Eu chegava nesse ponto Com metade do sangue Já É um absurdo Aí, ô, Guilherme Atrasado Mas chegou, hein, Guilherme Bem-vindo aí, cara Não, tem mais coisa Pra acompanhar, né? Tem mais nervosismo ainda Cara, eu tenho impressão O seguinte Ó, eu 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 Poderia Concentrar Comprar um tirão Mas eu tô focando No colete Enfim Acho que agora Eu tô chegando Na reta final Eu tô chegando No chefe Já Tem pega-pega? Tem, Guilherme Claro que tem Claro que tem Pega-pega Porque eu falei Assim, pode ser Que eu fique Até umas nove Eu tô pensando Eu pensei em encerrar Umas oito Pode ser Que eu fique Até umas nove Pra adiantar Bastante, né? Pode ser Vamos ver, né? Por exemplo Se eu passar Esse chefe De primeira Já é um lucro Louco Assim, já é Um grande mão na roda E vai poupar Muito tempo Ó, estamos chegando Lá Olha lá Agora que é o chefão Pô, até que eu tô Com bastante sangue Mas ainda não é O que eu queria Olha lá Agora é o chefe É o brabo Agora Olha lá, Bruno Costa Nossa, eu virei Diversas vezes Por conta da minha Presença Já virei Diversas vezes Ah, pode contar Com minha presença Pra ver se É, o O Advento O Mr. Trombone Eu nunca zerei Nunca joguei Miss Adventure of Trombone É igualzinho, será? Eu já vi muita capa Desse jogo Na época Que comprava jogos Assim, né? Ah, é agora Me dá uma dica Onde consigo Esses jogos Em português Ô, Bruno Costa Tem um site Chamado Runsportugues.tk Na minha opinião É o melhor site Que? O que? Mas, mas A gente tem várias Sessões Tem lá Super Nintendo Play 1 É lá que eu pego Um monte de jogos De Play 1 Geralmente Mas tem Super Nintendo Tem Game Boy Play 2 Também tem muita coisa Lá Voltou, Rio? Voltou? O Miss Ele é mais Com os vilões Mas o jogo É a mesma Coisa? É a mesma Pegada, Bruno? Tipo, é parecido Com o Zelda Rockman Vamos lá O que está acontecendo com mim? O site é muito bom Cara, segundo o português Ponto, eu não deveria Eu deveria Não deveria Porque ela já está Fazendo romances Com o Mega Man Agora tem que Mandar bala Nesses míssil Aqui Essa parte Que me assusta Também Olha lá Já me acertou um tiro Cara, que droga Joga Live Play 2 Joga Play 2 também aqui No emulador Olha, tem que ficar Segurando as pontas Por enquanto Ah, droga Tomei esse dano Cara Qual chefe foi pior? Esse aqui Com certeza Agora, beleza Ela faz a pergunta É o seguinte Ela pergunta O que você vai fazer? Lutar ou fugir? Se você colocar Fugir A luta acaba É meio que você desiste Aí você volta pra base Se você botar Lutar Você vai em frente Beleza? Ô Macronos Beleza? Boa noite, cara Jogar Esse aqui é muito injustiçado Meu Macronos Ele é muito bom, cara Eu gosto demais Dele Uma pena, né? Mas eu estou trazendo aqui Pra galera conhecer também Quem não conhece O pessoal afinal Não precisa esperar por nada Porém as fases São liberadas por quantidades Transpulidas Você tem que conseguir Passar a fase Ah, entendi Tem esse lance De ficar pegando estrelinha Entendi Beleza Agora é só segurar as pontas Cara, até que eu estou com Mais da metade do sangue Porque agora que é o boss Bata de fato A gente vai ter que A gente vai meio que Escapando dele, né? É porque eu estou com medo Da parte final desse chefe Que é uma parte Que ele fica dando Um monte de tiro E de vez em quando Tem uma chance de você Toda vez que você atira Você cansar do tiro dele Se eu conseguir acertar O ponto ali Ele está morto Mas Ele está morto Eu conheço Bujengai Higgins Conheço Esse jogo eu conheço Mas eu nunca joguei Mas eu conheço ele Do Play 2 E tem muita gente Que pede esse jogo Pra eu jogar Mas eu tenho que Aprender a jogar ele primeiro Treinar ele O grande bolo No seu bolo Aí você fica atirando Nos mísseis O ruim é essa parte Que o auto-mira Não funciona O auto-lock Segurar a R2 Entendeu? Você tem que ir mirando Na raça Você não vai atirar Só os mísseis Agora que é o problema Você vai mandando balas Você tem que fazer o que? Você tem que arrebentar Os braços dele Ok Ele fica atirando Os mísseis O que eles estão fazendo Quando eles estão assim Como eles não deram Agora atira Nos canhões Ah droga Nem atingiu Mora infeliz Ai beleza Estourei um canhão Maravilha 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 Espera que eu vou ler Pessoal Que eu estou concentrado Aqui que Essa parte Que é a parte Mais crítica do chefe É o chefe Por sinal Estourei mais um Até que eu estou com Bastante sangue Cara Eu tenho uma chance Eu tenho uma leve chance É só a parte Que eu falei O trecho final Ele tem que Digamos Dar uma Não sei se é uma Uma bugada Mas ele não atira Quer ver Olha Agora 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 Aqui atrás Aqui vai aparecer Um Negócio Vê aqui Vai ter que esperar Ele dar a volta Sai para lá Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Para falar Não acerta Não Vai ter que esperar Ele dar o voltão Olha Agora vai Vamos embora Olha É isso que eu preciso Está vendo E você percebe Que ele não atira Aí você fica aqui Mandando bala Lá no meio Olha Ele não atira Esse tiro Que ele manda Tira muito dano Cara Ele está morto Eu vou conseguir Eu acho De primeiro Eu não acredito Acho que eu vou conseguir Olha Yes Maravilha Para mim Isso aqui é o chefe Mais brabo Por causa daquela Barra de sangue Maldita Que não tem como Encher Entendeu Agora daqui para frente Na minha concepção É bem mais tranquilo Os chefes Ufa E sem usar arma especial Cara Foi nada doido Não vai começar a funcionar Bem que a Maria falou E Maria Quer conseguir Não adianta Eu sempre Eu tenho essa mania feia De me rebaixar Sempre Ah não vou conseguir Ah consegui sim Consegue sim Né E o velho não aguenta mais Ele não aguenta mais Perder cara Como sempre É percebe que eu falei Como é que é meio Que equipe rocket Parece pokémon Esse jogo aqui Tipo você mata o bicho Assim eles explodem Mas depois eles voltam Né Sempre assim Falei Rodrigo Pontes Boa noite Boa noite Fala assim Boa noite Os robôzão O que vai acontecer Com eles Eu estou desculpando Tron Depois que você Falei com todos os problemas Para nos tornar Uma maravilha Uma maravilha Uma maravilha Vem Tiesel Não se preocupe Vamos voltar Voltando ao navio E viremos com um novo plano Ah enfim Aquele mesmo papo A tradução disso aqui Eu vou falar O português claro Retíssimo E resumido O que eles estão falando Aqui Ah a gente perdeu Mas não se preocupe Que a gente volta Lá para a nave Faz outro plano E pega ele de novo É isso Basicamente é isso É uma falação De abobrinha Sem sentido Olha a boca dele Pô cara Esse lance Das expressões faciais Para a época do Play 1 Ficou bem legal Tipo O olho mexe É tipo um desenho Mas é legal Ficou bem legal Isso aí Tipo Dá pra ter Dá pra ter uma expressão Porque Play 1 Por exemplo Lá O Jack Chan de Play 1 O Jack Chan A cara dele Peça uma caixa de leite A mão dele Peça uma tora de madeira Por exemplo Isso pra mim é Play 1 Agora esse jogo não Bem feito O gráfico dos personagens Tem as animações Expressão facial Bem legal também Ficou muito profissional Vamos lá Aqui estamos na ruína Quer salvar? Com certeza Pelo amor de Deus Eu não quero passar Pra aquele inferno De novo não Vamos lá Salvar aqui Ok Erra a dancinha do dele Olha como ele fica dançando Vamos lá Agora quer mais uma A segunda subgate É justamente Eu acho que se eu Se eu conseguir passar Três subgates hoje Amanhã dá pra zerar Na live de amanhã Dá pra fazer Acho que dá sim E é Eu acho que se eu Eu bem me lembro É nessa dungeon Que eu vou pegar O patins Pra eu conseguir Montar o patins de fato Conseguir pegar A próxima peça Ok, Mega Man A gente precisa Superar alguns Low poly Que temos hoje Ah, supera fácil Luana Eu acho que supera fácil Mas Esse Mega Man Ele é muito bem detalhado O lance dele As imperfeições São consertadas No fato de ser desenhado O Sprite O Sprite não Tipo assim A textura do Mega Man Ela é muito bem desenhada Muito bem pintada Muito bom Macaquinho É o Data Sabe um jogo Também de Play 1 Que eu tenho Muita nostalgia Mas que eu nunca Joguei pra valer O Mega Man World 3 Mas é porque Mais uma vez Eu ouvia muito Meu irmão jogando Eu lembro das músicas Do Mega Man World 3 Do Mega Man Não Digimon World 3 Aliás Mas ele é muito difícil Aquele jogo Ele é longo Pra caramba É difícil Mas ele é tipo RPG de turno É bom pra caramba Nunca jogou não Rodrigo É bom pra caramba Mega Man Legends Lendário Tempo 64 também Aqui no caso Eu tô acabando com tudo Ainda bem que eu posso Sair fora Mas eu tô acabando Tudo pra juntar Uma grana Olha aí Porque o objetivo O objetivo final É comprar o colete No final do jogo Mas no final Não se preocupa não Porque na última dungeon Tem uns monstros lá Que dropam muita grana Caso você não chegue Pro dinheiro até lá Então a gente vai embora Até que ele tem Um autolockzinho Ele tem um autolock Meio que embutido nele Que ajuda Quando você atira Correndo Tá vendo Tá lá Aqui vai ter um item Bem aqui Aí pronto Peguei Tá vendo É esse aqui No caso É esse que eu falei Aí no caso Você junta o roverjet Antigo Com o jato Se eu não me engano Você junta essas duas coisas Você entrega pra Row Eu acho que essas duas Que você precisa Aí ela faz o patins Porém agora Pra eu fazer o patins Eu vou ter que passar Essa dungeon normal Porque se eu tentar Falar com a Row Ele vai voltar lá Pra cidade Enfim Deixa pra lá Quando eu sair daqui Eu faço Tá vendo Pra você entrar Aqui você precisa Do pulão Tá vendo Obrigatório Nossa, não entra Pensando bem Acho que tem uma ordem Pra passar as coisas Aqui, né Não é bem Pode olhar não Acho que é chato Matar Vou sair fora Acho que é muito chato Matar Pegar os itens Tá vendo Que eu falei Como é que o jogo Infelizmente A trilha sonora Dele nas dungeons Não é legal Vocês percebem Que é uma música De fundo Bem baixinha É só A cidade Aquela música Da cidade Que eu acho Que é mais marcante A trilha sonora Dele sendo Um Mega Man Eu acho que Peca um pouco Poderia ser melhor A trilha sonora Desse jogo Olha aí Doomer Beleza É homem Música Muito chato Porque o que acontece Tem que ficar atirando nele Ele vira Agora ele toma dano Tá vendo Tem mapa nas dungeons? Tem Aqui ó Apertou select Tá aí o mapa aí Tá vendo Infelizmente não mostra andares Não é igual o Zelda Zelda você consegue ver Os andares da dungeon Esse jogo não tem não Tipo Tem dungeon que tem vários andares Mas ele não mostra F1 F2 Não mostra Ó Peguei a parte do gatling Isso aqui é uma parte Pra ele fazer uma metralhadora Gatling A trilha sonora Do Zelda Tem muito loop Ah é isso aí Que você tá ouvindo Luana É isso aqui ó Aí Eu encontrei Uma das chaves Lembra que eu falei Você lembra que eu falei Que Em toda dungeon Você encontra Três chaves Sempre assim Então eu encontrei A primeira Agora tem que encontrar Mais duas Sempre a mesma coisa É A trilha sonora É muito baixinha Luana Tipo Você nem ouve direito A trilha sonora Nunca zerou Esse aqui não Romário Bom hein Eu indico hein Cara A trilha sonora Pecou Mas eu acho que A dungeon tem um ambiente De mistério É Então O Rafael Tipo assim Eu entendo Seu ponto Cara Mas eu acho que Pra um jogo Uma franquia Que é Mega Man Que é reconhecida Por ter sempre Uma trilha sonora épica Eu acho que Faltou mais Sabe Tipo assim E ficou um clima De tensão Mas eu acho Que não ficou Aquela música Que fala Tipo Aquela música Porque Mega Man Mega Man No geral Tem muitas músicas Marcantes Músicas que você Não esquece Agora a música De dança Nesse jogo Ficou muito fraquinha Agora a música Da cidade Ela é bem marcante Ela é bem feita A música da cidade O que você vê lá Eu não estou Prendo de qualquer coisa Na minha mão Aqui eu vou pegar Mais uma chave Se não me engano Quer ver Eu tenho Uma chave Olha lá Opa Inclusive é que eu posso Passar por aqui já É E aqui vai ter Ah não Não Pera aí Pera aí Eu vou ter que ir por ali Por aqui Aqui vai ter mais um item Oh Oh Mega Man Seu burro Ah é Tem isso aqui também Mas é que eu nem uso Eu acho meio ruim Que é isso aqui Se você apertar Tipo assim Pro lado e botão de pulo Na mesma hora Ele dá essa cambalhota Tá vendo Tipo uma esquiva Mas eu não gosto muito não Isso pecou mesmo Mas na dungeon Combinou um pouco Mas no geral Eu não curto É o Rafael Infelizmente A música desse jogo É algo que pra mim Tira ponto Assim Justamente por E justamente por conta Do status Que a franquia tem A franquia raramente Falha na trilha sonora A franquia Mega Man Né E esse aqui Faltou inspiração Faltou inspiração Pra manter Uma música legal Porque sinceramente Cara É assim A única música desse jogo Que eu lembro mesmo É a da cidade Depois que você exerce Você esquece tudo As músicas Não lembro mais nada Parece tudo muito genérico É meio estranho Algo como Mega Man Ser assim Mas enfim O que a gente pode fazer Como é A gente vê se tem mais Alguma coisa aqui Vamos rodar aqui A gente vê se tem Algum buraco na parede Pra caçar Alguma grana Gosto sempre De estar sempre Aqui em cima Ah não tem Aqui em cima Tem um baú Aqui tem uns inimigos Chatos Ruim de enfrentar Vou sair fora Esse junta de acope Ah isso aqui É muito bom Esse é muito bom Esse junta de acope Esse junta de acope É o seguinte Vocês percebem Que aqui no caso Eu só consigo equipar Dois itens Aí agora Com esse junta Que eu peguei Junta de acope Aí você entrega Ela vai liberar Um novo slot Você vai conseguir Aqui para três Amplificadores No caso Isso ajuda Muito mais para frente É talvez Terceira falta de tempo Luana Mas realmente É muito estranho Um jogo da franquia Mega Man Deu trio senhora fraca Muito estranho Para mim isso aí Muito estranho Adriano Brandt Boa noite Terminei o LED Do PSX na época Terminou Eu também gosto dele O Adriano E para mim assim É Eu zerei ele Algumas vezes Para trazer aqui Um canal Tal assim Mas cara É um jogo assim Que você aprende A gostar dele Mais assim Eu acho Pelo menos assim Que você aprende A gostar dele Muito mais Quando você zera Pelo menos uma vez Você meio que Entende do que o jogo Se trata Aí você Pô Ele fica mais legal Assim Mas no geral É uma experiência sólida Sei lá Vamos lá Opa Esse aqui é o Fast Trigger Deixa eu ver Se eu posso equipar ele aqui Ah mas aqui Para agora Eu vou guardar ele Para depois Que ele aumenta A velocidade do tiro Em dois Eu não vou tirar O que eu tenho não Tá bom E também essas paredes Azuis aqui Essas paredes Que tipo Tá um negócio azul No mapa Isso aqui depois Eu vou pegar um equipamento Que é um drill É tipo uma arma especial Igual essa aqui Mas é um drill Que quando você bota Nessa parede Ele quebra essas paredes Porque esses túneis Eles estão todos Interconectados Entendeu Se você quebra a parede Você pega um atalho Para outra parte Assim Assim por diante Tem partes chatas e apelonas Para mim o Adriano A única parte chata e apelona Desse jogo Na real Eu acabei de passar Eu estava falando com o pessoal Que é a parte da água É uma parte que você precisa Passar por esse trecho Para chegar nessa dungeon Aquela parte Eu não gosto daquela parte Eu passei ela Ainda bem Meu amigo Não sei se é do seu gosto Mas um dia Eu poderia trazer um Resident Evil É o Rafael O Resident Evil Eu confesso que eu quero treinar ele Para trazer redondinho O Resident Evil Entendeu Por exemplo O Resident Evil 1 Eu sei que o Resident Evil 1 Se você treinar aquele jogo Você consegue fazer ele Até uma hora e pouco Uma hora e meia Por aí O 2 não Aí o 2 Realmente o 2 Se quiser fazer as duas campanhas No mesmo dia Aí precisa treinar mais A campanha Pô, na época Eu era viciadão no 2 A campanha do Lee Eu zerava assim Hoje em dia Eu esqueci tudo Faz tempo que eu não jogo Cara, essa parte agora É a parte que tem os jacarés Esses jacarés Eles dão muito dinheiro Mas cara Eu recomendo Não tenta enfrentar eles Eles tiram muito dano Esse jacaré Vai ter o chefe agora Resident Evil Eu tento jogar Mas não me adaptei O Resident Evil Até que eu me adapto com ele A questão é parar Para treinar Senão eu fico muito perdido Trouxe re4 para o canal? Ou é, mano? Eu não trouxe re4 para o canal Porque Resident Evil Eu quero tentar trazendo a ordem 1, 2, 3 e 4 Beleza Chegamos aqui no próximo refrator Eu estou com as três chaves, né? Você usa as três chaves Vamos lá Vamos pegar O 3 é mais fácil Mais rápido, né? Sim Pensou em trazer o jogo Airgeist? Cara, o Airgeist é lendário, cara O Airgeist é famoso jogo Que tem um cloud Sefirot de luta, né? Eu sei que jogo é esse É obscuro pra caramba Da Square esse jogo aí É engraçado, cara Eu falei, cara O Resident Evil 4 Eu tenho até uma opinião Meio polêmica Que eu já falei já O Resident Evil 4 Pra mim Por isso que parece Eu não consigo gostar Tanto daquele jogo, cara Eu até falei que eu fiz um experimento Esses dias Ano passado Ano retrasado Sei lá Eu tenho na Steam O 4 e o 5 Aí eu zerei o 4 Depois eu zerei o 5 Cara Tipo O 4 Eu cheguei na reta final Não estava aguentando mais, cara Já o 5 não Foi do início ao fim É por isso que eu gosto mais do 5 Naquela pegada, né? Agora vai vir o chefe Mas o 4 Realmente assim Eu sei que tem uma galera Que gosta e zera um milhão de vezes Mas pra mim Não acho tão legal assim, não É, o Cloude sem ferro te atifa, né? Olha lá Tipo Eu estou falando Aquela pegada de ação, né? Eu estou pegando um signal de Reverbots Ele veio de nada É um grande 4 e 5 gosto bastante Mas eles fogem de mais a temática É, cara Eu também, Cassio Eu gosto mais do 5 Do que do 4 É aquilo que parece Eu zerei o 2 Remake e não gostei Sério, Luana? Pô, o 2 e Remake Eu zerei um monte de vezes Eu gostei pra caramba Do Remake do 2 Mas eu ainda prefiro O clássico também O 2 e Remake É, o 2 e Remake Tem muito puzzle, né? Chefe é o seguinte, ó Você fica atirando nele Ele vai dar um dash, ó E você pula Você faz assim, ó Afasta, ó Você pula E dá 3 tiros Corre E pula Tá vendo? É isso, ó Corre, corre Afasta Pula E dá 3 tiros E corre E pula É isso até o final Se você conseguir manter o ritmo, tá? Ó Corre um pouquinho E pula Esse aí parece um perfume Não parece? Olha lá Vai mandando bala, ó Ele é ele Ele é dele Olha, de novo Corre Pula Megamente Aí, ó Azaf Gosta desse aqui? Como é, homem? Megaman Legends É, não O, 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 o O Adriano O Megaman Legends Eu já joguei um pouco Eu tenho ele aqui, inclusive Dublado ele Eu só nunca zerei, não Ah, tomei Muito lento O 12 original É temporário Lendário, cara O 12 Você tá maluco Deixa eu fora de ordem Aqui Parece aqueles perfumes Tem um perfume Que é clássico Um perfume de vidro Até parece um pouco Pegamento de Super Nintendo É maravilhoso Bom, ele me tirou do meu ritmo, hein Parece um frasco de perfume importado Não parece? O maior, homem Deixa eu correr Deixa eu pegar o ritmo aqui Tem até É, o Final Fantasy Adventist A gente viu na época Esse filme aí Clássico demais E que no final O Clou é diferente Do Sephiroth, né Esse filme é clássico Pra caramba Parece que esse perfume De vó Exatamente Tipo isso Kindle Olha lá É só fazer isso aqui Que eu fiz Não tem erro Parece que o chefe é tranquilão Demora um pouquinho Mas vai, né Agora é só sair fora daqui Pronto Que raio de robô esquisito é esse? Esses são os chefes do jogo Por exemplo Inclusive É uma outra coisa Que eu acho Que não ficou muito legal Nesse Mega Man Legends Não ficou muito inspirado Todo Mega Man Que a gente conhece Os chefes Geralmente é o ponto alto Dos Mega Man Que a gente conhece Os chefes sempre serve Sei lá Tem Fire Man Wood Man Sabe essas coisas Esse Mega Man Não tem esses robôs Que você enfrenta É sempre uns robôs Genéricos, né Infelizmente é algo Assim que eu vejo Como um ponto negativo Porque Mega Man É muito criativo No chefes, né O Final Fantasy É o mais famoso Sim Eu até entendo Que o Final Fantasy É o mais famoso Mas eu confesso Que pra mim o 9 É É uma obra-prima Incontestável Esse dia Inclusive Apareceu pra mim Uma live Uma live Uma live De um canal Uma mulher Tava jogando O Final Fantasy Eu nem acreditei Eu falei assim O que? Canal no YouTube Jogando Final Fantasy 9 Eu não acredito nisso não É muito raro É muito raro Eu encontrar alguém Jogando Final Fantasy 9 Na internet Eu esqueci o nome do canal Agora Que eu vi rapidinho É muito raro Eu ver alguém Jogando FF9 Chefe Mega Man Aliás Eu ver live Eu ver live De Final Fantasy Na internet É meio raro Joga comigo Eu não sei Se é esse o nome Do canal O Gótica Eu não lembro Exatamente Mas é Mas é um canal Que é uma É uma menina Que joga E não tem câmera Era só o áudio Entendeu Mas ela Conhece bastante Final Fantasy mesmo Bem viciada Sabe das paradas Tudo ali Eu acho que deve ser Esse canal mesmo Porque eu até comentei Ela falou assim Que ela sempre joga No canal lá Mas é porque Nunca apareceu pra mim Ah é esse mesmo Então deve ser esse Então o Gótica Realmente pra mim Foi uma surpresa Eu ver alguém Jogando Final Fantasy 9 Em live Poxa Muito bom cara E dá pra ver Que ela sabe Esse esquema é tudo Eu até comentei Eu falei assim Pô Esse é o melhor Final Fantasy Disparada Aí ela falou É realmente é Mas ninguém aceita Aí vai fazer o que Esse aí Esse aí o pessoal Ainda precisa Entender um pouco Do que se trata Controle do PC É bem difícil Jogar Mega Man É só você botar Com o R2 do Dash Fica melhor Mugler Cave Mas esse Mugler Cave É canal BR ou Adriano? Eu não conheço Mugler Cave Mugler Cave Eu não gosto De Resident Evil 4 Não Ô Gótica Mas o do 5 É porque pra mim Eu falei Resident Evil Ele tem várias ordens Por exemplo Resident Evil 1 ao 3 Do Play 1 É o modo Isométrico Aquele modo de cima A câmera Ok O Resident Evil 4 ao 6 É a leva de ação Da franquia E o Resident Evil 7 8 É a leva de primeira pessoa E da leva antiga Pra mim O 2 é o melhor Da leva de ação O 5 é o melhor E da leva de primeira pessoa O 7 é o que mais gostei Eu gosto de Final Fantasy 9 Joguei um pouco Esses dias até zerar Final Fantasy 9 é muito massa É legal Esse lance de ficar treinando o AP Se ele aprender de fato É eterno Você deixa com ele o task E aí você pode aprender Eternamente Aquela skill Isso é maravilhoso Muito bom Estranho dizer isso Mas Mega Man Ficou estranho demais Com o capacete Ele ficou cabeçudo Parece Né 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 Ô Luana Não jogou não Final Fantasy 9 Eu acho Final Fantasy 9 Disparado assim Não adianta E olha Assim É que o 7 Eu nunca zerei O 9 Eu zerei uma vez só E pra mim Já foi o suficiente Porque o 9 Ele trata De Ele é medieval Né E eu me atravo Mais por coisas Medievais O Final Fantasy É uma coisa mais futurista Cyberpunk Eu não sou muito fã Dessa estética Entendeu Mas assim Atreta Final Fantasy 7 O que é que ele está fazendo? Então, o que é se ele arrasta algumas peças aqui e lá? O que é que estamos fazendo é o que está atrás da porta principal. Certo, Kanzel? Não, não. Então esse será o nosso plano novo. Esperaremos para ele abrir a porta principal. Nós vamos deixar o que ele vai fazer para ele. Devo exigir o que vamos apresentar hoje para quando eles써v Eles foram saídas. Deuses que letzt tributam a porta da porta. Isso não. consequentemente entrar na na última na na última sub sub base né tem algum FF com trilha ruim eu acho que não realmente eu acho que não é complicado né bicho sempre que eu escuto a música de Cornélia do Final Fantasy um acho bem legal a música da cidade também Nossa Sara agora vou conseguir fazer o skateinho bola de Alan melhor final foi status é o táticos e o táxi que eu já jogou o Alan o Final Fantasy Tactics para mim é o melhor jogo táxi que eu já vi que eu já joguei também ele é muito bom muito rico de informações gráfico impecável música o show à parte porém o Final Fantasy Tactics que ele é extremamente difícil assim tem um monte de classe que você faz né tal assim mas ele é muito rico as informações que ele tem o Táticos Ogre também é bom mas eu acho que o Final Fantasy Tactics que ele é um pouquinho superior do que o Táticos Ogre do do Play né que você tá falando com esse hein tá lá vamos poder reparar o Flutter bom vamos arrumar o Flutter aí agora no caso eu consegui pegar mais um refrator com esse refrator a gente vai conseguir botar a nave para voar de novo né Nossa o Grievous o Grievous sabe como é que é cara o Fire of a história dele é uma história meio políticas meio de guerras esse cara é muito louco cara na época eu fiquei doido com a história desse jogo quando eu cheguei na adolescência é um outro jogo também que eu quero aprender a jogar para valer o Vagrant Story eu gosto muito do clima do Vagrant Story quero aprender a jogar ele para valer nunca joguei com o trigo e quero começar ele amanhã depois do trabalho qual a melhor versão o Luana dizem que a melhor versão do DS diz que é do DS ó o 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 ele tem a versão da Steam ele tem no Super Nintendo ele tem para DS ele tem para Play 1 também tem mas a Play 1 é a pior versão que eu acho que dizem que o DS é melhor e no GBA também Crono Trigger eu acho que eu tô falando que é o jogo Zé comendo esperando joguei mas não sei não pronto colocou o flúter lá para cima é o 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 realmente o realmente o Alan ele é bem difícil mas assim que que acontece o vagando de história é eu tô uma história até na época da escola tinha um colega meu assim que ele mal jogava videogame assim ele nunca falava sobre videogame aí teve um dia que eu tava comentando sobre o jogo com ele aí foi ele falou assim aí aí eu comentei sobre o vagando história eu falei para que a história é muito difícil ele falou assim aí foi ele falou assim aí falou assim mas é muito fácil já zerei várias vezes eu falei não é possível mentira velho como é que você fez isso aí ele explicou que ele fez uma build que não sei o que tal mas eu desconfiei mas realmente é fato ele tinha zerado muitas vezes e recentemente também o meu irmão ele pegou zero aí ele zerou ele falou assim cara não é tão difícil quanto parece ele meio que achou um método para jogar o vagarante que eu quero aprender esse método né que é um método de forjar armas a magia para caramba ele falou que ajuda muito também pronto pronto ela está consertada a versão de nintendo 10 tem um final 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 a mais né aí não está 100% pode andar pela ilha ela vai poder levar o subgate que está nos bosques né estou começando a ficar preocupada com isso parece que as coisas não estão ficando mais difícil lá tenho certeza vou estar nervoso com isso por que não vai falar com ele acho que ele está na sala ouro mas primeiro primeiro o seguinte faz o meu skate que eu estou ficando louco né só fazer o skate aqui logo mas que eu esqueça o que aprenda o método de build para passar nós em uma live se eu é uma é cor quando eu aprendi o vagarante eu falei cara se for para trazer vagar na história eu quero fazer igual um doido não eu quero trazer explicando o máximo que eu puder é explicar as técnicas pô para esse monstro vamos eu não vou usar tal arma porque realmente é um jogo que muita gente corre pela complexidade mas eu quero ver eu quero cara eu quero aquele jogo ali eu tenho um eu tenho um carinho grande por ele mesmo que eu não tenha zerado mas ele traz um negócio bom para mim assim vai grande história fala mexe marshmallow das antigas marshmallow bem vindo aí cara lá o jato lá tá vendo usou o jato e o eu vou ver jet para criar o que o jet skate eu vi com algo diferente de novo jet skates com ele você vai poder se mover mais rápido é e mais do que correndo mas é e cuidado para não ser pego pelos carros Ok então não vamos lá aquela explica como é que usa já vou explicar já já como é que é também aqui ó e ela me fez o a o adaptador acoplado foi o que eu falei e agora eu consigo equipar três equipamentos no buster esse mega me é um action rpg Henrique é tipo um zelda mais ou menos assim bem grosseiro né mas é tipo um zelda se senta nas danjo né vai pegando dinheiro para equipar as duas paradas beleza agora e deixa eu falar com ela eu ela consegui entregar um anel aqui vamos entregar o anel vamos ver se eu não gosto que para ele ele é bem linda lá anéis tem significado especial para uma mulher vamos ver ele é ele é mesmo especial vamos ver ele é mesmo especial aí de novo vamos ver fica com ele lá quer dizer que é meu lá deu o anel o mega me deu anel para o lá ele tiver aqui você tem outra coisa a não tem mais nada para entregar tem um outro item que pega depois cara mas esqueci qual que é para ele deixou deixa eu salvar depois eu converso com velho curar o outro jogo que eu não vejo ninguém falando fio efex qual qual jogo é esse fia efex eu conheço o nome mas inclusive eu não sei se o emerson tá aí na live ainda cara o emerson falou de um jogo para mim o Super Dangerous Dungeon ele falou para mim esse jogo ontem cara eu vi que tem na Steam esse jogo parece bom em jogo pocket do jeito que eu gosto mas eu não comprei que tá meio salgado ainda Super Dangerous Dungeon um jogo de lá as dungeons assim achei legal o conceito dele bem simples vamos conversar com velho agora Oi Mega Man Amélia me pediu para procurar algo sobre o tesouro supostamente está enterrado na ilha e que ele tem muitos mistérios envolvidos é melhor que a gente começar Mega Man já ouviu falar do portão central né Opa a maior ruína da ilha é chamada de portão central e pode ser achado perto da antiga cidade mais estranho que ninguém sabe como entrar nele eu tenho uma teoria que talvez ele seja conectado pelo sub gates por perto de baixo da ilha né me diga Mega Man e você achou alguma passagem pelo sub gates que conectam sim não brinque estou falando sério se estou certo o sub gate no Bosque Closer estão de alguma forma conectado ao portão central talvez deva ajudar a achar o tesouro por isso os piratas estavam atrás dele eles imaginavam que estava tão perto do portão central talvez o tesouro Ok esse vai estar explicando basicamente que agora tem um portão central porém para eu ativar esse portão eu preciso passar os três sub gates é deixa eu ver como é que tá minha grana mas primeiro que que eu vou fazer antes de ir para o sub gate ver se eu compro um uns itens aí para dar uma tonada no personagem né o que essa é uma parte que o cara pode prezar agora por quê porque porque para você entrar no último portão no último sub gate para você entrar e você tem que entrar pelo pela nave porque a digamos assim a abertura do próximo sub gate tá no alto entendeu então vamos lá ah inclusive e deixou aqui para aqui ó esqueci aqui ó e pau o o jet skate ao dia que é o seguinte ó é se você segurar o bolinho ó ele vai embora segurou ele vai ó por exemplo se você botar o L ou R você pode fazer uns driftsinho ó aí que acontece aí você segurando o bolinho se você segurar para baixo ele meio que dá uma freada tá vendo ele vai freando se você segurar para cima ele vai mais rápido ele vai mais rápido ele segurando para cima que é que eu vou fazer muito aí isso aqui é mais para é para aumentar nossa locomoção não ajuda para caramba isso aqui é a velocidade que você fica ó lá deixa eu ver aqui tá vendo cara olha 120 mil mais caro cara eu queria juntar para comprar o colete vai ser vai ser importante lá para frente e agora agora deixa eu voltar lá olha como é que vai vai chegar bem rapidinho ó e aí e aí e aí e aí a gente volta aqui agora aqui para entrar no próximo biguete tem que conversar com a rua ela te leva no próximo biguete caso contrário você não acessa né vou voltar nessa porta aqui essa música minha música bem marcante ó pera aí não é que não pera aí é aqui ó e viu a nova série x-mail não vi não cara aqui ó você vê aqui ó ir para o subgate tá vendo ó quer ir para o subgate nos bosque sim essa é uma parte que o cara pode prezar que o cara fala cara como é que eu faço para acessar velho aí é por aqui só que você vai conseguir não tem jeito não com boa série é porque eu nem vi antiga não vai cá sinceramente eu Felipe eu faz tempo que eu não assisto mais nada de série de desenho que seja meio que eu meio que não tô na vibe de assistir nada sabe filme faz sempre que eu não vejo nada também deixa eu ver como é que tá o lance aqui caramba pessoal faltam sete lá que eu vou bater 200 agora que eu vi eu f5 aqui a gente vai quiser deixar o like para dar aquela força hein agradeço hein como vocês estão gostando do projeto do mega me aí onde mais e agora que já vamos para a próxima danjão que é ficou foi no caso sequer se eu passei essa danjou coisa hoje que eu vou passar eu pretendo né aí eu acho que amanhã já será já tranquilo e essa para mim a parte que essa é a parte mais demorada do jogo esse 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 embrólio que eu estou passando aqui né né agora só entendeu duas horas e 43 de jogo né eu estimei seis horas lembra eu falei game que é isso aí cara tava aí não deu lá e como é homem tem vida é live cara a tatava só da como dívida igual igual me fala eu me falei tava só na moita né inclusive pessoal deixa eu só ver um negócio rapidão aqui a maravilha maravilha o alan tá em live então depois eu deixa eu fazer o lance aqui então rapidinho aproveitar que o alan tá em live eu vou eu já vou deixar a live dele aqui para fazer invasão depois tá ele tá fazendo a trilogia do magical quest aí quando encerrar aqui já vai ser redirecionado eu só vou deixar salvo aqui pronto maravilha vamos voltar agora ok tava pela tv sem problema cara sem problema valeu a força aí mano obrigado pela pela força aí é para se tive um é o resto para o parasitivo um também é um jogo que eu quero aprender a zerar eu cheguei perto de uma vez que eu fiz uma vez na minha vida uma vez só ele lembra um pouco promissora jogabilidade né jogou na minha quadra da bici aqui e a meiaồn a becicim aqui é a meia o mega mesmo que ele é a que não a não é essa porta Atrás de você, seu jumento Boa noite, Bruno Esse Mega Man, as trevas Por que as trevas? As trevas eu acho que é o Mega Man X7 Ah, olha lá Deu uma olhada e me avisa É para olhar o monitor, vamos ver Eu acho que a energia está fora dessa sala Consegue ver o interruptor? Não vejo o interruptor, mas está escrito algo aqui Vamos ver o que diz Sala de Operações 2 Sistema de segurança requer uma senha colocada pelo Éden Ou inserir 3 cartões nível 2 Protótipos, beleza O que é protótipo antro, olha lá Eu nunca vi isso antes Bem, o que seja isso Precisa de 3 cartões, viu o que eu falei? Sempre a mesma coisa Aqui no caso, ao invés de pegar 3 cartões Para acessar a área, é sempre assim O jogo sempre segue o mesmo modo Não é tão difícil assim Gosta de RPG ou Eriston? RPG é bacana, né? Acho que esse jogo é infinitamente melhor Que o X5, X6, X6 Eu também acho É, mas assim O X5, X6 ainda Eu acho que ainda dá para um gasto assim Mas eu acho que para um padrão Mega Man VIP Falta Mas eu acho que o X7 e X8 é complicado, cara Complicado Olha aí, Bruna Gamer Mais uma inscrita Mega Man Legends Joguei muito no PC um pouco Que da hora, Bruna Que bom Que bom que está gostando então Da live do Pega Pega E valeu pela inscrição Bem-vindo ao canal aí Espero que goste Fazia tempo que eu deveria ter trago O Mega Man Legends, né? Tomar vergonha na cara e trazer Porque é um jogo legal Era só a questão de parar Para treinar mesmo Para praticar, né? Mas tamo aí Joga o Final Fantasy 7 No canal eu nunca joguei não, cara Nunca zerei Final Fantasy 7, acredita? Ai, caramba O pessoal mata esse bicho aqui Porque esses bichos são chatos pra caramba Mas eles dropam uma grana legal, tá? Porque eu cheguei numa etapa Que eu já tenho que começar A juntar um dinheiro legal Para comprar o colete final, né? O colete vai ajudar muito Principalmente no último chefe Cara, o último chefe O último chefe de jogo Por incrível que pareça Ele não é tão difícil, cara Eu não achei, assim Eu meio que bolei um esqueminha pra ele Mais ou menos Vamos ver Tá com o colete ajuda, né? O FF6 é maravilhoso, cara A música de... A música do Overworld Daquele jogo é muito massa, cara Eu gosto O tema da terra também é legal O FF6 O personagem que eu mais gosto É o Sabin, velho Aquele que é o Monk Eu gosto Como eu gostava de jogar com ele Que você fazia uns meia lua Fazia umas coisas malucas No controle E saia dando umas porradas Tirava um dano astronômico, cara Eu sempre gostei Oh, caramba Eu sempre gostei A minha classe favorita de FF6 É o Monk É o cara que ataca com a mão Sempre foi, assim Atualmente eu tô jogando Os Mega Man clássicos É sério, Bruno? Eu também Ô, Bruno Então você tá Tá quase chegando no meu nível, hein? Aqui no canal, assim, ó Um dos troféus que eu tenho no canal É os Mega Man Que eu usarei do 1 ao 11, né? Eu fiz já os comentados também, né? Aí, mas agora tá faltando fazer o Mega Man Bess Que é meio que um spin-off, né? E da série X Eu fui até o X5 por enquanto, né? Ah, pô, que da hora, hein, bicho Tá vendo que você também é Crack nos Mega Man, hein? Aqui, aqui, pautos para o rápido, ó Maravilha Ó, o tiro, ó Bem melhor Meu preferido é o Final Fantasy Tastic do GBA O Final Fantasy Tastic do GBA Eu já cheguei a ler Que ele é uma sequência Do Final Fantasy Tastic do Play 1, sabia? Fala aí, Niasha, beleza? Até que enfim, hein, mano? Até que enfim estamos ao vivo, hein? É, porque eu ia até as 8 Mas acabou que eu adio um pouquinho É que dá pra ver se eu passo Essa dungeon logo Pra adiantar Peguei mais uma grana Ô, cara, mano O Niasha É das antigas, Niasha Curtindo pega-pega aí? Aí, peguei o primeiro cartão ID Sofri ao vivo pra zerar o quê? Esse jogo aqui? Sofreu ao vivo? Ah, mas é porque eu acho que É porque eu acho que você jogou de primeiro Ou você treinou antes? É porque no canal aqui Eu sempre treino em off, né? Ah, do 1 ao 9, sim Entendi Então é realmente complicado mesmo Complicado É, agora assim O Mega Man 9 e 10 São dificílimos O Mega Man 9 e 10 Se o cara não tem experiência, cara O Mega Man tá lascado Cara, como é que eu vou abrir Em cima assim? Agora que eu tô vendo O negócio aqui, velho Precisava do meu Como é que eu vou fazer Pra abrir ele e ser minha arma? Agora que eu pensei O negócio aqui Precisava do lança-missil Curtiu o jogo ontem, Niasha? O Castelvani? Eu também não conheci ele não, cara Rapaz, ele é muito maneiro Aquele Castelvani ali Cara, tô pensando O negócio aqui Como é que eu vou fazer Pra abrir isso aqui, velho Porque essa parte Já era pra eu estar Com uma arma de míssel Eu não sei porque Como eu peguei ela Ah, tá vendo? Porque aqui eu não consigo Quebrar isso aqui não, pô Porque vem aqui, ó Tem tipo um teto Bem aqui, ó É pra quebrar esse teto Que eu saiba Você tem que Pera aí Você tem que estar Tipo com Um atira-missil E eu não tô com ela equipada E agora, velho? Eu tô lascado Eu preciso acessar ali, né? Tem mais um buraco bem aqui Tem não? Fala aí, Matheus Kowalski Beleza, cara? O homem dos seis O homem dos seis graus, né? Lá da E mora lá na Nos países frios, né? Aí fica bem frio, né? Bom demais Censor Pô, cara O negócio que eu preciso Do meu míssel E agora, velho? Pra ter noção A última live minha Foi quase sete horas Duas horas no boss Nossa senhora Ah, então Então você joga Makin de primeira, né? Ô, Bruno Acho que é isso, né? Joga Makin Eu não Eu treino em off E trago redondinho O jogo Geralmente eu faço assim Eu faço o contrário, né? Jogou muito no 64 Você que é, Eric? Fala, se cansa esse jogo, né? Não, você manda Eu x5, xc novamente Vou te falar Não sei qual é o menos pior Aí é complicado Eu acho É porque o xc O problema dele É o level design, né? Mais um cartão ID Ah, Matheus Inclusive Eu até comentei com o pessoal Sobre o projetinho do máscara Que você falou Comentei esse diz aí Que eu falei Cara É um negócio Que eu não acredito, cara Isso aí Tipo Eu falei Cara, não acredito Que alguém vai fazer Um negócio desse Porque Eu espero por muito tempo Algo relacionado ao máscara Que tem jogo, né? Aí o gerador Que eu estava procurando Pode fazer funcionar Ativar, né? Aí no caso É que eu ativei Todos os elevadores Da área agora Acho que o menos pior É o x5, né? É, o x5 O problema dele É o excesso De diálogo Que tem, né? Mas tem aquela versão Que você pode baixar Feito por fãs Que você pode pular As cutscenes, né? Tem essa versão Que você pode usar, né? O x6 É bom por causa das músicas As músicas do x6 São épicas, velho Ele não dá pra negar, não Pelo amor de Deus O Mega Man X4 É muito difícil Eu, eu, eu Sinceramente Eu acho mais tranquilo Do Play 1 Pra zerar, assim Ah, comprou a coletânea Do Battle Network, né? Essa coletânea É a única Que eu não tenho Na Steam Na Steam Eu tenho todas No Mega Man Essa do Battle Network Eu não tenho, não Até a do Zero Eu tenho na Steam Na coletânea Pera aí Sim, cara O Battle Network São jogos longos Pra caramba Pra zerar cada um deles E difíceis A reta final Mas vale muito a pena Cara, eu tô preocupado Agora como é que eu vou Acessar isso aqui, velho? Eu preciso acessar isso aqui? Pera aí Era uma caprichada Com a dublagem Eu acho que tem melhor Sistema de passe Porém, é, não O leve design O leve design E do X6 É algo tenebroso mesmo Infelizmente, né? Pera aí É aqui, ó Agora eu consigo acessar aqui, né? Se cinco dos protagonistas Acabam morrendo no final Sim, ó É porque aquilo ali Dizem que é aleatório Mas parece que tem um padrão, né? Aquele próximo ali Ai, tá vendo só, cara? Pera aí O que eu tô falando, cara? Meu Deus, e agora, velho? Pera aí Pera aí Tá vendo o que eu tô falando, cara? Eu vou ter que Eu vou ter que forjar uma arma Que atira de longe, cara Porque senão eu não vou conseguir Quebrar ali E eu preciso quebrar ali Pera aí Ah, eu tô achando estranho Por que eu não peguei até agora isso? Isso que eu tô estranhando, velho Pera aí Deixa eu ver se eu choque o cinco Porque é isso Senão eu não avanço Vamos ver aqui Vamos ver se tem algum item Pra desenvolver Ó Fazer o Buster ativo Ele atira missas teleguiadas Eu acho que Eu acho que isso aqui já funciona Eu espero, né? E agora, velho? Não tô até o tempo na plataforma Ah, tá? Dei 2019? Ah, eu comecei um ano depois que você Ô, Bruno Eu comecei em 2020 Também não tô E vai fazer quatro anos, né? Aqui, ó Buster seguidor é o jeito Eu espero que funcione Não, não Quer melhorar? Não Quer trocar Mudar arma Pronto Pronto Eu espero que isso resolva, né? Senão eu tô completamente lascado aqui Tem que ver como é que eu vou fazer Pra fazer o Míssel, né? E cinco Sabe o lance de disparar na nave E tem chance do zero escapar E pro Beleleu? Se você usar as quatro Paz da nave Tem certeza que precisa Sim, cara Na verdade Eu cheguei a ver Eu cheguei a ver Que parece que tem Um esquema ali Pra nunca dar errado Mas eu esqueci Como é que faz esse esquema Né? Imagina se eu focar Na gameplay com zero E perder ele Pois é, né, cara? Isso aí não ficou legal Convenhamos, né? Sim, meu Bruno É com dois N's mesmo O Play 91 Dois N's Configuração do PC A placa de vídeo É uma GTX 1050 Ti Processador é 1.5 7.400 Eu tenho 12 GB de RAM E Windows 10, né? Agora eu espero que dê certo isso aqui, né? Porque senão Eu realmente tô estranhando Que eu não peguei Porque tem um lança-missil Que você pega praticamente no começo E eu tô estranhando Que eu não peguei até agora Esse lança-missil Eu acho que foi alguma parte Que eu esqueci de ir Alguma coisa aconteceu Ah, eu tô no Windows 10 Ô, Oliveira Droga o tomo Delegueado Vai fora Ó, tem outro buraco aqui Só isso? Precisava demais Olha que Ó, mas no gato Ó que bandido O bicho atravessou a porta, velho Sai fora daí Sai, sai daí E a grana Nossa, tá com muito pouco dinheiro, hein? Mega metatópica Essa bazuca Mas a outra é maior ainda A outra que eu queria usar Que eu falei Pera aí Até agora é pra cá Eu tenho que descer É aqui? Acho que é aqui, né? Não Viajei Aqui eu vou em linha reta Pra cá, ó É aqui mesmo É aqui mesmo É, eu espero que dê certo, né, cara Porque realmente Vamos ver Opa, dinheiro, dinheiro, dinheiro Esse bicho aqui ele dá o... Geralmente ele dá o... A grana azul Geralmente, né? Ó, tem alguma coisa aqui Maravilha Você disse que tentou mexer Programação E sistema operacional Já usou o Linux? Ah, o Linux eu usava na época do curso, cara Mas eu nunca usei em casa, não Linux Porque o Linux tem muito problema Pra instalar jogo, né? Tem esse negócio de... Tem esse negócio de BIOS Nem todo jogo é compatível Porque como eu mexo muito com o jogo Pra mim o Linux é meio arriscado, né? Porque a vez que você quer instalar o jogo Ah, ele aqui não tem compatibilidade, né? O Windows tem mais compatibilidade nesse sentido, né? Mata esse bicho aqui Porque senão o... 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 O Linux é ruim pra jogos, né? Então, tipo assim Tem o negócio das BIOS Essas coisas tudo aí de... Que o Linux não tem, né? Não, então, Oliveira Mas o que que acontece? O... O retroconsole Ele... Ele roda emulador Agora, por exemplo Instalar jogo de PC, entendeu? Aí o Linux ele tem problemas Por exemplo... Por exemplo Você imagina que eu preciso jogar Algum jogo da Steam Pode ser que tem jogo Que não tem compatibilidade com o Linux Entendeu? Esse é o meu problema O Mega Man LED 2 Não chega a tirar o brilho Ah, o... O 2 é pior? Você acha que o 2 é pior? Agora tem que dar certo, velho Parece que tem uma espécie falsa Ou alguma coisa Sim Ufa, ainda bem Tem provavelmente Um quarto distinto Entendeu, Oliveira Eu tenho que pensar Nessas coisas Porque, tipo assim Ainda mais negócio de canal Às vezes a pessoa fala Pô, tem um jogo na Steam Legal, traz aí Eu vou trazer Ah, mas o Linux não funciona Aí eu me lasco, né? Eu tenho que ficar com o Windows Agora vai Tem dois problemas, né? De um lado A emulação é melhor Que a no Linux Mas compensação ou compatibilidade Para jogos modernos Não tem, né? Olha lá Aqui é o lance Só você ficar correndo e girando Não tem erro É sempre assim o chefe do jogo Fica correndo e girando Rodando Simpsons que gosta Rodando Ó, maoi Rodando Vai pra lá Vai pra lá Agora começou a treta A treta dos A treta dos A treta dos Dos S.O. no chat Joga E o que que é isso? TF2 FPS? Qual que é isso aí? TF2 Mas zero esse jogo aí Que você tá falando? TF2 E se for Team Forte Não, Team Forte não zero não Team Forte não dá não Não dá não Team Forte não zero online Isso aí É chato Mas vai, ó Pegou Quase que ele me pega Ligou Olha a grana Ai, que maldição Não é homem Beleza Pega a grana Ah, tem uma outra coisa também Que tem que salientar nesse jogo, né Esse jogo, o Mega Man Ele tem meio que um escudo No sangue dele Por exemplo Se você tomar um dano Se você tomar uma pancada Assim, por exemplo Tá vendo a minha barra de sangue Como é que tá? Se eu tomar uma pancada Daquele jeito ali Você não toma dano Porém, ele fica tipo Meio vermelho Significa que tipo assim A primeira pancada Que eu tomei Não me danificou Porque ele tem meio que um escudo Uma barreira o Mega Man Mas aí depois Esse escudo meio que quebra Quando você vai tomando Uma espancada, né Ele meio que Ele dá um rechagem também Depois, né Aqui eu acho que vou pegar A última chave, né Aqui Olha lá Agora eu peguei A última aqui do jogo Agora eu posso Voltar Agora sim eu posso Voltar lá Eu posso voltar lá Pro começo da dungeon E pegar o E pegar o último cristal Essa bazuca é enfeite Não é enfeite não, Griever É porque que acontece E sabe qual é o mal Desse negócio de usar De usar Arma nesse jogo Arma secundária É porque pra você atirar Olha o que acontece Percebe, ó Eu tô correndo atirando Com quadrado Agora com triângulo Olha isso agora, ó Ele tá vendo? Ele para pra atirar Isso é horrível Ele para tudo Pra começar a atirar É terrível Eu não gosto disso não Ah, boa Tem cara de Mega Man Tem jeito de Mega Man Mas isso não é Mega Man E não é Mega Man não, Pedro? Rapaz Eu acho que é, hein, cara Tá parecido pra mim Como é? Pode falar assim Como é, homem? Tá vendo? Olha isso aqui, ó Até eu começar a atirar O bicho já veio, já É horrível Essas armas de De canhão dele Ó, tá vendo? Olha que demora Também é regaça, né Ah, entendi, ô, Pedro Eu sei E nem todo mundo gosta É mais pra quebrar mitos Que eu tô trazendo, né Pra provar que é bom Não é não Não é não, homem Agora vai, hein Checando cartões ID Protótipo Ah, sistema de segurança ativo Beleza Aí foi o que eu falei Assim, o meu objetivo mesmo Era passar hoje Passar essas três sub-gates Agora pra amanhã já fica bem adiantado Acho que zero amanhã Aí depois dá pra trazer o Record de Aflu do Suor, né Vai dar pra trazer depois Fazer em partes também O jogo 3D ficou melhor que o X7-18 Com certeza Você tá maluco? Lá o Biraci Todo robô azul é o Exatamente, é o Mega Man Era os Mega Mencios Mega Mencios Aí pronto O que acontece agora? Agora no caso Isso aqui já é a última dança do jogo Já, essa parte aqui Que é o É o tal do portão principal Porém Pra você acessar Esse portão principal De fato Eu vou precisar amanhã Passar mais umas três Questzinhas Bem curtinhas Pra de fato Poder enfrentar o último chefe Mas tá vendo Isso aqui já é a reta final Já do jogo Tal quem? Tal quem? Quantos likes deu Afinal de contas Nessa live Deixa eu ver Essa live dos campeões Ó, 209 likes Ô, louco, bicho Valeu O esforço tá sendo pago, né Aí eu pergunto assim Esse Mega Men Afinal de contas Ele é horroroso? Horroroso não é Mas É ruim, né Fala assim, né O cara fala assim Horroroso não chega a ser Mas é ruim Dá pro gás Fala assim Como é que é? Contra o CO2, então Pronto Essa dança Por que que parece Ela não tem chefe, né Vocês viram? O chefe era aquele bicho Que vai ter aqueles três cachorros O que é o chefe? Que cachorro? O que é? Não sou cachorro, não Olha lá Melhor que os cacervantes de 64 Ah, mas isso aí também Aí não dá, né Ô, Pedro Aí é muito Muito mais Muito mais superior de bom, né Fala assim Naquela época Tava uma beleza Vamos ver aqui agora Agora Deixa eu ver Conversar com o Ben aqui Pra ver quem vai falar Ô, cara Ô, moleira Oficial O que o Pedro Iagami Faz na thumb Pedro Iagami? Não é homem Tem a Mega Man não Que tá ali? Opa, preste ver aqui Falar com a Ro Tenho um mau persistimento Sobre isso Agora as coisas Estão ficando sérias Estou ficando preocupado Cuidado, Mega Man Não, quer voltar pra floresta? Cardon? Vamos voltar A trilha sonora é boa, né Ah, mas Esse jogo Eu tava conversando, Pedro Que esse Mega Man Eu acho que Eu acho que é um dos Mega Man Que tem a trilha sonora Mais fraca, assim São poucas músicas Que são marcantes Tipo a música aqui Que você tá aqui Na navezinha Ah, eu tinha que ter salvado o jogo Meu Deus, velho Caraca Eu dei muito mole Que agora vai ser Uma parte complicada Se eu morrer Vai voltar tudo Caraca Eu cometi um erro Absoluto, velho Eu não posso morrer agora não, velho Caraca, o que eu fiz, velho Eu tinha que ter salvado o jogo Meu Deus, velho Ah, se eu morrer Ele vai voltar antes da dungeon Se eu morrer, ele vai voltar antes da dungeon Se eu morrer, não Se eu morrer, ele vai voltar antes da dungeon Se eu morrer, não Se eu morrer, não Não precisamos manter ele por mais tempo É hora de bater ele E aquele ship que está comigo Para o reino de volta Todos canons portais Preparam para o fogo Caraca, velho Beleza, eu tenho um sub-tank Ok Fogo Vamos ver, né Tch 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 Eu sempre esqueci de salvar essa parte Maldição, cara Nós não temos chance aqui É, os piratas sempre voltam Tch 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 local, agora é como se fosse, agora é como se fosse e quando a gente tava voltando pra casa os piratas atacaram, é tipo mais ou menos aquela coisa de novo, de você ficar aguentando num espaço apertado, porém agora a nave, a minha nave não tem sangue o sangue é meu, e se morrer, se der game over, volta, caraca se der game over, ele vai voltar do último semiponte, antes da dungeon ainda que é isso, cara fica no salvei vamos ver agora ó a música beleza você vai atacar, né, vamos ver então, olha lá ah não, tem sangue a nave sim agora que eu vi, ixi maria mas geralmente quem morre sou eu caraca, vamos ver lá, ó a batalha contra Geyser shaft destruir a nave, Geyser shaft protege os frutas dos ataques, vamos ver e, 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 e olha meu sangue não tá cheio, tá vendo, ó caraca o que me assusta aqui, de fato é a última etapa, que é tipo um robôzão que se enfrenta, que vão ser três etapas a primeira etapa é essa aqui, como se fosse caraca, tô tomando muito dano, meu Deus caraca, tô tomando muito dano, meu Deus caraca, tá me detonando, o que que é isso mano, acabou o peão da mão não é muito ruim o peão da mão nunca acerta ó, ué, não acerta, ó que porcaria consegui caraca, tirou muito dano, velho, você tá ficando doido, bicho acabou ah, esse drag meu voltar lá atrás, amanhã eu continuo, velho vou passar aquela dança de novo, tudo hoje não, velho, você tá ficando doido usar save stage não vale, né caramba, que agora é a segunda parte a parte que tem que quebrar os pedaços depois é a nave final ainda pô, tivesse como eu encher o sangue da nave, não dá não impossível, eles deram todas as drogas beleza, vamos lá ok, Mega Man, agora é a hora da gente arrebentar com eles é porque eu não lembro se a partir de agora a minha nave minha nave toma dano sim ó posso, 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 já peraí tem que arrebentar os canhões aqui deixa eu ver como é que tá meu energy tank, peraí é, eu tenho um nove enfim, eu não posso ficar atuando muito não ó ó, ó ó ó ó as bomba meu Deus meu Deus, tá arrebentando a nave caraca, arrebentou a minha nave agora os canhões, ó ó peraí ó, estourou um canhão ah, maldição não quase que arrebentou a nave caraca arrebentou a nave arrebentou a barra de sangue agora, ó ah, eu tenho um canhão da barra de sangue Ano caraca, a barra de sangue a barra de sangue eu tenho um canhão eu tenho um canhão de sangue a barra de sangue Acabou? Acabou nada! Que tipo de poder de fogo estão caindo naquele pequeno navio? O que? Eles estão ainda voando? Tem algum lugar que não tem o que comer. O que é isso? Mega Man! Ele é o nosso esquema! Se for para tomar dano, que eu tome dano. A nave não pode quebrar, não. É por isso que eu estou colado na frente. Eu vou usar o Subtanque na próxima etapa. É o jeito. Sabe, Junior Lima? Boa noite. Beleza. Mas não acabou. Não acabou ainda não. É agora que a etapa assustadora, velho. Que a etapa do robôzinho fica voando, velho. Nossa, que troço ruim, velho. Meu sangue... E eu vou ter que torrar o Subtanque. Não vai dar, não. Ah, quem dera se fosse... É tipo assim... E que dera se salvar, sabe? Desce um checkpoint, mas não vai dar, não. Caraca, velho. Claro que poderia ter um... Esse jogo poderia ter um monte de estratégia. Ah, para esse chefe, se eu usar arma tal... Mas aí o maior negócio do cara tem que ficar falando muito dinheiro, né? Eu não. Eu estou jogando mais direto ao ponto, assim, entendeu? Tem uns caras que devem chegar aqui com as armas boas cheio de munição, assim... Se você precisar com meu foco, é ficar na Buster. É aí que eu falei. Esse bicho aqui é o brabo, velho. Você não pensou que você poderá nos cuidar tão facilmente, não é? Mas eles ainda não vão se desligar. Eu não posso mover o meu armário. É por você, Tron. Sim, deixe-me para mim, Jason. Ele foi muito longe esta vez. Nós não estamos jogando. Eu vou mostrar-lhes! Ai, caramba, tiro! Uh, 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 meu sangue! Sai! Ai! Ah, maldição! Cadê? Onde é que ele está? Vou usar o sub-tanque. Espera aí. Não chegou a torrar tudo. Consegui esquivar. Caramba, não acredito. Meu Deus! Se for para acertar o míssel, acerta eu. Não acerta a nave não, pelo amor de Deus. Agora ele subiu. Agora vai começar o tiroteio. Caraca, sai, sai, sai. Nossa, quebrou a nave toda! Caramba, velho! Droga! Cadê ele? Desculpa... Certo! Quem está? O sangue dele, velho! Tava quase acabando, velho. Acabando... Vou voltar pra caralho agora, velho! Não acredito. Você viu o sangue, velho? Ah, não. Não é possível que eu não salve essa porcaria desse jogo. Poderia ter um continue, não poderia. Caraca, e o mole foi meu, porque eu não salvei. Vocês viram, velho. Caramba, velho. Aonde vai voltar? Vamos ver Olha isso, velho Você tá de sacanagem Olha só, vamos ver Deixa eu ver aqui Ué, dois cartões É, exatamente, tá vendo? Eu vou ter que passar a danja de novo amanhã Deixa eu ver aqui, só eu voltar aqui Ah, tá vendo? Nossa, que droga, velho Caraca, velho Deixa eu ver o negócio aqui, capitão Não, pera Deixa eu ver o negócio aqui, pininho Ah, não, pera aí, cara Agora que eu lembrei um negócio Calma, não, calma Eu já sei o que eu fiz aqui, pera aí É, na verdade Eu não vou precisar fazer tudo de novo, não Pera aí, eu vou fazer o seguinte, então Só um instante Porque vocês lembram que eu E que eu voltei pra comprar aquela arma Aí eu salvei Ou seja, eu desbloqueei um pedaço da danja já, né Caraca, esse foi um erro muito amador, velho Eu ter cometido um erro crasso desse Sinceramente Eu não esperava o negócio desse, não Não tem a função de voltar no emulador Mas aí não vale, né É roubar, pô É, mas o que eu vou fazer, então Eu vou fazer o seguinte hoje, então Vou fazer o seguinte Eu vou... Eu vou passar essa danja Eu vou passar essa danja O que tem pra passar nela Mas aí eu salvo E amanhã eu enfrento o chefe de novo E continuo, entendeu Amanhã eu enfrento o chefe e continuo Bom Deixa eu ver aqui Onde que é aqui agora Nem era aqui É, falta... Exatamente, falta só um cartão E passar aqueles dois Mas aí é tranquilo Aqui, aqui Ô carambolas Por que eu tô fazendo o mesmo lugar de novo, cara? Tá ficando louco? É, exatamente, Oliver Amanhã eu enfrento o chefe mais tranquilo também Não fica tão desesperado, né Vamos com calma Amanhã zero, com certeza Eu já passei muita coisa aqui Eu tô no lucro já Agora é aqui Agora eu não vou Vou direto ao ponto, né Pô, ainda... Tá vendo? Ainda bem que eu... Ainda bem que eu Salvei aqui, digamos assim Eu já passei um grande trecho da danja, né Tá vendo? Ele fica locando no bicho, velho Eu queria que ele não desce o lock, né Ele fica no auto-lock Você lembra locadora, né Eu até pensei em usar o save state, né Naquele chefe ali Mas eu confiei Eu falei, não, vou conseguir, cara Você viu que droga, cara O pouquinho de sangue que ele ficou É brincadeira, mano Brincadeira Até direto ao ponto aqui já Tudo Vou pegar aqui o cartãozinho, né A gente já passou tudo isso aqui Olha lá, agora aqueles cachorros de novo Olha, cara E fala que esse imbecil é perseguidor Não acerta nada Erra tudo Vocês vão ver que eu vou até chegar até um pouco mais rápido lá Porque Agora Negócio de cutscene Eu posso pular, né Ah, mas esse maldito ele me paga Eu vou pegar ele na próxima Ninguém me derruba duas vezes Olha só É, inclusive E como eu dei load O meu sub-tank tá cheio, né Beleza O sub-tank que eu gastei Já, digamos, recuperou, né Porque eu dei load É porque na verdade O que que acontece ali? Aquele chefe ali Eu já vi algumas gameplays assim Os caras enfrentando os chefes Os boss, né E aquele E aquele chefe ali Eu já vi um cara enfrentando O cara botou O cara botou O tiro no máximo É ou seja Saiu Saiu Assim Literalmente Uma metralhadora de bala Não pararam de atirar nunca Aí eu não sei como é o cara Conseguiu fazer isso aí, né Porque Eu sei que no final do jogo Você consegue pegar esse item Mas é só no final Não sei como é o cara Pegou antes do tempo Os caras estavam roubando, velho É tanto tiro que sai Que o chefe nem respira, velho O cara é o sentimento Oi Pronto Eu não vou pegar nenhum signo de LevaBot Vou pegar aqui porque eu vou precisar, né Para comprar as coisas aí É, mas enfim Ai, rapaz, quase que eu caio The last ID card Mas tá vendo Isso aqui, inclusive É uma das heranças De Mega Man, né Tipo assim Se fosse um jogo mais fácil Né Se fosse um jogo mais fácil O que que poderia acontecer? Por exemplo assim Ah, morreu no chefe Aí que opção você poderia ter? A famosa opção Continue, né Tipo assim Continue o kit Aí continue ele voltava Do começo do chefe, por exemplo Isso aqui não Literalmente Ele volta já do Do último save point, né Acaba com a graça Ah, eu tinha pego um negócio Que não tinha Aqui, agora eu posso pegar aqui Eu tinha pego daquela vez Não tinha visto não Tem uma grana ajuda, né É alguma coisa Ó, grana pesada aqui Agora é aqui Agora é só sair fora de novo Lembrando que eu tenho que salvar o jogo Pelo amor de Deus, velho Pelo amor dos meus filhinhos Cadê? Pra cá Agora é aqui Esse aqui mesmo É, mas eu tenho que ativar primeiro, né O cabecinho Ô Não sei se o Oliveira tá aí na live ainda É Esse negócio que você passou pra mim O negócio do Do FX Sound É o que? Como é que você falou? Ele instala, ele faz o que? Ele melhora o que? A qualidade de som do Windows? Como é que funciona? Entendi Ou é, tipo Vai melhorar em tudo Você tá falando Até pra live, sim Agora que eu falei Eu posso apertar o Start Tá vendo? Preciso ir cortando isso aqui logo Já adianta, né Ah, melhora em tudo, né Beleza Maravilha 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 Eu fiquei com medo, sabe De mexer alguma coisa Tô aqui no OBS Eu acho que eu já tenho tudo organizado Os sons Tudo certinho, né Pode acabar Atrapalhando alguma coisa Eu tinha imaginado Mas acho que não, né Pronto Ó, agora pelo amor de Deus Salvo o jogo, cabeçudo Né Tá lá Pronto Pronto Sabe uma coisa? Eu vou matar hoje Eu vou matar agora Eu sou doido Eu vou acabar com ele agora Quer apostar? Vocês querem apostar quantos? Ah, mas vou dormir Então vai perder Vai perder Ó Eu vou acabar com eles agora Eu não aceito, cara Dormir com o gosto amargo Da derrota na boca Eu não aceito Isso não existe pra mim Vou acabar com tudo aqui Só? O homem tá mais longo O de hoje não passa Eu vou acabar com tudo aqui Agora Ah, agora sim Agora sim É um míssil teleguiado Né Reverboss Antes de ficar vindo Ok, esse aqui é bom Realmente não sei como pode ser a sinergia do OBS Se tratando de tudo isso Ah, mas eu acho que realmente pelo que você falou Eu acho que não é algo que vai atrapalhar não, Olivia Acho que vai ficar de boa O homem tá mais longo Agora vai Você vai ver agora se eu não vou conseguir agora Atenção Vai, chega lá Morreu, né? Deixa eu só ver aqui Vamos salvar mais uma vez Ok Tal quem? É, porque eu confesso que eu não gosto dessa parada De, por exemplo, assim Vamos botar que eu tô fazendo uma live aqui E eu tenho um objetivo O objetivo é chegar até tal ponto e parar Eu não gosto desse negócio, tipo assim Ter que parar Mas Porque eu falhei em alguma coisa Eu gosto de, tipo assim Começar o próximo dia Tudo novo, assim Eu não quero começar amanhã com esse gosto amargo Então Malditos Sou igual o príncipe vendita Tá com sensório Não, hoje vai Hoje vai Agora que eu falei Vai ser mais rápido Porque eu posso cortar isso aqui tudo Tá vendo? Então vai ser mais rápido Levou pro pessoal Exatamente, né? Foi um negócio Ficou ansioso Levou pro pessoal lá Vambora Eu, cara Esse cara sou eu O Roberto Carlos já dizia, né? Esse cara sou eu Não acerta essa pôr cara Maldição Ah, bagunça do cara Como é que é a história? Não deixa pra amanhã O que pode ser feito Exatamente Pra não conseguir E tem alguém com pressa aí? Não, né? Eu não tô Então Aproveita, pessoal Eu nunca faço live Esse horário Esse horário Já vou estar dormindo Eu estou indo contra a minha A minha natureza Então Aproveita o que eu posso Ah, mas agora Olha o sangue da roa Agora Como é que tá gigante Eu não falei que ia conseguir? É capaz de você ter dormido Mas ia acontecer isso, Luan Fique entalado aqui Quando eu não consigo Cumprir um objetivo Assim Agora vai conseguir Vai conseguir Quer ver? Ok, Mega Man Não pise no meu caso Pise no meu caso Pise no seu ponto Um por um Mas não adianta Comigo acontece aí Por exemplo Ah, eu falo assim Eu vou até tal ponto Se eu não consigo Chegar nesse ponto Fique entalado Na garganta Que beleza Errou Errou tudo Gastou munição Parabéns Acho que agora Eu consigo Tranquilo É cheio de sangue As chaves Tomei Ó, consegui defender tudo Caralho Mas que porcaria Vazade Vazade Assim Tiradir Nono Diga Não Apa Que Eu nor defense Eu te vi Que Eu não Que Que Não! O que? Gunner, o que eles estão fazendo? Coloque eles fora do céu! Sim! Eu não tenho mais dano! Eu não tenho mais dano! Eu não tenho mais dano! Eles foram destruídos! O que? Eles ainda estão voando? Talvez terá algum lugar em que não estavaapedo! Os радudeus foram destruídos! Os polêmicos foram destruídos! O Mega Man e os Fogos não tem! Não tem mais dano! Eu não tenho mais dano! Eu não tenho mais dano! Isso é difícil! E o Mega Man! Sim! Eu aposto alto! eu não entro no jogo para postar baixo se eu morrer agora do eletro canal o canal vai ser a última Live vai 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 sumir a história aqui olha a confiança que eu tô em não é possível cara a pessoa morrer não é E aí e hoje já começou bem para aí nem briga com isso não você vai ver cara deixa comigo me acha é mas é o padre então uma delícia em tirando o sangue da rua toda hora ah cara parabéns é mesmo é é sério agora que você foi bem isso e vai virar o boné e chamarinha vai lá não e a nossa olha esquiva ó ó não adianta quando ele sobe lá em cima já era e batendo ruim tá bom vou morrer não e pega no coração as cartas fala aí Gustavo beleza pega no coração das cartas não falei para vocês se não me preocupa não que o canal vai ser apagado hoje não tá vendo aí ó ó vai ficar tranquilo que o canal ele vai aquele o canal vive o canal ainda vive beleza Gustavo como é que tá as coisas cara agarrado aqui ó eu falei cara quando eu falo as coisas eu falei cara o canal não vai ser apagado não adianta não adianta joguinho não adianta cara não zero hoje não gostava amanhã zero é zero sem dúvida aqui eu já passei eu acho que eu acho que aqui eu já passei eu diria talvez 70% do jogo passei hoje amanhã é capaz que a live seja bem menor inclusive bem menor hoje eu fiz quatro horas de live quase falou tá falido exatamente mega mexiz nesse pique é ser maneiro é ser maneiro mesmo pronto agora aproveita porque aproveita agora porque essa é a última vez que vocês vão ver esses bichos aí agora né porque porque a partir de agora que a partir de agora o vilão de fato é um outro cara um bicho que a gente vai enfrentar tá vendo acabou com eles não falei jurou e matou falei cara eu eu meio que consigo perceber quando vou conseguir fazer as coisas e esse foi o momento tem que ser o mega mexiz depois não é mexida zero um monte de vezes o pessoal não aguenta mais não mas uma derrota para os piratas exatamente né vai jogar o led 2 na sequência não na sequência estava querendo trazer o recorde aflu do só que é o metroidvania muito parecido com castellano e sinfonia da noite e muita gente que esqueçam dos próximos negamê eu acho que as pessoas que falecer a pessoa que não conseguiu zerar velho na minha opinião pessoa não entendeu não consigo chegar até o fim desanimou porque é um jogão para para lá parece que o portão central abriu tenho certeza que as respostas para tudo isso estão lá dentro aposta que você pode esperar para ir você quer ir logo não tá ansioso velho é sempre bom tomar uma ideia é tomar cuidado você tinha que estar preparado ok salve apolo boa noite valeu pelo like aí cara a presença os gráficos é bonitão cara mereceu muito bem boa noite vou dormir aliviado ainda bem que não vai deletar o canal é bruno tá vendo quase que eu eu vou ler teu canal olha lá o meu homem é gaminho invadindo o quarto com a luta mando banho aí mega mesmo esse negamento hebraico em falar a próxima vez bata na porta antes de entrar foi mal negamento é complicada hein o canal continua né apolo quase hoje quase que o canal se foi quase que ele partiu uma vez por todas ele a partir aí amanhã amanhã eu ia ter que botar assim é em vez de ser zerando o jogo seria o que é rezerando os jogos né tem que zerar tudo de novo amanhã abriu um novo canal zero tudo de novo deixa eu só fazer o seguinte aqui na subgate não eu vou fazer o seguinte peraí 48 mil antes de encerrar só fazer um negócio rapidão eu não quero ficar tentar é me perder aqui né o que te chamaram aqui é já vou encerrar já gostava já tô eu tô aqui desde as 5 e 15 por aí não porque realmente tá tarde eu vou ter que ser a eu vou fazer o seguinte eu vou deixar eu vou deixar salvo aqui tá ok ok beleza aí aqui e peraí peraí realmente aqui eu vou deixar um state salvo tá porque amanhã já começa daqui aí agora amanhã agora mesmo seguinte agora amanhã é só fazer umas três questzinhas que umas três caixa preta que aparece aí aí no caso depois eu vou juntar dinheiro para comprar mais colete e eu já posso enfrentar o último chefe zerar beleza eu acredito que amanhã talvez antes de três horas acho que será aí pode ser que eu abro horário mesmo mesmo horário cinco e meia por aí beleza pessoal é isso aí tá essa foi a parte 1 do Mega Man Legends tá agora é o seguinte quem quiser continuar acompanhando Live é e vai ser feito invasão e lá no canal do Alan agora tá jogando trilogia Magical Quest do super aqui quiser acompanhar só ficar aí que vai ser redirecionado e beleza obrigado a todos aí valeu todos pela força amanhã pretendo fazer a parte 2 para nós encerrar aqui eu espero todos vocês até a próxima e espero que apareça aí para acompanhar valeu até a próxima pessoal Boa noite e falou acabou o pessoal e essa frase é minha e aí e aí e já posso ir para casa E aí